Olá, Terracos! Gostou dessa, Nene? Poder ser inesperável, hein? Característico. Eu coloquei o Ho-Ho-Ho junto com o Olá, Terracos, cara. Aqui é, pô, aqui é, cara, é criatividade. Remix isso chama. Remix. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Está começando mais um Inteligência Limitada especial do quê? De Natal. Em inglês. Merry Christmas. Merry Christmas, é verdade. Em espanhol. Feliz Navida. Feliz Navida? Em japonês. Em japonês é Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho. Paquito. Pior que ele falou com tanta convicção. Em francês, Paquito. É, Natá-U. Natá-U. E o feliz? É, felizê. Felizê Natá-U. Felizê Natá-U. Me enganou, me enganou. Me passa. Você sabe em francês como é? Eu esqueci como é. Como que é, João? É Joi alguma coisa? Joi, esqueci. Mas vamos ficar com o do Paquito. Felizê Natal. Felizê Natal. Então, Felizê Natal, Feliz Navidad, Merry Christmas, Feliz Natal e... Rogura Natal. Rogura Natal. Então, beleza. Rogura Natal. Hoje, como é uma edição especial, não teremos as perguntas da galera, né? Exatamente. Porque vamos falar sobre Natal. Mas, se você quiser mandar um superchat, dar uma doação para a gente, seja o Papai Noel para a gente, ajude o canal, que você gostou tanto, ficou aqui tantas vezes com a gente pelo ano, manda aqui um superchat para a gente. A gente vai dar preferência para as perguntas dos membros que estão com a gente, também colaborando o ano inteiro. A gente merece dar um agrado nos caras, né? Manda aí que a gente precisa comprar os panetones para a galera. É mesmo, né? Cara, você viu que isso foi um toque. Já senti uma indireta ali. Cara, vou ter que comprar panetone para a galera. Já senti uma indireta. É um para o Lene e dois para o Paquito que come que nem um... Nossa, meu Deus. E panetone de marca, né? Não vai poder ser aquele que tem mago. Vai ter que ser balduco, né? Tem que ser o balducão. Não, ele é da Copiag. O que você vai querer? Tem uns pequenininhos assim, né? Vou ter aqueles pequenininhos aqui. O pior é que eu gosto de panetone com frutinha mesmo. Não, eu não gosto. Não, eu não gosto. Tem que ser chocotone. E vocês? Eu sou raiz, eu gosto com fruta mesmo. Sério? A Laura gosta do chocotone, mas eu gosto do tradicional. E você, Marcelo? Também. E eu arranco as uvas passas. Cara, eles colocam uvas passas em tudo no Natal. Vamos falar disso também, porque... O que é esse negócio com a uva passa? Eu arranco a uva passa de quem der mole, porque eu sou viciada em uva passa. Ah, ele gosta. Eu como uva passa quase todos os dias da minha vida. No frango? Tudo, até no feijão. A uva passa fica longe o ano inteiro. Chega no Natal, minha mãe começa a distribuir uva passa no tudo quanto é lugar, né? Incrível. Você vai dormir, tem uva passa debaixo do travesseiro. É, mas é um bom costume, viu? É um bom costume. Bom costume. Vamos falar sobre costumes, vamos falar sobre mitos, sobre lendas e sobre o real significado do Natal. Então fiquem com a gente, não é, Lene? Exatamente. 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 Estou aqui. Paquito está aí? Estão preparados? Eu estou aqui. Então guardem as dúvidas aí, porque a gente está com duas pessoas muito legais aqui, que o Rodrigo, ele já é sócio. Ele é sócio, não. Ele já veio tantas vezes aqui, que um dia que eu não puder, chama ele e ele apresenta o programa. Demorou. E a Marcela é a primeira vez, e sendo a primeira vez, você vai ser a Papai Noel, que vai ter que me dar um presente. A Mamãe Noel. Mamãe Noel. Seu presente é tão especial que eu que fiz e ele está chegando. Ah, você que fez. É porque quando é Natal, você tem que esperar a chegada. Tá bom. É verdade, é verdade. Então quando chegar aí me dê um toque. Presente não, às vezes é migué dela também. Já teve convidados, ah, está chegando e não chegou. Então vamos cobrar. Vamos cobrar. Esse vai chegar. Rodrigo, obrigado por estar aqui de novo. Está preparado? O prazer é meu. Preparado a gente nunca está, mas a gente finge que está para enganar o pessoal. Mas estou muito feliz de estar aqui de novo. E Marcela, como você nunca veio, fala para o pessoal, dá suas credenciais. É para quem não te conhece, para essa câmera que se apresente, que o Rodrigo aqui já veio bastante vezes, o pessoal já conhece ele. Fale para a sua câmera aqui. Oi gente, eu sou a Marcela Thaís, sou cantora. Bom, sou poetisa, sou conhecida como poetisa cristã, tenho aí mais de 12 anos de trabalho nas redes sociais. Comecei lá no Orkut já. Nossa, na época do Orkut. É, já puxava a orelha da galera da minha geração, já falava sobre relacionamento. Tenho uma das músicas mais tocadas em casamento no Brasil hoje. É mesmo? Estou no meu casamento. Estivei a honra de cantar. A honra foi minha de convidar. Qual que é a música? Fiz ele dançar no casamento dele. Foi verdade, foi verdade. Durão, assim, mas... Durão, assim, mas... Durão, daqui a gente dança igual um robô, mas foi. Já vim aqui, você vai dançar, Rodrigo. E aí... Dá uma palhinha da música, só para a gente... O pessoal deve conhecer, mas eu não conheço. Qual que é a música? Para a maior festa da vida, quem convida é o amor. Linda essa música. O céu acende luzes e nos faz um favor. Vou cantar o refrão. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Ela chama Escolhi Te Esperar. Nossa, eu vou tocar essa música para minha mulher hoje à noite. Não, essa música é linda. Cara, vou mandar para ela essa música. Tem no Spotify, né? Gente, eu tenho 30 e... Agora já tem o meu pai. É nacional, né? É nacional. Eu tenho 36 anos, mas eu escrevi ela em 97, 98 mais ou menos. Você tinha quantos anos? Ah, eu era adolescentezinha. Nossa. E eu já acreditava que um dia... Foi uma carta aberta que acabou virando uma carta aberta, não fechada, porque ela era secreta. Você guardou ela? Guardei ela. Inclusive, meus votos de casamento foi uma carta que eu escrevi na época também para o meu futuro casamento. Tá brincando? Sim. E leu ela no dia do casamento? Li ela no dia do casamento, é. E batia as coisas que você escreveu? Bati, eu fiz os meus votos de casamento. Na doença, na riqueza, vou estar com você. O duro é você ler, olhar para o lado e falar, não... Essa parte é que eu não entendi, que eu também fiz votos de na doença, na riqueza, mas só fiquei na doença, na riqueza até agora. Riqueza, na riqueza... Na pobreza, tô até agora, mas... Riqueza, várias vezes, né? Hoje eu não entendi, mas da pobreza, na riqueza, a gente só fica na pobreza até agora. Eu tô esperando também. Nessa parte dos votos, pelo menos no meu caso, não deu certo. Mas é riqueza de espírito, de saúde. É isso aí. Ajudou, ajudou. É outra riqueza, né? Poeta, poeta. Que música linda, que demais. É, e ela embala muitos casamentos. Fico muito feliz. Inclusive, no clipe, tem o Samuel, que é o esposo dela, tocando violino. É, aí, no clipe original, anos atrás, eu estava noiva de outra pessoa, e aí, a gente brigou no dia da gravação do clipe, e alguma coisa falou no meu coração, que besteira gravar esse clipe com uma pessoa que agora eu não tenho certeza, e ele não sabia que eu tava já querendo terminar. Bateu assim, ó, na semana, com tudo planejado há meses, a gente teve uma briga que caiu um gelo no meu coração, assim. E se tornou o maior amigo do Samuel. É mesmo? É, porque terminou o namoro, e o Samuel teve uma oportunidade. O cara falou, obrigado! Ele nem conhece, mas é o melhor amigo dele. Cara, o cara deve agradecer. Até hoje, assim, até hoje. Maravilhoso, Rodrigo. A pessoa que teve mais coisa na vida é esse camarada aí. Cara, todo ano eu mandaria um presente da casa desse cara aqui, ó, né? Com a fotinho dela, e fala assim, hoje não. Ah, espero que ele não assista esse podcast. E aí você termina? E aí, chegou uma pessoa no cenário. Não, aí eu tinha que gravar, porque eu tinha envolvido um monte de gente já. E o meu amigo, ele era da área, conheci uma galera, assim, super fera. E meio que ele tava me ajudando, sabe? Meio que até colocando do... Ele super acreditava em mim. E ele falou, pagou do bolso até coisa assim, porque eu era quebradaça, assim. Pra mim terminar de pagar o meu algo, eu parcelei em vários cheques, assim. Você que bancou seu próprio algo? Sim, porque, nossa, a gente não tinha... Eu lembro que tinham parcelas de 150 reais, assim, pra pagar as horas, né? E aí eu passei no... Meu amigo me inscreveu num concurso da Petrobras, de música da cidade lá de Brasília. E eu ganhei em segundo lugar e ganhei 8 mil reais. Foi que eu consegui pagar o algo. Nossa! Opa! Tem que dizer que não é a do casamento. Ah, bom. Né? Porque senão seria, ó, né? Deus falando alguma coisa aí, hein? Opa! Aí... E aí acaba fazendo o clipe mesmo? Não, aí eu fiz o clipe, a gente tava mauzão, assim. Nunca contei isso, acho que nem meu marido sabe. E aí chegou uma mulher que ele tinha chamado... Quem tá indo embora agora? Ele saindo aqui. Sai, acabou de sair, pegou o táxi. Aí chegou uma mulher que ele falou assim, olha... Vou chamar uma mulher que entende de cenário e tal. Não conhecia, não sabia o que ela tinha planejado pro cenário. E a única coisa que ela trouxe pro cenário foi um violino sem corda. E colocou, assim, do lado da cadeira que eu e ele estava. Tá. Aí o clipe, acho que o cara da filmagem achou tão lindo o violino. Tava tão poético o violino, porque acho que ela escutou a música. Ah, tem um violino lindo tocando na música. Vou levar um violino, tem um violino sem corda aqui. Não sei nem de onde que ela arrumou. E aí, direto, o cara da filmagem filmava o violino e filmava o meu ex. Filmava o violino e filmava o meu ex. Aí, anos depois, mais de dez anos depois, minha mãe vê o Samuel tocando um violino num vídeo aleatório do Instagram. Sabe aquela coisa que o Instagram te sugere? Porque minha mãe gostava muito de ver músico tocando. Ela conhecia meu pai assim, viu ele tocando na igreja, apaixonou. E aí, ela um dia fez uma oração falando assim, Deus, eu queria encontrar o marido da minha filha, porque ela parece que já tá tarde. Nossa! Colocou Deus na parede e falou, Deus, já tá tarde. Mas ela tinha feito uma arte. Eu noivei duas vezes na vida. Foi bem difícil. Esse anos atrás, bem no início da carreira. E aí, depois, um que ela gostava muito. E ela falava assim, eu acho que aquele que você namorou era o príncipe da sua vida. E ela achava isso. E um dia, eu reclamei assim, nossa, eu acho que eu tenho que casar. Eu dou trabalho demais pra mim, mãe. E eu aqui dirigindo, paro no semáforo, meu carro pifa, fumaça. O pessoal sai do carro, vai queimar seu carro. E nesse momento, esse ex que ela achava que era, tipo, não, eu acho que era aquele lá, mandou uma mensagem pra ela, dizendo, nossa, eu vim aqui pra... Sabe quando... Eu sempre esqueço o nome disso. Quando tem um crime, uma coisa assim, e chama uma pessoa aleatória pra ser júri. É júri, júri. É ser jurado, né? Tinham chamado a minha vizinha, minha melhor amiga, e ele na cidade. E os dois tinham se encontrado naquela manhã, e aí ele mandou uma foto. Olha cá, eu tô com a melhor amiga da Marcela aqui. Aí a minha mãe viu assim... Não, eu estava na parte da manhã. Aí ela falou assim, nossa, mandou uma mensagem agora e o carro pegou um fogo. Aí ela falou assim, ah, desculpa, eu não posso falar com você? Embora ela gostava muito dele, né? Porque a gente teve um problema aqui na rua. Onde vocês estão? Ah, eu tô em tal lugar. O cara apareceu lá, assim, minutos. Me salvou daquele dia. Aí eu falei, ah, isso aí, né? Eu acabei de reclamar. A gente achando que bênção vem através de reclamação, né? Acabei de reclamar e já é agora, né? Não que ele não seja uma bênção, mas ele não era a minha, entendeu? E começamos a se relacionar. Nisso, não deu certo. E eu falei, mãe, na boa, nunca mais, assim, incentiva as coisas que estão dando muito errado. Eu acho que eu vou... Aí eu, sem brincadeira, eu reformei uma casinha que meu pai me deu e eu chamei ela de casa de solteira. Quando eu terminei a reforma, eu falei, mãe, tá tudo bem. Olha, vários na Bíblia não casaram. Tá tudo bem. Eu posso ficar feliz. Eu tô assim, ó, eu e Deus aqui, ó. Eu fico aqui na minha casa de solteira. E dei esse nome. E meus amigos sabiam disso. E aí, quando eu terminei de colocar, acho que a última torneira, a última coisa que precisava colocar na casa, a minha mãe viu esse vídeo dele tocando violino. E ela disse que bateu na hora. Nossa, esse é o tipo da minha filha. Aí começou a curtir as coisas dele. Aí ele foi ver, o que é essa senhora curtindo minhas coisas, né? E aí, ele foi ver que, na verdade, era a mãe da menina que, três anos atrás, ele tinha visto na foto de um amigo e tinha falado a mesma coisa. Pô, essa garota é muito meu tipo. E aí foi assim. Minha mãe era pastora, ele se ofereceu pra tocar na igreja, foi tocar na igreja, e eu já tava noiva. Só que no dia que ele foi, eu e esse rapaz tínhamos brigado, eu tinha descoberto uma coisa que eu não tinha gostado, e eu tinha decidido também, já dentro de mim, que não ia casar mais. E foi engraçado, porque o que ele pregou na igreja era exatamente o erro desse meu noivo tinha cometido, que só eu sabia, e só a minha mãe também sabia, e foi bem constrangedor. E aí a gente terminou, e eu falava, mãe, não quero não, não me apresenta ninguém. Então ela chamava ele de novo pro culto, e eu não queria ir. Aí ela colocou eu pra pregar, e ele pra cantar no culto, agora você vai. E aí finalmente eu conheci ele, e desde o primeiro dia a gente não parou mais de conversar. E ele é um violinista de mão cheia. Olha só, hein? O violínio tava no vídeo já, né? É, o violínio já tava lá. Já pensou. Então quanto tempo? Juntos? Dois anos casados. Olha só. Que história legal. Três anos. Eu sou ruim de números. É três? São três? Vai fazer três. É, trêszão. Tem três anos. Eu não sei. Passou rápido demais. Eu não sei essas datas. E Deus abençoe o meu, porque o Samuel eu conheço há muitos anos, por uma coincidência da vida. Foi seu aluno. Foi meu aluno. Foi meu aluno na faculdade de teologia. E antes de ser meu aluno, olha que interessante, quando eu me tornei adventista, a primeira lição que eu ouvi numa escolinha, a gente chama Escola Sabatina, que é o equivalente à Escola Dominical das Igrejas Evangélicas, ou o Catecismo da Igreja Católica, foi uma lição que a mãe dele passou quando ela ainda era estudante. Ela estava estudando no IAE em São Paulo, ela foi lá, foi a primeira vez que eu vi a mãe dele e a avó dele, né? A irmã Bela. E aí, depois a mãe dele casou com o Érif, e a gente ficou com aquela amizade, aquela coisa, desde Belo Horizonte, isso foi em Belo Horizonte, e depois o Samuel chegou pra fazer teologia, e ficou mais próximos ainda, a mãe dele também cuidava do lar de meninas, da Golden Cross ali. E aí depois eu conheci a Marcela por esse clipe antigo, eu também me apaixonei com a música, achei a música linda. Você era solteirão. Solteirão, e todo mundo que ouve aquela música fica também fazendo prognósticos, né? E até que um dia eu soube que eles estavam namorando, soube por alguém, porque eu já estava distante do Samuel nessa época, acho que vocês estavam em Brasília, se eu não estiver enganado aqui, e vocês estavam namorando, olha, o Samuel está namorando a Marcela Thaís, ah, puxa, que legal e tal, mas a gente não se falava mais, até que no meu casamento, Laura também apaixonada pela música e tudo, falei assim, nossa, quem a gente vai chamar pra cantar? E os dois olharam, nossa, você pensou se a Marcela Thaís pudesse chamar, eu fico sem graça, né? O Samuel já tem muito tempo que eu não vejo tudo e tal, aí eu falei assim, ah, eu vou conseguir o telefone do Samuel, aí eu consegui, acho que ou eu tinha, eu consegui com a Marlene, a mãe dele, aí mandei uma mensagem, falei, olha, eu nem sei, porque assim, a gente fica com um pouco de receio, eu explico por qual razão. Eu imagino muito a situação dos músicos, que muita gente assedia cantores pra cantar em casamento e tudo mais, e às vezes a pessoa não tem agenda, não está à vontade, e pra mulher é mais complicada, mais complicado, corrigindo português, porque cada casamento que ela vai, ela vai ser filmada. É. É um vestido diferente. Ai, o vestido. Essa situação toda. Então eu fiquei assim, meio sem graça, tudo eu, ô Samuel, tal, se a Marcela, a gente gosta dela, mas assim, a gente fica à vontade, e tudo. Ela falou assim, não, a gente vai com o maior prazer, eu até perguntando os cursos, eu falo, não, a gente quer dar de presente isso pra vocês, e eu tive o prazer de tê-la cantando lá, o Samuel tocando, e foi muito bonito, agora, eu, eu recomendo, eu recomendo também que assistam o segundo clipe, que você fez. Ai, nós fizemos uma nova versão, agora nota. Essa versão tá muito bonita, independente da história que ela contou, a segunda versão está muito melhor do que a primeira. Aí ele toca o violino. Aí ele toca o violino, aí o violino não está mais sem corda, viu? Agora tem uma mala sem alça, agora o que significa isso, eu não sei. Tem mesmo? Tem uma mala? Ah, tá. Mas no primeiro tinha uma mala sem alça que aparece. Sem mala, sem mala, mas... Tinha uma mala no primeiro? No primeiro tinha uma mala sem alça. Tinha umas malas sem alça. Tinha uma mala sem alça lá, não sei se isso é alguma coisa profética também. É, vai saber, né? Você acabou de ter uma revelação a mais sobre o meu primeiro clipe. É, aqui hoje, nesse programa tem uma mala sem alça. É mesmo? É, cara. Eu vou deixar aí que vocês pensem quem poderia ser. Eu não vou ser intriga. Pessoal que fica pedindo aí as panetone, chocotone aí. E vamos falar de Natal, então. Rodrigo, Marcela, eu queria saber, primeiro, a importância do Natal na vida de vocês. Para mim, sempre foi um momento que, desde criança, eu tinha uma alegria muito grande que a gente ia para a casa da minha avó no interior e juntava toda a família da minha mãe junto. Cara, era muita gente em duas casas lá em Barbosa. Era, cara, uma criançada correndo. Minha avó fazendo comida junto com as tias. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito boa, né? Porque eu ia para o interior, subia na árvore, na goiabeira, e brincava, não sei o quê. E tem a troca dos presentes, toda a família. E depois que você fica velho, que você entende o que tinha, né? Tinha as brigas de família, você não entendia, às vezes, porque alguém não ia. Mas quando você é criança, tudo é só coisa boa, né? Qual é a importância do Natal na vida de vocês, antes de mais nada, assim? Bom, é engraçado. Eu, como criança, eu já tive esse misto de alegria e angústia com o Natal. Porque o lar de onde eu vim não era uma coisa muito feliz. Havia relacionamentos um tanto tóxicos. Às vezes, humilhação de um parente pelo outro. Então, eu tinha aquele lado do glamour, do presente, da espera. Mas tinha aquele lado triste também. E isso na minha própria experiência. Porque a gente sentia, às vezes, um desentendimento de família, meu pai sendo humilhado pelo irmão dele, essa coisa toda e tal. Então, havia esse tipo de coisa. Eu sentia isso na pele. Você conseguia sentir na mesma criança? Sim, sim. E sobrava para mim também, como criança. Além disso aí, eu tinha também uma sensibilidade para o que acontecia fora da minha casa. Porque parece que, eu vou dar uma ponte para hoje e volto para o passado, parece que tudo o que acontece perto do Natal tem proporções maiores de sentimentos. Perder um ente querido no mês de março é uma coisa. Perder um ente querido no Natal, ou próximo ao Natal, a dor é muito maior. Doença. Doença, qualquer coisa. Parece assim, a sensação que passa é que o mundo não está nem para você, porque todo mundo está comemorando e você está enterrando alguém. Então, eu via crianças pobres, aquela coisa toda, e parece que a pobreza ficava mais trágica. Então, eu confesso que emocionalmente falando, por experiências particulares e por olhar o muro, o Natal sempre foi um misto para mim de alegria e tristeza ao mesmo tempo, de celebração e melancolmia. Um sentimento misturado. Até hoje, eu confesso que eu não me desfiz muito desses dois sentimentos. Eles andam em paralelo, por mais paradoxal que seja a minha declaração aqui. Não entendo. Muita gente já me falou isso, que tem esse sentimento de tristeza junto com alegria no Natal. Agridoce, quase, eu diria. Exato. E para você, Marcela? Ah, o meu último Natal foi o primeiro sem a minha mãe. Eu perdi a minha mãe para o Covid. Ela era bem jovem. Foi bem difícil, porque foi até uma amiga para me ajudar, que inclusive passava Natal também na minha casa. Então, minha mãe sempre montava as mesas. Minha mãe era bem assim, ligada a isso, né? As ceias, as comidas, uma mesa bonita. E aí, ela até, eu lembro de estar de pijama perto da ceia e não ter forças para montar a mesa. E ela falou, vamos, eu vou lá pegar o prato que você quer. Você quer esse prato aqui, azul? Você quer o vermelho? Vamos, nós vamos montar. E aconteceu. Eu acho que o Natal é isso que o Rodrigo falou. É um misto e eu acho que é ressignificar. Eu acho que essa oportunidade, porque a gente coloca vírgulas o tempo todo. Graças a Deus, a vida nos dá a oportunidade de colocar vírgulas, né? Esse respirar. Mas eu acho que dezembro é um ponto que você tem a oportunidade. Porque eu acho que a gente que gosta de escrever, a gente, se não coloca um ponto uma hora, não consegue escrever uma nova história. Todo novo capítulo ou o que seja, ele começa após o final de algum. Começa com um novo parágrafo. É. Então, a gente precisa encerrar. Eu acho que o Natal é essa oportunidade da gente fazer um balancete, um balanço. e por isso que eu acho que vem e traz muita coisa. Então, só que o bom é que graças a Deus, por mais que o Natal teve esse peso de saudade, eu casei no dia 1º de dezembro. Então, é como se todo dezembro eu lembrasse que o melhor presente que a minha mãe me deixou foi o meu esposo. É. E eu acredito muito que Deus prepara a gente para o sofrimento, sabe? Que Deus não prometeu que as coisas iam ser fáceis, mas Ele prometeu que estaria conosco. Então, dezembro tem também esse misto para mim. eu sinto saudade da minha mãe que o Natal era muito a imagem dela, mas agora eu tenho um novo lar, eu tenho uma responsabilidade de preparar o meu ninho agora porque eu também vou ser mãe que eu vou montar para os meus futuros filhos. Então, eu tenho que ressignificar o Natal. Eu acho que a vida é isso. Vários vírgulas e vários pontos. E com um detalhe aqui, é o evento histórico que deu origem à celebração do Natal, mesmo que depois a gente vai falar da data, mas vamos falar do nascimento de Cristo, o evento histórico que deu origem à celebração do Natal é que me permite hoje ouvir uma história de luto sem entrar em pânico porque eu sei que não é adeus, é até logo. Sim, é verdade. Agora, se o evento histórico que deu origem ao Natal for apenas uma lenda, um mito, uma coisa sem sentido, aí realmente eu não tenho nada para dizer, para te consolar, nada absolutamente, nem para você, nem para ninguém que está nos ouvindo agora e passando por uma provação, seja de um luto, seja de um outro tipo de dor qualquer, ou seja, o evento histórico que deu origem ao Natal é que dá significado à minha vida. Eu acredito que é da Marcela. Vamos falar desse evento histórico, então, o nascimento de Cristo. A gente ouve falar isso mais recentemente, antigamente a gente acreditava realmente que 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu e tal, depois a gente entende que não, foi uma convenção. por que aconteceu essa convenção e quando se tem, se acha ou se tem uma evidência histórica de quando foi o dia ou seria qual o mês, como que a gente está nessa parte de estudo? A convenção, ela começa no quarto século, no período bizantino ali, na era constantiniana, quando o cristianismo se tornou institucionalizado por Roma. Porque a igreja cristã, se eu fizer uma linha aqui, ela passa por várias fases. Você tem o período apostólico e que a igreja não era reconhecida, ela era religião não lícita, porque ela não tinha o direito de funcionar... Ah, era uma coisa escondida. Não era escondido, mas não era autorizado. A perseguição aos cristãos não foi um contínuo. Houve momentos em que os cristãos eram perseguidos, momentos em que havia uma calmaria. Havia perseguições que eram localizadas, havia perseguições que eram generalizadas. Por exemplo, a perseguição de Nero foi uma perseguição que aconteceu em Roma, propriamente, e começou a espalhar para a Ásia Menor. A perseguição de Cláudio, que veio antes de Nero, foi só com os cristãos de Roma. Depois, Herodes Antipas, perdão, Herodes Agripa, começa a perseguir os cristãos que estavam na região de Israel. depois, depois você tem Domiciano, que persegue os cristãos na Asa Menor, aí João vai para ele de Pátimos, essa coisa toda. E quando chega a época do segundo século, os cristãos eram proscritos em quase todo o Império Romano, mas a igreja continuava crescendo. No quarto século, vem Constantino. Constantino, pretensamente, se converte ao cristianismo e se torna o primeiro imperador romano cristão, pretensamente. Porque os historiadores acreditam que Constantino deu um golpe político, ele nunca se tornou cristão de fato. Ele jogava em todos os lados. E conveniente. E conveniente. Roma estava dividida, você tinha os seguidores do mitraísmo, que era o culto ao Deus Sol, você tinha os cristãos, você tinha os judeus e tinha outros grupos rivais ali. E o próprio Constantino, para assumir o poder, estava numa rivalidade contra Maxêncio, porque Roma tinha sido dividida entre a parte oriental e ocidental. Então ele consegue unificar todo mundo através de uma estratégia política e usa como elemento de unidade o cristianismo. E pretensamente ele se torna cristão. Mas ele traz para o cristianismo um sincretismo com as religiões pagãs. Um desses elementos que ele faz é justamente a união. Quando a gente diz ele, é bom esclarecer que é a mesma coisa de eu falar assim que Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Mas Juscelino Kubitschek não assentou tijolo, ele não era pedreiro, não era arquiteto, não era... Foi sob a administração dele, mas você tem Lúcio Costa, Niemeyer. Então o Constantino tinha uma equipe por detrás dele, porque o próprio Constantino em termos teológicos, ele não sabia para onde o que o tiro estava dando. Ele era um analfabeto, inclusive no sentido de ler e escrever. O concílio de Nicéia foi convocado por ele, mas ele nem sabia o que estava sendo discutido ali. Mas nesse questão de Juscelino construiu Brasília, Constantino mudou o cristianismo, todo mundo entendeu o significado da frase agora, há uma mistura entre Jesus e Mitras. Tanto é que se qualquer pessoa de casa der uma gulgada, colocar assim, Deus Mitras, Mitras, M-I-T-R-A-S, Mitras, que é o Deus Sol, as primeiras imagens de Mitras mostram Mitras com uma áurea na cabeça, uma auréola com raios assim que é o Sol. E as primeiras imagens icônicas de Cristo depois das catacumbas de Roma são Cristo também com os raios do Sol, que depois virou aquela auréola dos santos. E Cristo começou a ser agora cultuado como o Deus Sol, numa simbiose. E nessa questão, o dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, ele mostra o solstício de inverno. O que é o solstício? O solstício de inverno é o período em que o Sol está mais alto em relação à Terra. É o solstício de inverno. E é a época, segundo a mitologia do mitraísmo, que nasce o Deus Sol. Então, como já tinha essa festividade pagã, e Constantino estava cristianizando o Império por motivos políticos, não por conversão genuína, ele pensou, eu vou fazer uma mescla dessas duas datas aqui. Já que a gente não tem a data que Jesus nasceu, vamos colocar Jesus nascendo aqui nesse dia. A gente pega, os pagãos ficam felizes em continuar comemorando, os cristãos também agradam todo mundo. E outras festas que foram atreladas é o calendário da igreja, o próprio carnaval. Por que cada ano o carnaval cai numa data diferente? Por causa do calendário da igreja. porque o carnaval deveria ter carnaval, 40 dias de penitência e a Semana Santa, que é a chamada quaresma. E como a Semana Santa foi também alterada a Páscoa para ser o segundo domingo da primavera do Hemisfério Norte, então você conta o domingo de Páscoa, 40 dias antes que a quaresma, aí você vai cair na quarta-feira de cinzas que é o carnaval. Então, poucas pessoas sabem, mas o carnaval, que é uma festa completamente pagã em todo sentido, ela faz parte do calendário eclesiástico do catolicismo. Mas com esse nome carnaval, não? Não manteve nome, manteve o nome carnaval, só que eles colocaram no carnaval algumas coisas assim, na época, que a igreja também começou a crescer, pegar poder e muitos bispos agora, aquela questão, você se vende pela política, pelos benesses, então dizia, olha, tudo bem, nós não vamos proibir a festa do carnavales, alguns pensam que a etimologia seria o que vale a carne, o vale da carne, tem algumas referentes a carne, carne não no sentido de comer carne, mas no sentido de carnal, de promíscuo, antirreligioso, profano. Se entregar aos desejos da sua carne. Aos desejos da carne. Então, vocês façam isso, mas aí 40 dias, exatamente, mas era a festa do Baco, a festa do Baco, o Dionísio, o Deus do Vinho. É a evolução dessa festa. Exatamente. Tanto é que o Baco, na mitologia, ele que dá o acesso pra Saturno, Saturno, quando Saturno, Saturno era o pai de Júpiter, que era o Zeus, aí veio o sábado de Aleluia. O sábado de Aleluia. Aí o sábado de Saturno, por isso que o sábado em inglês é Saturday, o dia de Saturno, se torna sábado de Aleluia. E a quarta-feira, aí já vem como é essa quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? Porque aí a pessoa tem que se arrepender de todos os pecados que ela cometeu no carnaval. Nossa! Coloca cinza na cabeça e começa a quaresma. Antagônico, né? Antagônico, né? E aí a questão é, claro, se eu sou o único vendedor de jujuba e coloco que por inteligência limitada ter sucesso tem que ter jujuba e que eu tô feito, né? Claro. Todo programa você tá pegando jujuba. Então a igreja começou a ganhar muito poder nessa época. Foi inteligentíssimo da parte dele, né? Exatamente. Nesse sentido que surge o Natal. Aí depois o Natal vai tendo algumas... E ele tem uma aceitação rápida? Rápida. Isso foi rápido. Aliás, uma coisa que assombra os historiadores é que os cristãos até Constantino eram perseguidos, proibidos, proscritos. Mas quando vem as benesses de Roma eles assumem o poder e até uma coisa... Só cresce. O Paulo Freire falava da dinâmica do opressor oprimido. Todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assumiu o poder. Os cristãos que eram oprimidos quando assumiram o poder começaram a oprimir. E começaram agora... Todo mundo que questionava os dogmas da igreja era perseguido também, era atacado. E aí nessa época o Natal começa a ter o agregamento, não sei se o correto seria dizer isso, de outras simbologias. Por exemplo, você vai ter lá na frente o Santa Claus que vai virar o Papai Noel. o Santa Claus se eu não me engano eu acho que ele é da Noruega, é dos países nórdicos. Já existia essa ideia que era um velhinho. Era um velhinho. Ele fazia ação social. Na verdade era Nicolaus o nome dele. Claus era o nome saxônico. É Nicolaus, São Nicolaus. E ele na época ele distribuía presentes para as crianças. Aí a igreja o canonizou, virou Santa Claus em inglês, como fala Santa, Santa Claus. E Papai Noel, se eu não me engano até em francês é joie noel. Estava tentando lembrar o Feliz Natal em francês. Natal em francês é noel. A palavra noel na verdade significa natal. Em latim e frances natales, em noel em francês acabou influenciando a língua portuguesa e a gente chama de Papai Noel. Que em Portugal é Pai Natal. Pai Natal. Em Portugal é Pai Natal e em francês é Noel. Então essa que é a história do Papai Noel que o nome dele seria na verdade Nicolaus ou Claus. Entendi. E falando do a gente sabe mais ou menos quando Cristo nasceu? Que mês? Que dia? Ou é impossível saber? O mês dá para a gente chutar mais ou menos. Eu até esqueci de não sei se dá como o podcast a gente vai pegando a coisa e falando. Lene, eu vou te mandar uma imagem aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma imagem para o Lene aqui e nós vamos salvar fotos. Aí se o Lene conseguir colocar essa coisa fica mais fácil a gente pegar aqui. Lene. Aqui gente, é assim que é... Não sei se o pessoal sabe o verdadeiro nome do Lene, né? Eu revelo aqui. Anselmo. Ele não tem cara de Anselmo, cara. Tinha um pai da igreja famoso chamado Anselmo de Cantuária. É verdade. Anselmo de Cantuária. Quanto você falaria que o Lene é Anselmo, cara? Pior que eu conheci ele como Anselmo. Eu fui descobrir que eu fui para o Lene quando eu entrei aqui. Não está indo aqui fácil, olha. Essa imagem aqui, olha, minha internet está ruim aqui. Vê se você consegue pegar aqui. Você quer que eu mostre aqui? Será que dá para pegar aqui? Dá, quer ver? Será que vai ficar boa a cena? Ele projeta ali, ele tem como projetar ali, né? Vê aqui, mas, mas, ó. Deixa ele tentar ver lá, qualquer coisa ele manda para si mesmo lá para o airdrop, alguma coisa assim. Enquanto ele vai pegando essa imagem ali, eu vou ler na Bíblia a hipótese da época em que Jesus nasceu. Tá bom. E para começo de conversa... Tem o lance da estrela, né? Da estrela que os magos seguiram e tudo, só que a estrela não dá nenhuma ideia e a indicação, mesmo porque a estrela é o que tudo indica na tradição mais antiga patrística, não era uma estrela, nem cometa, nem meteoro. O que que é? Eram anjos. Ah, é? É, no segundo século nós já temos essa informação que eram anjos. Agora, quando a gente vai no Evangelho de Lucas, tem algumas informações aqui. Para começo de conversa, não pode ser em dezembro que Jesus nasceu. Por que razão não pode ser em dezembro? Daqui a pouco eu vou pegar essa linha aí. Porque a Bíblia fala que os pastores estavam nos campos com os seus rebanhos ao ar livre. Não pode ser por quê? É frio. Ah, tá. É o mês de Tamuz em hebraico. É um mês frio, então os pastores não iam ficar ao relento com as ovelhas. Não tem sentido um negócio desse. A viagem de José com Maria também para Belém, porque eles vieram por causa do censo, também não faz sentido ser no inverno, porque Roma não ia fazer censo no inverno. Tá certo? Então, quanto seria? Olha o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim, nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Para quem não sabe em casa, esse Zacarias é o pai de João Batista que era parente de Maria, mãe de Jesus. Tá certo? Então, Jesus nasceu pertinho do nascimento de João Batista. havia meses de diferença entre um e outro. A Bíblia fala isso. Tá certo? Porque quando Isabel estava com seis meses de gravidez, Maria recebeu o anúncio do anjo. Aqui está em Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim, olha, no sexto mês, sexto mês da gestação de Isabel, mulher fica grávida nove meses. Então, a diferença é pouca entre eles. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem que estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi com o nome era José. A virgem se chamava Maria. Então, vamos fazer uma conta. Isabel estava grávida de seis meses quando Maria concebe Jesus. Lembrando que conceber não é dar à luz, conceber é gerar no ventre. Então, se eu coloco assim, João Batista está seis meses à frente do nascimento de Jesus. E quando nasceu João Batista? O versículo que eu li anteriormente fala que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. O que é o turno de Abias? Quando a gente vai para a 1ª Crônicas, capítulo 24, versículo 10, ali fala que Davi fez uma coisa durante os 12 meses do ano. Ele separou os 12 meses do ano em 24 turnos de sacerdotes. Então, cada sacerdote deveria ficar oficiando por 15 dias. Então, são 12 meses, 24 turnos. Lembrando que cada mês tem 30 dias. Então, qual que era o turno de Abias? Vamos à 1ª Crônicas 24, verso 10. 1ª Crônicas 24, versículo 10. Vai me dar essa resposta. 1ª Crônicas 24, versículo 10. Fala aqui, a 10ª Quinta, perdão, versículo 10. A 7ª para Acós, a 8ª para Abias. Então, Abias estava no 8º turno. Esse 8º turno, lembrando que são 2 por mês, então seria no 4º mês. Tá certo? Agora, mais uma informação importante. O calendário da Judéia não começava como o nosso em janeiro. Isso é uma alteração romana. eles começavam na primavera. Na primavera. Que equivaleria ao mês de março, abril do nosso calendário. Então, se eu pegar essa rosa do tempo aqui... O Kito, coloca para o pessoal aí também, em casa. Se o pessoal puder ver, olha bem, março, abril, está vendo? É o primeiro mês de Nissan. O que é Nissan? Nissan é o nome do mês em hebraico. Achei que era o carro. O Nissan, deu o carro Nissan. E o curioso notar também é que os meses deles têm nomes babilônicos. Ziv, Sivan, Tamuz, que é o nome de um deus pagão. Abe. Abe, Elul, Etanim, Bul, Kislev. Kislev é... Ah, perdão, eu até falei que é a hora Tamuz, dezembro, eu me confundi. Kislev, que é o mês de dezembro. Kislev. Ou Kislev ou Kislev em hebraico. Que o U e V é meio... É, exatamente, a mesma letra. Então vamos pegar. Se o mês começa em Nissan, Certo. Então olha, o que vocês estão vendo ali? O mês 1, olha lá. Mês 1 Nissan, mês 2 Ziv, mês 3 Sivan. Tá. Estão vendo? É. Por que está 1, 2, 3, 4? Os turnos. Lembra que cada mês tinha dois turnos de sacerdote. De acordo com o que nós lemos em Segundo Crônicas, o turno de Abias era o sétimo. Então ele estava no quarto mês, mês de a mês. Então João Batista... Que é o começo de... É o final de junho. Final de junho, começo de julho. É. Tá certo? Então aqui é o que está em Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias do rei Herodes, aqui Isabel ficou grávida de João Batista. Tá. Tá bom? Aí conta... Então eu sei que Isabel ficou grávida de João Batista entre junho e julho. Certo. Com seis meses, Maria fica grávida de Jesus. Então vamos contar lá. Então vamos pra onde? Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Da onde? Aqui olha, o sexto mês de gravidez de Isabel. Tá vendo lá? Então bateu em... Bateu em no mês de... Mais ou menos no mês de Tebeto e Sebato, que seria entre janeiro e fevereiro. Tá. Tá certo? Então ali Isabel tem os seis meses e Maria fica com ela. Nove meses. Tá. Tá bom? Três meses, né? Porque seis mais três dá nove. Então João Batista vai nascer no mês de abril. Tá. Olha lá. Pra eu dar três meses aqui eu vou dar ao João Batista. E Jesus? Agora é só eu contar. Nove meses a partir dali, Jesus vai nascer em outubro. Nossa. E outubro tá todo sentido na... Não sei se pro pessoal ficou didático como eu expliquei aqui. Sim, sim. Ali, né? Então Jesus nasceu por volta de outubro. Agora quando de outubro... É o mês de bul. Mais ou menos... Mais ou menos outubro... Pega um pedaço de outubro e um pedaço de novembro. É. Entre outubro e novembro. Pô, se ele nascesse oito de novembro que é quando eu nasci... Já pensou que legal, hein? Nascer no mesmo dia. Pois é. Agora olha que interessante uma coisa ali. Eu não sei agora o dia que Jesus nasceu. Não tem como saber. Não. O máximo que eu posso chegar é ao mês. Entre o finalzinho de outubro e início de novembro. Que é a época do outono. Outono não é uma época muito fria. Não é uma época muito quente. Os pastores ficam pra fora. Ficam pra fora. E é uma época que as viagens ficam mais agradáveis. As melhores épocas de viajar no Oriente Médio são a primavera e o outono. O outono é melhor ainda do que a primavera. Porque a primavera geralmente é a época que você começa o plantio e tudo mais. Outono é a época da colheita. O pessoal já colheu, já tá com o dinheiro no bolso. São as épocas das viagens na época do Oriente Médio. Então faz todo sentido Roma estabelecer um censo nessa época que era a época mais fácil das pessoas viajarem. Se eu falar em linguagem atual... Porque tem o lance do censo, né? Exatamente. É a época atual. Por que o pessoal aproveita dezembro para vender mais? Ah, porque o povo vai receber o décimo terceiro. A primeira parcela do décimo terceiro. A segunda parcela. Então o Roma sabia que essa era a época melhor para o povo viajar porque eles já tinham feito a colheita e já estavam com o dinheiro no bolso. Já tinham vendido, já tinham guardado ali. Então Jesus nasceu entre outubro e novembro. Agora o dia eu fico devendo para a galera. Espero que tenha sido lá perto do dia 6 que é o meu aniversário. O Lênio é dia 9 e eu sou dia 8 e você é dia 6. Olha lá. Está todo mundo aí. E em que parte fala do censo? Que estava rolando o censo. É o próprio livro de... O próprio livro de... Tanto o Evangelho de Mateus fala o seguinte aqui. Quer ver? Só um minutinho aqui. Perdão, é Lucas mesmo. Essa versão está em Lucas também. Só um minutinho que eu abri aqui para vocês. Lucas fala do censo aqui. E o censo é parecido com o censo de hoje. Os caras chegavam e queriam saber quantas pessoas, quantos animais... Exatamente, por causa de impostos. Quantos animais... É, para o imposto. Para cobrar imposto. Porque Roma tinha aquele critério. Vem cá, tem muita gente aí para pouco imposto. Ah, vão pagar mais. Exatamente. Naqueles dias... Eu estou lendo Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recenciar-se. Este foi o primeiro... Esse primeiro recenciamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Nós temos, pelo menos, uns 14 restos de documentos de censos romanos. E nós temos a informação que, de fato, o censo ocorria com a obrigatoriedade da pessoa voltar para a casa dos ancestrais dele e contar ali. Ele teria que... Ele teria que voltar para o domicílio dos pais. Por isso que José volta para Belém, porque ele é de Belém. Nós temos apenas um problema com a data do censo, porque o censo joga muito tempo antes de Jesus, pelo que a gente tem de 14 em 14 anos, esse censo de Roma. Ah, não era todo ano, então. Não, não era todo ano, não. Era de período em período. Pelo menos de 14 em 14 anos. Então, tem algumas questões ainda cronológicas. Agora, uma coisa eu posso afirmar para o pessoal em casa. Jesus nasceu antes de Cristo. É mesmo? É certeza isso? É verdade? É verdade? Jesus nasceu antes de Cristo. Eu não sei porque vocês estão admirando. O pessoal assiste os Flintstones. É. A infância toda, os Flintstones celebrando o Natal na Idade da Pedra. Que não tinha nasceu. Que não tinha nasceu. Ninguém escreveu lá para o Hannah Barbera questionando isso, né? Mas vamos explicar, então. Então, ano zero... Não existiu. Não existiu. Jesus já tinha quantos anos, mais ou menos, o ano zero? Aproximadamente uns dois. Não tem o ano zero. Certo. Mas foi o seguinte. Deixa eu pegar primeiro de onde surgiu esse negócio de antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, era isso que eu ia perguntar. No quinto século, teve um cronologista, cronologista é quem trabalha com história, datas, chamado Dionísio o Exíguo, ou Dionísio o Pequeno. E ele resolveu datar as datas do Império Romano, que agora já era cristão, cristianizado, já era pós-Constantino. Ele resolveu datar em antes e depois de Cristo. E ele foi calcular a data do nascimento de Jesus. Até então, entre os vários métodos, vários calendários que havia, havia o calendário romano que ele datava tudo a partir da fundação de Roma. A gente tem muito documento antigo que está assim. Isso aqui aconteceu no ano 300 AUC. O que significa a sigla AUC? Ab Urbi Conditia, a partir da fundação da cidade de Roma. Então, ano 1, após... Ano 1 AUC, ano 2, 3, 4. E ele achou que Jesus tinha nascido no ano 746 AUC, a partir da fundação de Roma. Só que Dionísio cometeu um erro de aproximadamente 4 ou 5 anos. Está certo? Entre 4 e 5 anos, mais ou menos, ele cometeu esse erro. Esse erro só foi descoberto posteriormente, porque hoje a gente sabe que o ano mais provável da morte de Herodes foi o ano 4 a.C. Herodes morreu provavelmente no mês de agosto do ano 4 a.C. Se Herodes mandou matar as crianças em Belém, então Jesus tem que ter nascido antes da morte de Herodes. Se Herodes morreu no ano 4 a.C., tem que retardar o nascimento de Jesus em pelo menos 4 anos. Tanto que Maria voltou porque ficou sabendo... Porque Herodes tinha morrido. E quando Herodes manda matar as criancinhas em Belém, a Bíblia fala é que ele mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Isso significa que Jesus poderia ter até 2 anos de idade. Então Jesus pode ter nascido entre o ano 6 e o ano 4 a.C. Olha só. Tá certo? Aí você pode perguntar por que os historiadores não corrigiram isso? É porque ia dar tanto trabalho. Imagina o trampo. Aí o pessoal acabou deixando mesmo, mas nós não estamos no ano 2022 depois de Cristo, não é verdade? Não dá pra gente corrigir primeiro que a gente não sabe se são 4, 5 ou 6 anos de erro que nós temos. Segundo que é apenas no deslocamento do fato. Não vai alterar nada. Nada da crença. Nada da crença. E terceiro que a história às vezes deixa alguns erros ficarem aí. Por exemplo, nós chamamos os índios do Brasil de índios, mas esse é um erro bem intencionário porque tanto o Cabral aqui como o Colombo lá... O cara confunde. Fala, vocês são da Índia, né? Não, não, Brasil... Não, nem era Brasil, né? Não, a gente é daqui. Ah, índio, tá bom. Então, fica índio, né? Índio ficou até hoje aí. E os caras não corrigiram o erro. Até hoje? Até hoje estão falando índios pataxós, índios guarani. Eles não são índios no sentido... Porque o índio é da índia, né? É, agora corrigiram para indígena, né? Indígena, é. Palmeiro de Finário. A gente acabou deixando o nome... Indígenas, né? Indígenas. A gente acabou deixando por aí mesmo e tudo. Originários ou originais? Originários. Originários, é. Originários. Originais eram os originais do samba, né? Exato, exato. Saudoso Mussum. Mas, Rodrigo, então vamos mudar esse contexto se foram quatro anos antes de Cristo ou seis. Mas como que estava a região? Quais eram os costumes? Essa época do Natal como que era? Não tinha essa época do Natal. É, mas essa festa apagando o solstício. Não, não. Isso vai surgir em Constantino 400... Ah, nem depois. Então não existia nada... Nada, nada de pagão. Porque o Constantino vai fazer essa mescla de cristianismo com paganismo. O Constantino ele assume o poder em 313, depois de Cristo. Então, essa época que seria em dezembro não existia uma festa... Não. Nada. Não existia nenhuma festa na época, nada. Zero festas. Zero festas. Bom, detalhe. Se a gente considerar que Jesus nasceu entre outubro e novembro, havia algumas festas judaicas ali, por exemplo, a festa do Yom Kippur, às vezes podia cair em setembro ou outubro, dependendo do calendário, que era o dia da expiação. Você tinha a festa das cabanas, que o Sukkot dos judeus, que vão ser mais ou menos nessa época, o tabernáculos, a festa dos tabernáculos que é setembro, outubro. Então Jesus pode ter nascido nessas festas judaicas. quase dá para pegar um tabernáculos. Agora, Roma, nessa época, tinha algumas celebrações pagãs. Mesmo o culto do mitraísmo, ele vai vir depois. Vai vir depois. O culto do deus mitras vai chegar em Roma de maneira forte. Ele vem da Pérsia. Ele vai chegar no final do primeiro século. Ah, entendi. Então não tinha nada. Jesus nasceu da maneira mais anônima possível. da maneira mais discreta possível. E essa é uma coisa que choca muita gente. Deus mandou o seu filho ao mundo, João 3,16. Não houve um acontecimento mundial que todo mundo ficou sabendo. Não, não, não. Foi a maneira mais anônima. Tem até uma música, já que estou com o Marcelo aqui, cantora, que eu gosto muito e até merecia você fazer uma versão dela em português. É aquela música que fala assim, Mary, did you know? Essa música tem uma singeleza que eu vou tentar traduzir. Será que se ela cantar um pedacinho no YouTube não tem problema? Mas em inglês, é isso? Por que não? O Samuel toca em violino, tem um vídeo lindo dele tocando essa música. Dele tocando a Mary, did you know? Gente, procure lá. A letra o que que fala? A letra fala assim, Maria, se você soubesse que o seu filho seria, né, que ele mudaria o mundo, que ele causaria tanto, assim, como você reagiria, né? Como? Você entende a importância do seu filho no mundo? E o que é bonito, joga uma luz sobre Maria, que é muito bonito. É, quer ver? Eu vou até ver se eu pego a letra aqui, já que a Marcela não... Mas também, se eu pedi assim, em inglês também, estou pedindo demais. É, já é demais. Em inglês, ela diz assim, olha, Maria, você sabia que o seu menino um dia andará sobre as águas? Maria, você sabia que o seu menino, o seu bebê, um dia salvará os nossos filhos e filhas? Maria, você sabia que o seu bebê, um dia, vai fazer você ser renovada? Esta criança, e em inglês tem até um trocadilho, fica assim, ó, this child that you delivered will soon deliver you. É. O trocadilho é difícil de fazer, mas é como assim, essa criança que hoje você libera, um dia liberará você, libertará você. É, libertará. Porque é deliver, em inglês, entrega, serve também para o trabalho de parto, né? Deliver. A mulher está em trabalho de parto, ela está delivering. Então, this child that you delivered will soon deliver you. Essa criança um dia, e no final ela fala assim, Mary, você sabia que esse bebê que você carrega nos braços é o grande eu sou? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, essa música é linda, gente, procurem, não estou fazendo, né? Mas procurem, Mary, Did You Know? O Pentatonix canta, não sei se tem outras pessoas que cantam, né? O Pentatonix canta, e o Samuel toca, é só a melodia, mas depois coloquem lá Samuel, como é que ele faz para achar o vídeo dele lá no YouTube? Samuel Antunes, Samuel Antunes, Violino, Violino? Coloca Samuel Antunes no violino, e vocês vão ver ele tocando ali, que o violino é lindo, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender do Natal, até para entender a época que Jesus nasceu e essa descrição, é por que ele nasceu. Por que ele nasceu? Tem uma historinha que eu já contei à exaustão, mas eu acho que cabe contar aqui. Uma vez uma criancinha estava de noite na cama assim, para dormir, e a mãe foi saindo, apagou a luz. Aí o menininho falou assim, mamãe, 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 volta, mamãe, está escuro. Vai dormir. Está escuro, mamãe. Eu sei que está escuro, mas Deus está com você, meu filhinho. E o menininho falou lá do berço assim, eu sei que Deus está aqui, mamãe, mas eu quero alguém com o rosto. Esse clamor da criança é o clamor universal da humanidade. Aliás, eu até brinco com os meus amigos ateus, e os ateus que estiveram nos assistindo, desculpa brincar com vocês, mas é sério, se ter uma oração honesta que até um ateu pode te fazer, é a seguinte, Senhor, que tu existas. Porque vamos convir, mesmo que você seja um ateu, você tem que admitir comigo, você pode não acreditar na existência de Deus, mas se Deus existir, é bom demais. Claro. Se o Deus que a Bíblia apresenta existir, eu posso virar para você quando você descreve a perda da sua mãe, e olhar com o olho cheio de esperança e falar assim, não é perda. E uma coisa que eles não podem duvidar é que por mais que eles não tenham esse relacionamento pessoal com Deus, descobrir isso dentro do Espírito, porque isso só é traduzido dentro do Espírito. A gente não pode realmente revelar nenhuma face de Deus aqui a olho nu, né? Mas é porque Jesus, quando entra na história, ele divide em AC e DC. Exatamente. Então, antes de Cristo, você tem uma vida, e depois de Cristo, você tem a vida. E a própria história, a gente não está, a história não nega, a nossa história secular não nega que Jesus existiu. Então, assim, já tem aí um contraponto muito interessante, porque a gente não está falando aqui de questões religiosas, a gente está falando de história. História. E Jesus realmente, comprovadamente, em todos os... Aqui, eu evito até falar a questão aqui, porque nós temos o maior arqueológico aqui, né? O arqueólogo... Arqueológico. Arqueólogo. Arqueólogo aqui. Já comecei gaguejando. Porque a gente realmente, talvez, não vai estudar nunca tudo e a oportunidade de pegar nos artefatos e tirar a poeira de cima e ler uma língua que a gente não estudou e entender os símbolos, entender a história. Eu não sei como o Rodrigo decora todos esses detalhes, né? Então, a gente talvez nunca vai conhecer esses detalhes todos que são tão ricos da história, né? Não é religião. A gente não está falando aqui de uma coisa que, ah, eu acho que é isso porque eu acho bonito, né? Eu sou da poesia. A gente pode florear qualquer história que a gente quiser e a poesia meio que ela decifra um sentimento que às vezes você não sabe explicar. Mas a arqueologia, ela explica uma coisa que, mesmo que você não acredite, existiu. Então, isso é bonito da entrada de Jesus na história. E em ambos os dons, isso que é interessante, não tem o dom maior ou melhor. Dons são dons. Seja com a história arqueológica, seja com a música, as pessoas encontram com ele. Sim, isso é bonito. Você está entendendo? Às vezes, a música consegue dar um tom que a arqueologia não vai dar. E a arqueologia pode dar um tom que a música não vai dar e os dois se complementam isso que é lindo. E a experiência própria vai dar um tom que ninguém pode oferecer. Por isso que são duas histórias que a gente está falando aqui. É a história secular, a história da humanidade que divide em AC e DC e a história privada que também divide em AC e DC. Conversa, tem muita gente assistindo, nos assistindo aí e conversa com muita gente assim que entregou a vida a esse Cristo e o que ele era antes e o que ele se tornou depois. E ele conta exatamente sobre essa perspectiva. Então, antes de Jesus eu fazia isso e agora... Agora eu sou nova criatura. E é esse Jesus que entrou na história geral e na história privada, na história particular, que deu um rosto para Deus. Isso. Entendeu? Agora tem uma coisa interessante. Para Cristo dar esse rosto para Deus, ele teve que pagar um preço. porque, imagina comigo, como pode o infinito caber num espaço limitado? Vamos pensar um pouquinho em Deus. Como Jesus coube na barriga de Maria. Exatamente. Ele teve que diminuir muito. Muito. Porque vamos raciocinar assim. Vamos pensar um pouco em Deus a partir da teologia. A teologia clássica que apresenta a teologia clássica cristã, eu digo. O judaico cristã. Ela tem uma concepção de Deus diferente do hinduísmo, diferente do budismo. O budismo é quase que uma... um Deus humanista. O nirvana e tudo. Tanto é que o budismo é considerado a religião sem Deus. Que é a força até dentro de você e tudo mais. O hinduísmo, ele traz um Deus muito panteísta. Deus é tudo. O holismo. O paganismo, se você pegar aí os gregos, os egípcios, o Deus é um ídolo. É o Anubis, é o Osíris. Já é o contrário. Faz um Deus pra tudo. Um Deus pra tudo. E o Deus personificado. Mas tem o Deus da música. Tanto que musiquê, a musiquê, a palavra música, vem de uma das deusas. Era uma das ninfas lá do... das musas. Era uma das musas. Tinha várias musas e uma das musas lá era a ninfa da musiquê. Que virou a música. Então ele tinha Deus pra tudo. Agora, a teologia judaico-cristã não. Ela entende Deus como Deus. Ele não é o universo, mas ele interage com o universo. Mas ele é maior do que o universo. Não existe um espaço que caiba a Deus. Porque ele é infinito. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Agora, raciocina. Deus sendo assim, como é que Deus pode se relacionar com suas criaturas? você faz humor. Que piada você vai contar pra Deus que ele já não saiba? Deve ser muito chato tentar contar piada pra Deus. Imagina você fazer um stand-up que o cara já tá assim sentado que ele já sabe todo o seu stand-up de cor. Dá vontade de não fazer. Tá certo? Total. Total. Que graça tem. Como é que eu posso ter um relacionamento com uma pessoa que eu não posso surpreendê-la? Como é que eu posso ter um relacionamento com uma pessoa que tem tudo? Se ele tem tudo, ele não precisa de mim. Como é que eu posso ir com essa pessoa a algum lugar se ele já está em toda parte? Ou seja, Deus em si mesmo era impossível ter qualquer relacionamento com ele. Porque ele tá em todo lugar. Você entendeu? Ele sabe tudo. Ele pode tudo. Não tem nada que a gente possa conversar com ele. Não tem nada que possamos pedir pra ele. Ele já determinou tudo. Agora, olha que interessante. Uma vez, vou contar outra historinha pra vocês. é Felipe Yancey que conta essa história. Um camarada tinha um aquário onde ele tinha vários peixinhos ali. Ele cuidava muito bem do aquário, ele colocava água ali. O pH da água tinha que ser preciso. Tudo bonitinho. Eram peixes do mar. E sabe que quem... E a Marcela ama animais. Gente... Tem três galinhas, papagaio. Papagaio. Uma das coisas mais lindas que ela escreveu foi a história dela do passarinho que ela cuidou e o passarinho morreu. Deu mais de 50 milhões no Facebook. do Facebook. Se fosse no YouTube na época, você tava rica. Acho que ele ficou mais famoso do que eu. Se fosse um vídeo do YouTube, você tava rica hoje. Ano Branco, que é carnívoro. Ah, é? Ela criou o bichinho e depois ele morreu, né? É. E foi um sinal que Deus me deu falando da morte da minha mãe. Ele morreu no dia 1º de abril, minha mãe morreu no dia 1º de julho. E foi triste, mas foi poético a maneira como ela lidou com tudo isso aí. Então, assim, imagina você agora, Thaís, além dos pássaros, das galinhas que ela tem lá, cachorro e tudo mais, ela resolver com o Samuel também ter um aquário de peixes do mar. Não é fácil cuidar de um aquário desse. Você tem que ter a salinidade da água, tudo preciso. Só que toda vez que o sujeito ia cuidar dos peixes, ele ficava frustrado porque os peixes corriam dele. Ele ia colocar ração, os peixes fugiam. Ele ia trocar a água, era uma tortura pros peixes. Eles morriam de medo dele. Ele ficava frustrado. Ele falou, eu gosto tanto desses peixes, eu cuido tanto deles. Aí um amigo falou o seguinte, o problema é que você é Deus pra eles. Ele falou, como assim? Você é grande demais. Eles têm medo de você porque você é muito grande. Muito poderoso. Muito poderoso. O único jeito que você tem de mostrar esses peixes o quanto você os ama sem eles fugirem de você é se você virar um peixe e cair dentro do aquário. Mas aí você também pode ser rejeitado. Isso é pequeno demais pra ser Deus. aí a gente vai Paulo explicando isso foi o que Jesus fez. Por isso que Jesus se tornou Deus com o rosto. Quando a gente vai aqui no livro de Paulo aos Colossenses, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, diz assim, Colossenses capítulo, não, desculpa, é Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Paulo fala assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Essa expressão em grego, esvaziou kenosis, é como você pegar um copo d'água e derramar toda a água. Ele se esvaziou da sua divindade assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo, ele se tornou Deus e como é que ele se tornou homem? Como ele fez para se tornar homem sem perder os poderes divinos? Ele fez como alguém que tem um carro, imagina um Porsche. Tá. Eu tenho Porsche. Aí um belo dia você me vê andando com alguém na rua, você fala assim, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Tá na garagem. E por que você tá andando a pé nesse sol quente? É porque esse meu amigo aqui tem fobia de carro. Ele precisa muito conversar comigo e o único jeito que eu tenho de conversar com ele é indo a pé com ele porque ele não entra dentro de carro. Entendi. Eu perdi o meu carro? Não. Não. Eu deixei de ter um carro? Não. Mas eu também não estou fingindo que estou andando a pé. Eu de fato estou andando a pé. Cristo fez isso por nós. Ele pegou todos os atributos dele, a divindade dele, tudo, esvaziou, suspendeu, deixou na garagem, se tornou um de nós e honestamente ele pode fazer perguntas. Vilelo, o que você quer que eu faça por você? Você pode contar uma piada e ele não sabe o final e ele vai rir. Entendi. E ele se tornou submisso. Ele pode ir comigo em todas as partes porque ele pegou a onipresença dele e guardou na garagem. Sabe? Ele se tornou Deus com o rosto. Ele revelou o Pai. Por isso que a Bíblia fala que Cristo é a revelação do Pai. Isto que significa a encarnação de Cristo no ventre de Maria se tornando um bebê como nós, como a música Mary Did You Know? E aí que começa a verdadeira história do Natal. Deus se tornando um de nós. e esse nascimento? A gente escuta a gente lê Estrebaria, Mangedora, Reis Magos. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, eu vou desmistificar um pouquinho a história do Presépio. Vai quebrar toda a nossa... Vai quebrar o Presépio. Ah, minha mãe todo ano faz o Presépio. Não, mas pode continuar fazendo. Eu acho bonitinho. Na tradição católica quem inventou o Presépio foi São Francisco de Assis. Ah, é? Alguns que não são católicos acham que é errado ter Presépio porque é imagem, outros acham que não tem problema e vai de acordo com a cultura de cada um, com a crença de cada um, né? Quem acha que deve ter? Bem, quem não acha, né? A Bíblia não fala de Presépio. A palavra Presépio nem está na Bíblia. A Bíblia fala da manjedoura. Isso sim, fala da manjedoura. Agora, o que seria a manjedoura? Vamos raciocinar aqui. A cena clássica que vocês já viram em filme geralmente é como? Para não falar demais, eu até pedi você, eu vou lá sério. Como é que são os filmes do nascimento de Jesus que vocês... Pega qualquer filme que vocês assistiram do nascimento de Jesus, a família sagrada chegando em Belém. Como é que geralmente são as cenas que vocês veem? Da manjedoura ou da chegada? Da chegada, tudo. Até a manjedoura. Como é que são as cenas? Ah, no jumentinho, né? A manjedoura sentada no jumentinho. E a manjedoura é aquela... Cheia de palha. Uma panquitinha, uma palha, né? Os animaizinhos bem fofinhos. Os animaizinhos, né? E por que Jesus nasce na manjedoura? Porque José estava como? O que que acontece quando ele chega em Belém? Não tinha vaga nos hotéis. Os caras foram no Airbnb, tá tudo lotado. Tudo lotado. Vai no Ibis, tá lotado. Até no Ibis. Pô, e agora? Não tem? Aí tem estrebaria só. E bate, bate. Aí um sujeito fica contando. Olha, tem uma estrebaria ali se eu não se importar. Vamos raciocinar algumas coisas que essa história não bate. Por que razão? Em primeiro lugar, nós lemos aqui que o recenseamento tinha como regra que você tinha que voltar para a sua cidade natal. Hoje a Marcela está morando aqui em Campinas, perto de Campinas, mas você é de Brasília, se eu não me engano. Eu sou sul-mato-grossense, mas morei em Brasília. Brasília, mas sul-mato-grossense, né? É a maior parte da vida. Se fosse ter um recenseamento, você deveria voltar para Brasília. Ou se pegar o Samuel como geralmente era pela ascendência do homem, era uma sociedade mais machista, mais patriarcal, teria que ir para Belo Horizonte. Não, Estados Unidos. Estados Unidos. É verdade, Estados Unidos. A mãe dele que é de BH, né? Teria que ir para os Estados Unidos, teria que ir para o lugar de... Um pão de queijo enjoado. Um pão de queijo enjoado. Ele fala, sou americano. Quem? Você é mineiro? Mineiro, viu? Mineiricano. Vamos fazer. Ele é mineiricano. 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 Então, ele teria que voltar para o local de nascimento. Ora, Belém era uma cidadezinha desse tamanho. se a família de José estava ali em Belém, os parentes, não tinha porquê ele procurar hotel. Concorda comigo? É. Sim. Se a sua família, vamos supor que você é uma cidadezinha desse tamanho lá. Arranja um cantinho, né? E tem um monte de tia, primo, avô. E todo mundo tem empatia por mulher grávida. Exato. E esse é o segundo ponto. É. Imagina, você está grávida, volta lá para a sua cidade, de onde você saiu, tem suas primas, todo mundo lá. Você vai procurar hotel? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a história não bate. Outro detalhe. Jesus nasceu na manjedoura lá porque não tinha lugar para eles no hotel. Aí, os pastores estavam no monte, ouviram a história do nascimento de Jesus, descem, veio o menino. As estrelinhas. As estrelinhas. Eles descem, vê o menino e voltam e deixam o menino lá. É. Por que ele fala? Não, vamos lá para casa. E eles tinham dinheiro, porque eles trouxeram um presente caro. Não, não. Os pastores, quem deram foram os magos. Ah, os magos, meu pai. Eu já criando, já é outro mito. Não, mas dos magos. Os magos deram ouro, incenso e mirra. Errado. Que, inclusive, as cores do Natal têm a ver também com os presentes. Com os presentes. Vermelho. Presente totalmente equivocados para uma criança. É. É, também acho. Para dar um Playstation. Uma fraldinha. Uma fraldinha. E o que mais aí? Um Lego. Um Lego, né? Mas tinha razões daqueles presentes. Então, tem uma representação, né? Tem. São presentes para a realeza. O ouro é por causa do lado de... De riquezas. Riquezas. A mirra. A mirra, o perfume, é porque o perfume também significa a realeza. É. A realeza. E o incenso é justamente a oferenda que se dava quando o rei era coroado. Ah. Ah. Tanto é que Paulo fala nós somos o bom perfume de Cristo, porque Roma tinha um incenso. Então, aqueles presentes que eles deram para Cristo eram presentes que se davam para filhos de reis que nascessem. Tanto quando ele morreu também foi passado do perfume. Exatamente. Então, foi passado aquilo. Então, quer dizer, era uma maneira de conhecer essa criança aqui. Ela é real, não no real no sentido de realeza. Não no real no sentido de real. É um rei. É um king. E de onde saem esses magos? Provavelmente, eles vêm da Pérsia. Da região da Pérsia. E eles eram astrólogos? Astrólogos. Agora, a gente tem que entender que astrólogos naquela época... O que é mago? Mago de magia? É. É que é o seguinte, a palavra mago é uma palavra grega que foi aportuguesada. Igual a gente fala e-mail, que é uma palavra inglesa que a gente aportuguesou. Então, mago, uma palavra grega, magói. Magói significa quem lida com os astros. Só que naquela época não havia a divisão entre astrônomo e astrólogo. Ah, tá. Era tudo uma coisa só. Não era descobrir o signo? Não, não, não. Tinha essa parte também, você entendeu? Dos signos, dos zodíacos, mas não tinha essa divisão. Mas eles eram sábios. Eles eram sábios. Não tinha essa divisão. Porque a Babilônia que começa com astronomia barra astrologia. e como eles divinizavam os signos, os astros, agora que vem uma coisa que quebra a nossa perna. Eu vou entrar daqui a pouquinho na questão do... Porque não podia ser hotel, tá? Mas tem uma coisa que quebra a nossa perna. O quê? Aqueles magos provavelmente eram pagãos. É? É, porque eles eram magos que vieram do Oriente. A chance maior deles serem pagãos, judeus eles não eram. Com certeza. Eu posso trabalhar com uma hipótese mínima, mínima, de de repente eles serem pessoas que tivessem algum alguma influência do judaísmo. Porque os judeus depois do cativeiro da Babilônia ficaram muitos morando na região da Pérsia. Então... Mas parece também se eles fossem pagãos, parecia uma coisa de reconhecimento de uma nova coisa que estava acontecendo. Uma simbologia. Uma simbologia. O mundo vai perceber. Todo mundo vai perceber. E uma simbologia a mais. Provavelmente, eu até acredito que a maior probabilidade é que eles eram não só pagãos, mas seguidores de Zoroastro. É, então eu li isso daí também. O Zoroastrismo. O Zoroastrismo, para quem não sabe em casa, é uma religião que também surgiu na Pérsia. Tanto é que o Mitraísmo é um braço do Zoroastrismo também. E você tinha Zarastutra, ou Zoroastro, que é a mesma pessoa, que foi um suposto profeta, que surgiu ali na Pérsia e tudo mais e começou a religião Zoroastra. Ele tem o Zen da Vesta, que é a Bíblia deles. Provavelmente, eles eram Zoroastristas, seguidores de Zoroastro. Agora, em que sentido que isso quebra? Vê um lado bonito, que foi o que a Marcela falou. O mundo vai reconhecer que o Messias chegou. Mas tem um lado de quebrar a perna dos religiosos. Por quê? Porque quem deveria reconhecer o Messias eram os judeus. Ah, sim. Os magos não tinham informação precisa a respeito das profecias. Note que a única coisa que eles viram foi a estrela. Eles sabiam, porque no Antigo Testamento falava lá na profecia de Balaão, uma estrela procederá de Jacó e o Cetro não sairá de Judá. Mas na religião deles não tinha nada falando sobre a vinda de um Messias. Tinha. Isso é que é interessante que tinha. Quando a gente lê... Porque o Zen da Vesta, que é a Bíblia do Zoroastrismo, ele tem dois Zen da Vesta. Tem o Zen da Vesta original de Zoroastro e teve os complementos que foram tidos ao longo dos anos, muitos séculos depois de Zoroastro. Então, se eu ignorar o Zoroastrismo atual e ficar apenas com aquele primitivo de Zoroastro, é interessante que Zoroastro ele conta uma história da humanidade que ele divide essa história em períodos e ele fala que havia um conflito cósmico entre o bem e o mal e os deuses eram chamados de Ahura Mazda Ahura Mazda e Arimã. Ahura Mazda era o deus do bem, o deus da luz e Arimã era o deus das trevas. E quando eles guerrearam, começaram a surgir os seres espirituais e o Arimã fez uma guerra celestial e levou uma parte dos seres espirituais no conflito com eles. Parece mais com a história de Lúcifer. Com a queda de Lúcifer. E esse conflito passou para a Terra quando os seres materiais foram criados, o primeiro casal. E eles estavam esperando um ser que iria redimir a humanidade e esse ser era descendente do Machia Machioi. E é interessante que a expressão persa Machia Machioi lembra muito de perto o hebraico Machia que é Messias. Não é? Como é que eu explico isso? Eu explico com duas possibilidades que não são excludentes. A primeira delas é assim. Partindo do pressuposto que existiram Adão e Eva, Deus revelou para Adão verdades a respeito do conflito cósmico entre o bem e o mal à vinda do Messias. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então todos nós nos nossos ancestrais recebemos a tradição adâmica. Essa tradição foi deturpada. Adão e Eva contavam a história para os filhos e as histórias foram passando. E ninguém falsifica uma nota de 8 dólares. Não existe. Você falsifica uma nota que existe. Eu posso falsificar uma nota de 20 dólares, não de 8 dólares. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Só que o interessante é que o falso tem elementos que imitam o verdadeiro. É uma bolsa da Gucci que você compra na 25 de março. É. Né? Então... É o Paquito do Jansson. Do Jansson lá, né? Do Jansson. Então, o paganismo vai ter muitos elementos de verdade porque se ele é uma deturpação da verdade, eu não devo me surpreender disso. E aí que vem a sabedoria de Deus. No conflito entre o bem e o mal, o mal não quis criar. Porque o mal não cria. O único que tem o poder de criar é Deus. O mal copia. O mal copia. Você entendeu? Deus cria. O mal copia. ou destrói e com essa destruição cria outras coisas. Toda copia é enganosa. uma copia é enganosa. Ele cria, entre aspas, que ele cria a partir do que já existe. A história da psicologia ela é bem legal. Eu entrei agora e fui querer fazer psicologia também. Eu já fui formada em letras. Primeiro semestre. Então não me pergunta muita coisa. Eu não sei muita coisa. E aí a gente, na história da psicologia, para tentar entender onde que a psicologia começou a ser estudada como ciência e tudo mais, começaram a estudar desde antigamente, desde o homem tentando explicar ali nos registros de história que tem onde será que começou a acontecer do homem querer entender de onde eu vim e tal, não sei o que. E começa com os mitos. Então começa lá com a galera. Poxa, o céu é muito grande. Vamos fazer um Deus céu, um Deus sol, um Deus cachoeira, um Deus não sei o que. E o bonito disso é que em Romanos 1, 8, fala assim que nós somos indesculpáveis. Porque o que Deus pode conhecer se tornou a licença. Porque os sinais que Deus existe, ou seja, nem Deus culpável ser o evangélico, o crente, o católico, qualquer coisa que seja que acredite nessa vertente de que Deus existe. Todos nós somos indesculpáveis porque os sinais de que existe um Deus, eles estão por toda parte. Exatamente. A criação está aí. E é tão interessante que nessa situação de cópia e não criação do mal, eu imagino que Deus é até irônico com o mal. Porque o mal faz de tudo para acabar com as trevas e Deus vai assim e muda para ele. O fato do mal deturpar a verdade obrigou o mal a ter elementos da verdade. Sim, para parecer verdade. E são esses elementos da verdade que a gente pode começar o diálogo, por exemplo, com o pagão. Você está entendendo? Começou a verdade. E além disso, mostra que Deus não é chauvinista nem xenofóbico. Deus elegeu o povo de Israel para ser o seu povo na época do Antigo Testamento e ali no início do nascimento de Jesus. Mas isso não significa que a salvação era exclusivista dos judeus. Tanto é que tem muitas heróis não judeus que aparecem na Bíblia. Ruth, que é ancestral de Jesus, era moabita. Você tem a Raab, que era cananita. Você tem muitas pessoas ali que eram pagãs e se tornam heróis, heroínas judeus. E muitos nem se tornaram judeus. Na Amã, por exemplo. Genealogia de Jesus tem prostituta. Tem prostituta. Tem de tudo. Tem tudo. É por isso que eu acho que a figura desses três reis magos é tão importante pelo fato de eles não fazerem parte do que se esperaria de quem deveria estar lá. Os sacerdotes ou alguém. O Herodes. O Herodes. São caras que vêm de longe por um chamado. Eles leram um sinal que ninguém leu e já tinha profecia de que ia chegar. Só que a galera queria um rei bonitão com coroa político. Esse sempre o problema. Mas pra eles, eles esperavam esse cara aí. Os judeus. Não, não. Os magos. Não, a gente não tem detalhes. Não? Eu acredito, se eu pegar pelo zoroastrismo, considerando a hipótese que eles seriam seguidores de zoroastro, eles sabiam que virem o salvador. Porque o curioso, Marcelo e Villela, que fora de Israel, bom, deixa eu começar assim. Quando a gente trabalha com arqueologia, a gente trabalha com fragmentos de história. Eu não tenho o cenário completo. Você entendeu? Você tem um quebra-cabeça, você tem algumas peças e você tem que imaginar que imagem que está formando. Exatamente. Eu tenho indícios. Por isso que o programa que eu tenho na TV chama-se Evidências. Porque a gente trabalha. Você não tem a caixa do quebra-cabeça com a imagem completa para saber o que é? Não, você tem algumas peças. Eu sei que é o rosto de uma menina, mas a cor do vestido dela já é mais difícil aqui e tal. Tem uma peçazinha vermelha aqui, pode ser. Então, o que acontece? Nós temos fragmentos de história e olha esses fragmentos de história. Nós temos, por exemplo, Suetônio e Tácito, que eram dois autores pagãos, historiadores romanos do primeiro século. Os dois falam o seguinte, Por aquele tempo, todos acreditavam que estava escrito no livro do destino do mundo que da Judéia viriam os salvadores do mundo, os dominadores do mundo. Essa profecia apontava para Tito e Vespasiano, mas os judeus, como sempre acontece com esse povo, interpretou a seu favor. Isso é Suetônio falando. O Tácito fala praticamente a mesma coisa, só que o Tácito fala que estava escrito no livro do destino do mundo que por esse tempo, que é a época que Jesus nasce, estava para surgir o Salvador. Então, a gente pode supor que existia um burburinho geral. Um burburinho. Alguma coisa vai acontecer. Exatamente. Vai vir uma pessoa especial. Deus sobrou. O cara, imagina viver nessa época e desça, a galera falando, ó, não sei. Não, tanto é, tanto é que já havia um burburinho, aí eu não sei quais as profecias, quais os elementos que a gente não tem todo. Tanto que o rei já estava atento. Vai nascer um rei, vai me tirar do poder. Alguém me tirar. Tanto é que, saindo da Bíblia para ir para a história secular, os romanos interessaram, entenderam que essa criança de ouro que todo mundo estava esperando, olha que interessante, a espera do Messias não é uma doutrina de exclusividade judaica e cristã. Os pagãos já estavam esperando isso. Tanto é que os romanos entenderam que essa criança, que eles chamavam de a criança de ouro, seria Augusto. Por quê? Porque quando Augusto nasce, quando Augusto nasce, o Júlio César morre. Sim. O Júlio César morreu e deixou o Augusto como o herdeiro dele. Aí o Senado, que era pró-Júlio César, coloca Augusto como o imperador de Roma. E Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Oficialmente. A rigor, Júlio César já era uma espécie de imperador não oficial, ex-ofício. Porque você tinha lá a briga pelo poder, que era o triunvirato lá, que era o Júlio César, o Marco Antônio e o Pompeu. O Marco Antônio se envolveu com a Cleóptra lá, depois tomou na cabeça, morreu. O Pompeu não quis saber da Cleóptra. E o Júlio César ficou um pouco encantado com ela, mas caiu fora depois. O Pompeu acabou morrendo em guerra também, quem sobrou foi o Júlio César. Mas o Júlio César foi morto. Ele foi assassinado. E quando ele foi assassinado, apareceu um cometa no céu. E aí os que queriam salvar o partido do Júlio César e emplacar o Augusto, colocaram isso como sinal. Falaram que o Júlio César se tornou Deus. Tem um mito, né? E que o Augusto seria aquela criança que estavam todos esperando. Aí que vai o detalhe. De onde que eles tiraram que uma criança ia salvar o mundo? Já existia. Não sabemos. Mas já existia. Mas já existia a crença. Mas a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Exatamente. O problema é que o pessoal do povo de Israel estava sofrendo tanto com problemas políticos, que eles não... Na época, nossa, a gente está com tanto problema político aqui, que por que a gente vai pensar agora em outra coisa? Eles não estavam olhando para coisas espirituais, alma ou não. A gente precisou de um salvador agora. Não é para a minha alma, para o meu espírito agora, não. É para o meu dinheiro, para a minha terra. A gente está precisando de outro salvador. Então a gente não encontra mesmo se a gente está procurando um lugar errado. Exatamente. Então existe esse sentimento, né? Nós temos moedas com o Augusto, o sentimento do Filho de Deus. Esse zeitgeist, né? Esse zeitgeist. Aí vem Jesus nasce. Só que Jesus quebra, é o que a Marcela está falando, Jesus quebra o protocolo de todos os salvadores esperados. Porque ele nasce humilde. Até os magos devem ter assustado. Tanto é que os magos estavam esperando um rei que eles foram em Jerusalém e foram ao palácio. Então, qual que é a trajetória deles? Eles estão seguindo uma luz, sabem mais ou menos onde é a região e é para achar o lugar. Exatamente. A luz foi conduzindo-os à noite. Eu falei, a tradição patrística fala que não era bem uma luz, que eram anjos. Acho que é Papias. Seria o brilho de anjos. O brilho de anjos. Esses anjos foram conduzindo os magos. Mas já ouviu falar também de um cometa. É, mas não bate. Porque o Halley, que é o cometa que o pessoal pensa, não. Ele teria passado na região, se não me engano, no ano 9 a.C. E cometas não eram atrelados a nascimento. A única questão de cometa foi o Júlio César atrelado à divinização de Júlio César após a sua morte. Entendi. E os cometas geralmente eram símbolos de mau presságio. Então não faz sentido ser um cometa. Não faz sentido ser uma supernova. Em Sipar, na Babilônia, nós temos documentos astronômicos que eles falam que houve um brilho especial no céu que chamou a atenção de alguns na época. Em Sipar, nós temos isso. E que seria esse brilho? Não sabemos que na astronomia não conseguiram achar nada, nem supernova, nem nada. Mas essa luz leva eles até onde? Até um certo ponto? Essa luz deve conduzi-los até a terra de Judá. Até aí tudo bem, porque eu tenho esses historiadores romanos que também falavam que sabiam que era da Judéia que nasceria o rei. Aí uma vez que a luz para no céu em Judá, é óbvio. Vamos ao palácio em Jerusalém. Sim, nasceu lá. Salvador, o rei, deve ser lá. Quando eles chegam no palácio, Herodes, o que vocês querem? Ah, um detalhe, eles não eram três, nem eram reis. Não? A gente não sabe quantos eram. A tradição... Pode ser mais de três? Pode, ou dois. A Bíblia só fala que eram uns magos do Oriente. Pode ser uma comitiva. É, pode ser. A tradição... Mano é Baltasar, Baltasar, Melchior e Gaspar. Esses nomes foram criados na Idade Média. Olha só, cara. Poxa. E a ideia de serem três é por causa dos três presentes. Ouro, incenso e mirra. E aí o Baltasar, Melchior e Gaspar são nomes dados na Idade Média. Não tem nada que eram esses nomes. A tradição oriental da igreja ortodoxa vai falar que eram doze magos. Então a gente não sabe. E nem eram reis. A Bíblia não fala que eram reis. Eles eram sábios. De onde vem o rei? Tradição medieval. Ah, tá. Tradição medieval. Então eles chegam, esses sábios, no palácio, óbvio, pede uma audiência com o rei Herodes. Nós temos esses sábios da Pérsia, homens, né? Ah, assim, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Aí Herodes também foi pego assim meio... Surpresa. Aí Herodes que consulta o... Herodes tá batendo um yakisoba aqui, né? Um yakisoba ali, tranquilo. O que é isso que tá falando? Não tem ideia. Eu que sou o rei aqui. Eu que sou o rei aqui. Mas Herodes, ele era... Herodes tem um livro chamado King Herod, The Persecutor Persecuted. Rei Herodes, O Perseguidor Perseguido, que faz um levantamento. Você tem que ler esse livro, já que você tá fazendo psicologia. Tem em português? É uma análise... Não. Ele tem só em inglês. É uma análise... Bom, eu tô falando de repente até tem. Dá uma procurada, De repente até tem, porque eu já me surpreendi de... O perseguidor perseguido? Coloca assim, Herodes, O Perseguidor Perseguido. O que já aconteceu de eu citar livro, a Guilherme já tem em português. Ah, boa. É um livro de psicobiografia, onde uma pessoa, um historiador e um psicólogo, fazem uma análise psicológica dos traços patológicos de Herodes. Ah, tá. Ele devia ser bem seguro. É. Você entendeu? E ele tinha, nossa, várias coisas. Ele tinha síndromes terríveis ali. Ele era sociopata. Ah, com certeza, pra conseguir matar um monte de criança sem sentir. Não, ele matou a mulher que ele mais amava, a Mariamne. E depois fez uma torre em homenagem a ela lá em Jerusalém, que você vai conhecer. É mesmo. Porque eu não sei se o pessoal de casa tá sabendo. Marcelo, só falta um dia de viajar com você. Eu vou pra Israel e o Vilela vai comigo. E o Sayão também. Não, tá gravado. Ele falou que vai levar. Eu digo aí, você vai cantar lá ainda. Não, falei com a filha do Sayão, falou que tem mais de 90 pessoas na lista de espera. Ah, é? Não coube nessa nossa caravana. Então, já vou jogar. Já vai ter outra. Já vai, vamos fazer uma outra aqui, vamos falar se o Sayão tiver ouvindo. vamos tentar fazer uma Sayão. E levar dessa vez a Marcela e a Thaís pra cantar. Tá gravado, hein? É ali o Samuel. Tá gravado. Viu? Então, mas por que não? A gente nunca sabe. Ó, gente, se você quiser, olha, eu quero ir pra Israel com a Marcela e a Thaís. Coloca aí pra cair lá pro pastor Sayão lá. Então, o que que acontece? E se você for, você vai cantar numa igreja do século XII. Nossa, igreja medieval com uma acústica maravilhosa. Mas voltando à história, eles batem lá, né? Eu vou te mostrar a torre que ele construiu em homenagem ao irmão dele, a Fasael, e a esposa dele que ele matou, que era a que ele mais amava. E por que que ele construiu uma torre depois? Deve ser remorso. É, é psicopatia. É, é psicopatia. Deixa a Marcela formar. Ela vai explicar isso melhor pra gente porque eu, eu decidi. Pergunta pra Ana Beatriz. Então, o que que acontece? Aí, o Herodes, é, só um minutinho. Sacerdotes, que negócio é esse? Onde é que o Messias tem que nascer agora? Parece que é por agora. Mas o nascimento dele, de acordo com as profecias da Tanar, que a gente chama de Antigo Testamento, das Escrituras, é em Belém, não é aqui em Jerusalém. Ah, Belém. Aí o Herodes vira para os maus e fala assim, olha, o lugar do nascimento dele é em Belém. Mas faz uma coisa, tá certo? Vão lá. Descubram. Descubram. Adorem a criança. Depois vão me dizer também pra eu ir lá adorar. O cara meteu essa. Manda localização. É, manda no Whats aí, manda só localização de Cendão. Aí, os sacerdotes foram lá e encontraram a criança. Aí que vem o detalhe. A gente tem que entender uma coisa. Pela visão do presépio, eu vou entrar na questão da hospedaria agora. Pela visão do presépio e dos filmes que eu pedi vocês pra descreverem aqui, a gente imagina tudo acontecendo numa noite do dia 24 pra 25 de dezembro. Exato. José chegando com Maria ali, aquela chuvinha fina, Maria já sentindo dores pra dar a luz, né, Maria já grávida com aquele barrigão e, ai, José, eu não vou aguentar mais, José, calma, Maria. Senhor, desculpa, tá lotado, moço, tá cheio, vai na outra, vai na outra. Aí uma falou assim, olha, se você quiser eu tenho uma hospedaria, uma estrebaria ali embaixo, vai com a mulher pra lá. E José vai com ela, aí os animaizinhos todos ali, né, a vaquinha, o burrinho e tal, o galinho, aí vem os pastores, os pastores, adoram a criança, inexplicávelmente, deixam ela naquela condição insalubre e voltam pra atividade deles, que a história pra mim não bate. Aí depois chegam os magos, que mesmo não sendo reis, era gente rica, dá o presente, como você falou, são presentes, agora já sabe que eram presentes de realeza, mas dão aqueles presentes ali e vão embora e deixam a família lá também. Não alugam nenhum quartinho. Não alugam nenhum quartinho pra eles, não falam, não, vão com a gente pra Jerusalém. Belém pra Jerusalém é uma distância de seis quilômetros. Por que que eles não foram ali? É. Então, não faz sentido. Aí um ateu pode falar assim, tá vendo, essa história é completamente sem sentido, no sense, não. No sense é a tradição que muitas vezes é passada por Hollywood, mas a gente for deixar a tradição de lado e olhar a Bíblia, faz sentido. Vamos analisar. Em primeiro lugar, quando Herodes manda matar as criancinhas de Belém, o evangelho de Mateus me dá uma informação importante aqui, ó. Mateus fala assim, ó. É... Vou ler pra vocês aqui, olha. É... Tendo Jesus nascido em Belém, vou em busca de menino e vendo ele que a estrela elegraram-se e todos... Depois que os magos foram embora, Mateus capítulo 2, versículo 13, um anjo do Senhor apareceu em São Isa José e falou, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E fiquem lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta do Egito, chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então tem um tempo aí, não é? Tem um tempo. Eles não chegam no dia do nascimento. Exatamente. Você entendeu? Eles não chegam no dia que Jesus nasceu. Entendi. No presépio, normalmente, coloca-se lá a manjedoura, a vaquinha, São José de um lado, a ava maria do outro, aí aqui coloca os três magos, aqui coloca os pastores, tudo junto. Chegou a galera toda ali, né? Não. Já havia dois aninhos que Jesus tinha nascido. E é interessante que o Evangelho de Mateus, quando fala que os magos foram visitar a criança, diz assim, olha, olha o que diz aqui que é interessante. Capítulo 2, versículo 11, sobre os magos. Entrando na casa, vira um menino com Maria, sua mãe. Entrando na casa. Então Maria estava numa casa. Agora, quando a gente vai para Lucas, tem o detalhe da manjedoura. Lucas fala o seguinte, que quando Jesus nasceu, na época do censo, aconteceu o seguinte, os pastores vieram e viram a estremaria. E Lucas fala que depois que Jesus nasceu, diz assim, Lucas capítulo 2, 21, ao se completarem oito dias, Jesus foi circuncidado em Jerusalém. E depois, passados os dias da purificação, Jesus foi levado ao templo para ser representado em Jerusalém. Se Herodes estava procurando Jesus para matar, não faz sentido Maria e José levarem a criança para Jerusalém. Eu só tenho uma explicação. Para Jesus ser levado a Jerusalém, porque nessa época Herodes não estava procurando a criança para matar. Tinha sido antes ou depois? Foi depois. Foi depois? Foi depois. Jesus nasceu, com oito dias foi circuncidado, com quarenta dias foi apresentado em Jerusalém e José ficou com Maria morando em Belém por mais ou menos dois anos, aproximadamente dois anos. No final desses dois anos que vem os magos procurarem e entram na casa onde Maria está morando. Entendi. Perceberam? Então, Maria chegou, Jesus nasceu dois anos depois é que os magos vêm. Putz, aí quebra toda a minha... História, hein? Dele chegando no nascimento. No nascimento. Os magos vêm dois anos, aproximadamente, não estou fechando a conta aqui, aproximadamente, dois anos depois dos pastores. Dão a notícia para o Herodes, Herodes fica esperto, vai lá ver e já manda matar todo mundo. E quando eles dão a notícia para o Herodes, Jesus já tinha nascido tinha dois anos. Quando os magos chegam, Jesus já estava com quase dois aninhos. Mas eles acham logo de cara Jesus ou não? Acham, acham de cara, porque é pertinho ali. Quando eles chegam, Jesus já tinha dois anos. Tá. Tá certo? Porque o Herodes procurou saber quando a estrela apareceu e a estrela apareceu quando Jesus nasceu. Se a estrela já tinha aparecido há dois anos, significa que os magos... Precisava desse delay para não ter o encontro, né? Porque mesmo porque para sair da Pérsia para vir para Israel, é uma viagem. Agora eu vou para o Rio de Janeiro, vou pegar o carro hoje à noite, amanhã eu estou no Rio. Ah, entendi. Você entendeu? Era uma viagem que demorava dias, você tinha que esperar as estações para não viajar no inverno. Então eles viram a estrela no Oriente e só no final de dois anos que a estrela estava aparecendo é que eles chegaram a Jerusalém. Ela era recém-parida. Exatamente. Não, vamos pegar nossas malas e vamos já ir embora. Exatamente. Agora, uma pergunta, por que Maria, depois de Jesus nasceu, não voltou para Nazaré se eles eram de Nazaré? Se eles foram só por causa do censo, ganhou o neném, passou o resguardo, deveria voltar. Mas então, é só o lance da estrebaria. Então eles não estavam em uma estrebaria, eles estavam em uma casa provavelmente de parentes. De parentes, na época dos magos. Tá certo? Aí, para responder o porquê da estrebaria, eu vou responder as duas perguntas numa só. Tem alguma coisa na Bíblia falando? Tem, tem. Por que da estrebaria e por que eles ficaram dois anos lá? Aqui que vem a questão. Lucas capítulo 2, versículo 7, diz assim, Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito e enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. O que é manjedoura? Italiano, mangiare, comer. Manjedoura é onde os animais comem, o coxo. Com um detalhe, o coxo daquela época era feito de pedra. Não de madeira? Não de madeira. Não era aquele negócio bonitinho de madeira. Não era aquele negócio bonitinho de madeira. Tá bom? Lá em Israel, vou mostrar você alguns restos de coxo da época e já profetizando aqui um dia a Marcela indo com o Samuel, vocês vão ver isso também de pedra. É como se fosse um, parece até um bercinho. É uma pedra mesmo assim, cavada no meio ali. Então, ela pegou e como tinha ali um pouquinho da comida dos animais, ficou fofinho, ela forrou com um pano ali, fez um bercinho e deitou Jesus ali. Essa que era a manjedoura. Aí vem um detalhe de Lucas, diz assim, então Maria deu a luz a seu filho primogênito e faixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí o pessoal, por causa da tradução hospedaria, pensa em hotel. É. É o Ibis. Não. Porque nós temos duas palavras para hospedaria em grego, tá bom? Você tem a palavra pandokeo, pandokeo, pandokeian, pandokeian, significa hotel, hotel mesmo de beira de estrada. Tá. Essa palavra grega, pandokeian, é a palavra que está na parábola do bom samaritano, que Jesus fala que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos dos bandidos, e aí um samaritano vem, cuida do homem e o leva até uma hospedaria, pandokeian. para terminar de cuidar dele. Você entendeu que hospedaria é essa? Hotel mesmo, pensão da tia Maria. Entendi. Hotel, no sentido literal da palavra. Tá certo? Agora, a palavra que aparece aqui no início de Lucas não é pandokeian, é a palavra katalumati. Katalumati ou katalimati não significa hotel, significa quarto de hóspedes. Pode ser a casa de alguém. A casa de alguém, um quarto de hóspedes. Agora, para o pessoal entender a casa de alguém na época, eu preciso fazer um desenho aqui. Pega aquela caixa para mim preta ali, não sei se é de uísque, alguma coisa ali. Ali, tem uma caixa aqui. Essa câmera aqui, vai conseguir filmá-la. Vai? Isso. Tira aí, vou transformar. Gente, é didático, aqui é lúdico. Eu lembro do Daniel Azulay. Ah, eu lembro. Que ele fazia os desenhos e fazia coisas. Eu era fã do Daniel Azulay e judeu, né? Ah, é? Judeu. Esse sobrenome Azulay é judeu. Então, eu vou fazer como a época do Daniel Azulay. As casas na época de Jesus era assim, aqui, essa parte aqui, tinha uma... Aqui onde eu estou dizendo assim, tinha uma parede, o muro da casa, aqui tinha uma única porta. A entrada aqui. A entrada aqui. Então, você tinha o muro aqui, aqui e aqui. E a casa ficava aqui. Tá bom? Entendi. Como era essa casa? Normalmente, só havia um cômodo às casas. Por quê? Porque as pessoas não tinham essa ideia de muitos cômodos em casa. Mas morava todo mundo junto no mesmo cômodo? Todo mundo junto no mesmo cômodo. Aí, o que é interessante, como fazia muito calor na época, a vida social das pessoas era no terraço da casa. Em cima? Em cima. Aqui, eles colocavam umas colunas assim, colocavam uma cobertura e ali o pessoal comia, ali o pessoal festejava. A maior parte das atividades era aqui em cima. Sabe? É igual ao churrasquinho da laje? É a laje. É a laje. Era aquilo, porque fazia calor. E na hora de dormir era melhor dormir aqui em cima. Tanto é que a vida social era aqui, que quando Jesus fala da volta dele em Mateus 24, ele fala o seguinte, quem estiver no telhado não desça para buscar alguma coisa. A Bíblia fala dos proclamadores do telhado. No livro de Deuteronômio tem uma advertência de Deus, quando você construir uma casa, coloque um beiral no seu telhado para que ninguém caia de lá e você seja réu de morte. Então, você tinha isso, porque aqui que eram as atividades. A Santa Ceia de Jesus, onde Judas o trai, foi feita no... Ah, é? É. Por isso que eles chamam de cenáculo. É a parte de cima, do mezanino aqui. Entendi. Tá certo? O único cômodo que havia aqui embaixo só era usado pela família na época do inverno, na época dos frios. Na época do frio, a família dormia aqui. Tanto é que Jesus fala o seguinte, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Você coloca no alqueire e ela ilumina todos os que estão na casa. para uma única lamparina iluminar todos que estão na casa e ficavam todos no mesmo cômodo. Tá certo? E aqui era o quarto da família. Alguma... E o que ficava aqui embaixo no pátio? Essas casas geralmente eram mais altas, né? Aqui no pátio ficavam os animais da família. Tá bom? O jumentinho, a vaquinha, talvez umas ovelhas. Poucos tinham vaca. Eram mais ovelhinhas mesmo, que era um animal mais fácil. Um cabrito, uma cabra. Tá bom. E... Entendi. Aqui ficava. É terra, né? Terra batida. Exatamente. Terra batida. A cozinha ficava aqui. E a família dormia ou aqui em cima... Não tinha telhado, né? Tinha um telhado aqui. Mas telhado tipo esse que a gente tem... Não, não. Os romanos tinham. Chama Tégula. Eles tinham esse telhado tipo telha francesa. Ah, é? Eu não sei. Telhado colonial. Em Minas chama telhado colonial. Aqui em São Paulo, não sei se é colonial ou telha francesa. Não sei. Aquelas telhas mesmo normal de casa, né? Os romanos tinham, mas os judeus faziam lá na Galileia de pedras mesmo, colocando pedras. Ou então fazia tipo uma argamassa mesmo com barro. Barro e palha. Então aqui você tinha aquele telhado, o único cômodo. Agora, algumas casas tinham um segundo cômodo aqui. Um segundo cômodo. O que era esse segundo cômodo? era a hospedaria. Era um quarto de hóspedes. Quando você recebia alguém que não era do núcleo íntimo da família, você não ia colocar a pessoa pra dormir aqui em cima. Por exemplo, se fosse um homem, você não ia colocar um homem pra dormir com suas filhas no mesmo ambiente. Tá certo? Então, qualquer visitante, se fosse ilustre, você tinha um quarto de hóspedes pra ele. Que eles chamavam até de quartinho do profeta. Que no Antigo Testamento fala do profeta que tinha um quarto na casa da viúva lá, né? Da viúva não, do casal, que ele depois ressuscita o filho deles. Então, a questão é, esse quarto de hóspedes era pra pessoas visitantes. Quando a Bíblia fala e Maria deitou o seu filho na manjedoura porque não havia lugar pra eles na hospedaria, ela não estava falando de um hotel. Ela estava falando desse quarto de hóspedes. Agora, raciocina comigo. E a manjedoura? Onde entra nessa? A manjedoura entra pelo seguinte. Aqui embaixo, no pátio, ficavam os animais. Então... Coitado de Jesus, por que? Nasceu aqui. No meio dos animais. Mas por que não lá dentro da... Galera, sai daí que tem uma mulher querendo dar. Exatamente. É a pergunta óbvia que a gente faz. Ela estava grávida. A preferência era dela. Eram parentes de Jesus. Agora eu vou colocar... O Jesus começou mal, hein? É, começou mal. Me passa um guardanapo daquele ali, por favor? Eu estou com uma coriza que é uma alergia, não é covid. Tudo bem, tudo bem. Renite. Renite. O que que acontece? A opção era dela. Vamos raciocinar agora os graus de humilhação que Jesus teve. Pouca gente sabe, mas existe uma tradição do segundo século chamada Proteum Angelo Yaakov. Essa tradição do segundo século fala que Maria deu à luz de Jesus em torno dos 13 anos de idade. Ela tinha 13 anos? 13 anos. O que, diferente da nossa cultura, era o normal da época. A menina casava assim que menstruava. Nossa. Você entendeu? Você falou que sua mãe estava achando que você estava ficando, né? Se fosse na época de Jesus... Eu já estava para a titia. Eu já estava para... Eu era anciã. Anciã já. Porque com 13 anos a menina menstruou. Não tinha esse conceito de adolescência que nós temos hoje. A menina menstruou, ela casa. Tá certo? E José tinha filhos e filhas que, na minha opinião, eram de um casamento anterior de José. Porque a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Eles não podiam ser filhos de Maria. E eles não eram, assim, não eram filhos que as pessoas viam que não foi concebido meio que no casamento. Será que não houve esse preconceito? Pô, por que essa mulher está grávida aí? Com certeza, com certeza. Porque esses irmãos e irmãs de Jesus eram no mínimo seis. Porque a Bíblia dá o nome dos quatro irmãos de Jesus e fala irmãs no plural. Então, duas, seis. Eles eram mais velhos que Jesus. Porque eles dão ordens a Jesus. E não tem sentido a Bíblia falar que era primogênito? Porque se fosse o único, ele falaria filho único. Filho único. Ele não falaria primogênito. Exatamente, o primogênito de Maria. Agora, ao mesmo tempo, eu não acredito que esses irmãos eram outros filhos de Maria. Porque na cruz, Jesus tem que pedir o João pra cuidar de Maria. Se ela tivesse outros filhos, não haveria necessidade. E quando estava no templo, ó, seus irmãos estão aí com a sua mãe. Com a sua mãe. Com a sua mãe. Sua mãe e seus irmãos. E seus irmãos, é. O correto seria falar sua mãe e os filhos dela. É, é. Pela expressão idiomática da época, seria sua mãe e os filhos dela. Falar sua mãe e seus irmãos é que Maria não era a mãe deles. Ela era a madrasta. E esse pró-teonguelo Jacob fala que o José também, ele era viúvo quando casou com Maria. Então, agora imagina. O casamento tinha duas fases. A primeira fase, onde você faz o acerto de casar com a menina e você já é comprometido com ela, mas não pode ainda ter relação sexual. Você vai levantar o dinheiro do dote pra pagar o dote do casamento. Depois que paga o dote e constrói a casa, é que você vem pra recebê-la como esposa. E foi entre uma situação e outra que Maria apareceu grávida. Nazaré era uma vila de aproximadamente 200 a 300 pessoas no máximo. Há arqueólogos que pensam que a população de Nazaré era menor ainda que isso. Todo mundo conhecia todo mundo. Você acha que eles engoliram essa história da gravidez de Maria? Claro que não. Então, Jesus tem essa coisa, ainda nasceu num berço sobre julgamento moral. Julgamento. Da própria mãezinha dele. Nós temos uma acusação, Marcela, de um sujeito chamado... Nossa, agora eu tô querendo lembrar. Fui Justino até escreveu contra Apio. Celso. Adverso Celso. O Celso escreveu um documento contra os cristãos e ele era advogado. Aí, o Justino, que também era advogado, escreveu um documento a favor dos cristãos. Isso do segundo século. Nós não temos o documento do Celso, ele perdeu. Nós temos apenas a resposta de Justino. Então, pela resposta de Justino, dá pra entender as acusações de Jesus. E uma das acusações que tinha é que Jesus era filho de um soldado romano que seduziu Maria. Nossa. E aí, chamava Patera ou Pantera esse soldado. E é interessante que no Evangelho de João, quando os líderes dos judeus vão xingar Jesus, tem uma hora que eles falam o seguinte, cala a boca, nós temos pai. O que significa isso? Pegaram o pesado. Ah, eu tenho uma linhagem, eu quero. Você é bastardo. Você é bastardo. Então, provavelmente essa fofoca rodou. E isso invalidou mais ainda o messianismo dele. E a genealogia de rei não veio de Maria. Não veio de Maria. Vem de José. Porque José que era descendente de Davi. Agora, tem uma outra questão também muito interessante aí. Não se bem que a Maria também tem uma ascensão que vai dar com Davi depois lá. Porque tem duas genealogias. Tem uma em Lucas, tem outra em Mateus. Agora, o José, quando Maria ficou grávida, o evangelho fala que ele tentou abandoná-la em secreto. Ah, é? É. Por que que José resolveu abandoná-la em secreto? Ah, porque ele tinha caráter, né? Não vou queimar a menina, mas já que fez errado, vou sair. Tá certinha. E tinha uma questão legal também. Legal também? Poderiam acusá-lo? O único que poderia acusar Maria de adultério era o José. Ah, sim. Porque sabe aquela ideia que o pessoal fala que sem corpo não há crime? Se não há cadáver, não há crime? Se não há o marido pra acusar de adultério, não existe adultério. Tem que ter um marido. Então, o que que ele fez? Ele saiu fora. Então, Deus não escolheu só uma boa mãe, escolheu um bom pai. Um bom pai, exatamente. Ele saiu fora porque ele pensou assim, eu vou sair, eu vou impedir que Maria seja apedrejada. Ah, é que aí no caso, Jesus um dia vai também julgar a causa de uma mulher que seria apedrejada por causa exatamente disso, adultério. Ele lembrou da acusação que veio sobre a mão dele. Será que não era isso? Porque essa cena é muito bonita porque mostra um Jesus pensativo. Tanto que ele está tão pensativo que ele começa a escrever na areia, né? E está em silêncio. E aí o pessoal questiona, não, Jesus, você tem que dar aí uma opinião. Olha o lado da poesia, você viu a história que ela puxou? Total. E aquele marido da mulher estava ali, senão ela não podia ser acusada de adultério. O marido daquela mulher estava ali. E uma coisa muito legal é que deveriam todos ser homens. Com certeza. Eu queria alguém para confirmar isso. Com certeza, absolutíssimo. Todos são homens porque ele fala assim, cadê os que iam te condenar? Aí ela fala assim, ah, eles não estão mais aqui. Bom, eu também, como homem, ele também libera ela. Exatamente, eu também não te condeno. Vai e não pegue mais. Jesus deve ter relembrado a história da mãe dele. No caso da mulher adulta, talvez ela foi adulta mesmo, Jesus falou, vai e não pegue mais. É, não, Maria não foi, mas ela foi julgada. Mas a acusação veio. Ela sofreu a pena. Com certeza. Tanto é que a Bíblia fala que quando Maria ficou concebida, ela foi para a casa de Isabel, a mãe de João Batista. Por quê? A barriga ia começar a crescer. Aí o anjo fala com o José assim, José, não tenha medo de receber Maria por mulher não, porque o que está na barriga dela é fruto do Espírito Santo. E rolou confirmação sobre isso. Sim, é? É, do próprio feto que estava na barriga. Sim, sim, o João Batista. O João Batista revirou. Quando Maria chega, o João Batista começa... Revirou no ventre. Aí isso é lindo, lindo. Então você vê que Jesus, desde o início, ele foi... ele planeja, então, deixar ela em silêncio e o que detém ele? O anjo aparece para José em sonho. Fala assim, não, não, não faço não. Receba ela como mulher. José a recebe como mulher. Agora a parte que o evangelho não conta, mas a gente dá para deduzir nas entrelinhas a fofocaiada. A tia Maria, com certeza, não só a tia Maria, que tem muito fofoca. A gente ficou sabendo da Maria. A gente colocou esse... Você quer saber, Maria, que a menina... Essas histórias nunca. A barriga já está aparecendo. Não, e tinha aqueles mais piedosos. Você quer saber, a menina apareceu grave. Não, conta o nome dela para a gente orar. Então, quer dizer... Até hoje tem isso aí. Então o José recebe a Maria, mas ela vai para a casa de Isabel. A situação não ficou fácil para ela em Nazaré. Quando tem a ideia do censo, José vem para Belém e evidentemente, você sabe que antes da internet a fofoca chega mais rápido. Quando eles chegaram a Belém, a história chegou antes. E eu sou religioso, Vilela, mas tem uma coisa que eu tenho que admitir. Até essa expressão ser religioso hoje ela caiu num gosto tão ruim, parece ser religioso e não ser cristão, pejorativo. Eu gosto de Jesus, não de religião. Eu sou religioso porque eu tenho minha religião. Eu sou praticante dela nesse sentido. Quem pratica. Mas eu admito que a religiosidade, quando ela é destituída de amor e graça, ela se torna uma peça acusatória muito forte, sabe? de maldosa, de legalismo, de pressionar e tudo mais e os religiosos são muito preconceituosos nesse sentido. E eu tenho certeza que aqueles religiosos, quando Maria chegou ali com José, não, não vou querer essa menina grávida aí, essa mulher grávida com as minhas filhas. Não houve romantismo. Não houve romantismo. Aí que vem a hipocrisia misturada com a humilhação de Jesus. Tem várias maneiras de você ser humilhado. Se você estiver um dia entrando nos Estados Unidos, por exemplo, e o camarada da imigração te tratar mal, for grosso com você, você vai ficar chateado. Você fala, pô, mas que chato, pô, o camarada me tratou mal, poxa, nossa, estragou, te mandou pra salinha, te tratou mal, você fica chateado. Mas o tamanho da sua chateação é essa aqui, porque você nem sabe o nome daquele oficial americano. Você nunca mais vai ver aquele camarada. Agora, tem como humilhar a dor dessa... Tem como aumentar a dor dessa humilhação? Tem. É quando quem te humilha é alguém que você conhece. Sua família. Sua família. Você tá entendendo? O seu primo, ele vai e te humilha, a dor é pior, machuca mais. Uma coisa é um cara que você nem conhece, outra coisa é o seu irmão te humilhar. Mas tem como piorar essa humilhação? Tem. É quando ela é velada. É aquela pessoa que você vai com o seu filho pra casa do seu irmão que tem mais dinheiro e ele não manda você embora. Ele te recebe. Mas você escuta a esposa dele cochichando lá. Nossa, mas esse pessoal vem pra cá, vai ficar quantos dias aí? Olha, tira aquele panetone que ele vai dar pro Lênin lá, caro, porque eu não quero esse pessoal comer. Mas como come esse pessoal, né? É o pessoal, né? Nossa, mãe, que esse menino, não, 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 não vou colocar essa... Não deram nenhuma cobertinha pra colocar no coxo, né? Exatamente. Ou seja, é aquela humilhação terrível que você percebe que você não é bem recebido ali. Ninguém te botou na rua, ninguém fala nada, mas você sente o clima. Agora, tem como piorar essa humilhação? Como? Você não tem pra onde ir. É. Uma coisa é você estar nessa situação, você chegou lá, olha, desculpa, fulano, não leva mal não, eu vou procurar um hotel com minha família. Não sou obrigado. Você ainda sai, eu não sou obrigado. Agora, quando você não tem pra onde ir, isso é pior. José, teve que aguentar essa humilhação? Olha, eu imagino, desculpa, a hospedaria tá ocupada, o quarto de hóspedes, mas faz o seguinte, olha, deita com ela aqui no pátio, aqui embaixo, e José tendo que aguentar aquilo, porque ele precisava de emprego. Eu acho que se não fosse família, teria sido melhor, né? Ou menos ruim, pelo menos. Ah, no melhor, no sentido melhor de atendimento, né? Porque consideraria que ela é uma mulher grávida, ponto. E ali tava a acusação, a arrogância, a humilhação, a desconfiança, os olhares, essa história tá mal contada. Essa história tá mal contada. Jesus já nasceu num contexto de dúvida, né? Será que nessa época já não havia a questão do soldado romano? Que o Celso vai usar pra acusar que Jesus era bastardo? A fofoquinha. A fofoquinha. Então daí que vem aquele versículo que diz que Jesus diz que o profeta da casa não tinha valor. Não tinha valor na sua própria terra. Jesus fica ali, e aí como Herodes estava em franca construção, Herodes era terrível, mas ele tinha talentos, e uma delas era a arte de construir. José deve ter ficado ali, Herodes não tinha morrido ainda, Tô falando desses dois anos. José deve ter ficado ali na esperança o seguinte, olha, voltar pra Nazaré não vai ser boa coisa com Maria nessa situação. Não vai ser. A profissão de José não era marceneiro, ele era construtor, tecton. Eles falam carpinteiro, mas ele construía. É, eu tava lendo sobre isso que naquela época carpinteiro é o cara que construía, fazer tudo. Exatamente. Então assim, eu vou ficar por aqui, e vou ficar morando de favor na casa dos parentes até arrumar um lugar pra mim. Aí só que quando ele já tinha toda essa humilhação de ficar naquela casa ali, dormindo no pátio por quase dois anos, até melhorar de vida pra conseguir um lugar melhor, vem os magos, surpreendem todo mundo com aquela visita, ele fica até alegre com aquele dinheiro ali, pouco tempo depois, ou horas depois, vem um anjo, cai fora daqui porque Herodes vai procurar o menino pra matar. José tem que pegar Maria e sair correndo pro Egito, talvez ele usou até os presentes dos magos pra financiar a ida pro Egito, por que não? E teve que ficar lá. Então esse é um resumo da vida do nascimento de Jesus de maneira humilhada pra ser o nosso salvador. Entendi. Uma pergunta, Aline, enquanto eu faço um xixizinho aí. Boa. É o seguinte, o Carlos, ele tá perguntando aqui, o Carlos Eduardo, se é errado um cristão comemorar o Natal e trocar presentes? Hum, boa pergunta. Antes de responder, eu quero saber primeiro, Marcelo, você comemora o Natal? Como é que é você? Comemoro, toda oportunidade que eu tenho de comemorar coisas boas, eu tô comemorando, comemoro a família, a troca de presentes, é muito bom. Faz a árvore também? Eu tenho preguiça de guardar por um ano inteiro a decoração, e a decoração é cara, então eu tô preguiça de uma árvore. É uma questão de logística. Eu sou do tempo que a decoração de Natal era um galho mesmo que o pessoal pegava no mato mesmo, cortava e colocava algodão. Ano passado eu decorei o meu cacto, porque ele cresceu muito, eu falei, a única coisa grande que eu tenho aqui é um cacto, aí eu coloquei umas bolinhas de 1,99 que eu comprei e joguei fora. Hoje, ó, tá vendo? O Lênin faz assim que ele lembrou daqueles de colocar algodão, Sim, sim, já coloquei bastante. E aquelas bolas de Natal que quebravam, a gente cortava o dedo com aquilo e mesmo quebrado a mãe da gente colocava no Natal o seguinte porque ia não jogar fora. Eu tinha em casa um pinheiro e ele dava aquelas pinhas, né? Bem na época do Natal mesmo. Tipo isso aqui? Exatamente, a gente pintava e usava como bola de enfeite. Aham. Bom, eu perguntei a Marcela, eu também celebro o Natal e eu sei que alguém deve estar agora se revirando aí, mas como você acabou de dar toda uma aula que o Natal tem uma origem pagã e se você não assistiu o nosso bate-papo aqui desde o início, né? Depois volta lá e assiste, é bom que dá mais views aí por inteligência ilimitada. O Natal realmente ele tem uma origem pagã e como é que eu concilio isso com o fato de Marcela e eu celebrarmos o Natal? Parece uma contradição. E eu também. E o Vileta também. Parece uma contradição mediante tudo o que eu falei. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, nós não precisamos rejeitar uma coisa apenas porque ela tem origem pagã. Senão nós teríamos que rejeitar muitas coisas. O seu nome teria que ser rejeitado. O meu nome. Marcela é um nome que vem do paganismo. Muitos nomes vêm do paganismo. O Samuel não precisa porque é bíblico. O Samuel é Deus que ouve talão profeta. Mas Marcela vem agora. O famoso pela lança. Exatamente. É verdade. Coloca aí, vê aí. O famoso pela lança. Rodrigo já sabe o que é? Rodrigo se fica o senhor da glória. Rodericum. Vem do saxão. Mas assim, quem chama Júlio... Está rindo? Está rindo. O meu, João, significa abençoado por Deus. É, Yohanan. Mas João é hebraico. Yohanan. Yohanan em hebraico é o senhor que abençoa, que dá o consolo. Agora, e os nomes como quem chama Denise? Denise é um nome pagão. Vem de Dionísio, Deus do vinho. Então vai ter que trocar o nome. Quem se chama aí... Anselmo, vê aí, Anselmo. Anselmo é Elmo de Ouro. É mesmo? É, Anselmo da Cantuária lá. Você tem outros nomes que eu poderia falar aqui. Laura, o nome da minha esposa é Laura. Laura também é um nome que vem do paganismo. É a forma latina de Daphne. De Daphne. Então Laura também é um nome pagão. Então não pode ter. Então tem que sair trocando o nome de todo mundo, porque tem origem pagã. Outra coisa que tem origem pagã... Mas é engraçado, porque por exemplo, nasce uma criança e fala assim, pô, vou colocar o nome dela de anjo. Mas ninguém coloca o nome de Lúcifer na criança. Não, mas exatamente. Belial. Belial, exatamente. Hitler, ninguém põe mais. É mesmo, o nome caiu em desuso. Caiu, não, não. Adolf. Não, mas dizem que antes da Segunda Guerra Mundial tinha vários Hitlers na lista de Nova York, desapareceram todos. Mudaram, os caras mudaram o nome. Mas aí voltando, então nomes... Se a gente for rejeitar, né? Rejeitar. Outra coisa, eu também não posso usar os nomes dos meses do ano, porque janeiro, por exemplo, é o mês de anuários, é o mês de anos. Ianos, em latim, é o mês das portas. Fevereiro, februários é o mês do deus dos infernos. Ah, é? Lembra que eu falei da história de Saturno, que é fevereiro das bacanais, por isso que o carnaval sempre pega em fevereiro, março. Tanto é que fevereiro... O nosso calendário é pagão. É pagão. O nosso calendário é pagão. Você entendeu? Agosto é de Augusto. A divinização é de Augusto. Então também não posso usar. Se eu for astrônomo, eu não posso usar o nome dos planetas do Sistema Solar, porque Mercúrio, Saturno, Vênus, tudo é nome pagão. Eu não posso celebrar aniversário, porque a celebração de aniversário também tem uma origem pagã. O quê? Então se você não pode celebrar Natal, os textos de Jeová não celebram aniversário. Ah, é? Não celebram. Então se você não pode celebrar Natal... Nem o Natal. Nem o Natal. Nem o Natal. Então se você não pode celebrar Natal, não pode celebrar aniversário. Porque aniversário também tem origem pagã. Então o dia também não pode ser de meia-noite a meia-noite, porque isso também é origem pagã. Nem de doze em doze. E é uma questão mítica, né? Porque o fato de Deus existir e as pessoas tentarem explicar com suas palavras não significa que não é uma procura por Deus. Exatamente. Eles tentaram explicar como eles conseguiram. Exatamente. Então não posso rejeitar uma coisa simplesmente porque ela tem origem pagã. Senão até a própria língua portuguesa vem do latim, que por sua vez era uma língua pagã. Nós não viemos do hebraico. Então soltando alguns exemplos assim simples para dizer que a gente não pode rejeitar algo apenas porque veio do paganismo. Inclusive a imagem de Maria para ser ali adorada e tudo mais veio de uma deusa da época que é a igreja. E a igreja já uniu para unir a galera. Não, olha, que é essa deusa aqui. Vamos chamar... É, então a gente tem que tomar cuidado. Só porque é pagão vou rejeitar. Senão vou rejeitar muita coisa. Já ficou claro. Agora, por outro lado, então significa que eu posso aceitar tudo que vem do paganismo? Não. A primeira coisa que eu tenho que fazer a leitura é o seguinte. Em primeiro lugar, existe respaldo bíblico, Rodrigo, para você aceitar uma coisa que vem do paganismo? Existe. Eu vou dar dois para vocês aqui. Vou dar dois respaldos bíblicos para vocês. A César quer de César. Não, não. Para aceitar coisas que têm origem pagã. Então, mas a moeda... A moeda que eles usavam era de César. Ah, devemos pagar o imposto? É, exatamente. Quer ver um exemplo? Eu acabei de falar do calendário judaico. Sim. E o nome dos meses judaicos vinha do paganismo. Também. Porque assim, o primeiro mês do calendário judaico era o mês de Abib. Mas depois que eles passaram pela Babilônia, eles trocaram o nome Abib para Nisan. Entendi. Você entendeu? Tamuz é o nome de uma divindade. E é o sétimo mês. Kislev é nome pagão. Ou seja, todo o calendário judaico usado após a Babilônia, na época de Jesus, era calendário pagão. E esses nomes aparecem lá na Bíblia. O nome Kislev está lá na Bíblia. O mês de Kislev, quando aconteceu isso e tal. Ou seja, então, se é errado ter algo de origem pagã, a Bíblia está errada, porque ela mantém um calendário de origem pagã. Quer ver outra coisa que vem de origem pagã? Quando o Sayão esteve aqui, a gente estava mostrando como é que eram as letras do alfabeto hebraico. Então, vou fazer aqui assim. Então, aqui, por exemplo, o Aleph, o Beit, que faz assim, o Dalet, o Gimel. Então, você tem as letras hebraicas que fazem assim hoje. Tá bom? Só que essas letras não são hebraicas. Não? Não. Isso é letra aramaica. Isso é a letra da Babilônia. Isso aqui é caldeu. Entendi. As letras hebraicas originais mesmo, as letras hebraicas originais mesmo, elas eram assim, ó. O Aleph era assim. O Beit era assim. Tá certo? E vai por aí afora. Ou seja, essas letras aqui foram letras que os judeus passaram a usar quando passaram a escrever com um alfabeto pagão da Babilônia. Entendi. O alfabeto aramaico, o caldeu. Então, se fosse pecado usar uma coisa de origem pagã, Deus não deixaria os hebreus trocarem as letras paleo-hebraicas por letras pagãs. É. Deus também não deixaria hebreus terem nomes pagãos. Porque alguns hebreus tinham nomes pagãos. Você tem, por exemplo, Jerubal. É. E em nenhum momento da Bíblia esse nome foi condenado por Deus? Por causa de Baal, né? Por causa de Baal. Então, só pra reforçar. Duas coisas que eu já falei. Eu não vou abandonar uma coisa apenas porque ela tem origem pagã. E segundo, eu tenho o pressuposto na Bíblia que coisas, mesmo tendo origem pagã, foi absorvida culturalmente pelo povo de Deus e não foi condenado por nenhum profeta por nada na palavra de Deus. Agora, terceiro ponto. Significa, então, que eu posso aceitar indistintamente qualquer coisa que vem do paganismo? Não. Agora, há duas coisas que vêm do paganismo que eu não posso aceitar. Letra A. Quando uma festividade ou costume pagão vem para substituir algo que está expressamente colocado na palavra de Deus. Tá certo? Por exemplo, se Deus falasse sim na Bíblia, Jesus nasceu no dia 20 de outubro e os outros colocassem o 25 de dezembro para substituir o 20 de outubro, eu não vou aceitar, porque a Bíblia fala que o nascimento de Jesus foi nesse dia, que é claro. E a Bíblia mandou celebrar o aniversário de Jesus nesse dia. Não. Não há na Bíblia nenhum versículo mandando celebrar o dia do nascimento de Jesus e não há na Bíblia nenhum versículo dizendo que Jesus nasceu no dia 20 de outubro. Então, o Natal não está vindo no lugar de nenhuma festa cristã. Você está entendendo? Agora, com a Páscoa, eu já tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o coelhinho da Páscoa... Toma o lugar. Toma o lugar de Jesus. Qual a diferença do coelhinho da Páscoa e do Papai Noel? Boa. Por que o Papai Noel não... Boa. O Papai Noel também... Por isso que eu tenho que falar que não é indistintamente aceitar tudo. O Papai Noel também está tomando o lugar de Jesus. Por isso que eu falei no item número 2, não significa que eu vou aceitar indistintamente tudo que vem do paganismo. Então, o que eu posso aceitar do Natal? Bom, eu posso aceitar a celebração porque eu não estou infringindo nenhum mandamento da Bíblia que fala, celebre o dia de Jesus no dia 20 de outubro. Não existe esse mandamento. Então, eu não estou colocando um mandamento no lugar do outro. Tá certo? Eu vou dar uma opinião, particularmente eu, adventista. Isso aqui não é para a Marcela, nem para você, nem para muita gente evangélica. Eu, por exemplo, eu não aceito guardar o domingo porque a Bíblia fala qual é o dia de guarda, que é o sábado. Entendi. Então, na minha compreensão, eu, Rodrigo, gente, não estou sendo juízo. Falando que todo mundo tem que seguir. Todo mundo tem que seguir. Eu, Rodrigo, entendo assim. Se eu começar a guardar o domingo como mandamento de Deus, eu estou indo contra o dia do sábado que está no mandamento. E o domingo tem uma origem pagã. Que é? Que é justamente o Deus Sol. O Mitras. O Mitras. Quando trocou o calendário. Quando trocou o calendário. Você entendeu? E o livro de Daniel falou que o anticristo é trocar os tempos e a lei. É Sunday, né? Sunday, dia do sol. É o dia do sol, é verdade. Você está entendendo? E aí, então, eu, Rodrigo, não aceito. Não, agora eu vou guardar o domingo no lugar do sábado porque é mais conveniente. Eu não vou fazer isso. Não pode comer Sunday também. É, Sunday. Sabe por que é o Sunday? Não. Porque lá nos Estados Unidos tem a Blue Law. O Sunday nasceu lá perto de onde ele nasceu, em Massachusetts. É mesmo? É, pensou que eu não sabia, né? Lá nasceu perto de Boston lá. E lá perto de onde o Samuel nasceu é a Nova Inglaterra. E ali tinha os puritanos no nariz azul. E lá foi a primeira Sunday Law, a primeira Blue Law, a lei dominical estadual. E no domingo era proibido chupar sorvete, abrir tudo mais e tudo. Daí os camaradas, pra poder ganhar dinheiro, criaram um sorvete dominical e o chamaram de Sunday. E ele é escrito de maneira diferente do Sunday e dia, porque é escrito na forma inglesa antiga. Antiga, como tem muitos nomes lá, que vêm ou de nomes indígenas ou do inglês antigo. Igual, por exemplo, lá tem uma cidade chamada Worcester. Mas você não fala Worcester, fala Worcester. Porque não é Worcester, Worcester, porque são nomes indígenas ou do inglês arcaico que eles levaram para o Sunday, o sorvete de Sunday. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo. Então, no caso do sábado pro domingo, eu, Rodrigo, entendo que eu tô trocando o mandamento de Deus por um mandamento do paganismo. No caso do Natal, eu não estou trocando uma celebração bíblica por uma outra. Tá certa? Não tô trocando uma pela outra. Não tem a Bíblia qual é. Eu deduzo o mês de outubro, novembro, mas eu nem sei o dia. E a palavra de Deus fala tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que acrescenta. Aí que eu vou agora pensar assim. Então, como é que eu posso, pegando a carona que você falou, tudo que é bom e agradável citando a Bíblia, como é que eu posso celebrar o Natal de uma forma crista? Como eu vou... Trocar presente. Exatamente. Vamos dar os exemplos aqui. Só dar um paralelo, que eu gosto dos paralelos, que eu acho que eles são elucidativos. O calendário que eu tenho hoje é completamente pagão. Janeiro, fevereiro, março, isso é pagão. Isso não é o calendário bíblico. Ele é pagão. Eu já acabei de falar. Pertencemos ao mundo? Pertencemos ao mundo. Como eu vou guiar a minha vida de maneira cristã, vivendo com um tempo medido por um calendário pagão? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Como é que eu vou agir cristã-mente tendo um nome de origem pagã? Como eu vou viver espiritualmente no mundo... No mundo dominado por cultura pagã. No canal e físico. Como a Laura vai ser cristã tendo um nome de origem pagã? Essa é a pergunta que ela tem que fazer. E não se o nome dela agrada a Deus ou não agrada. Então, como eu vou fazer com o Natal? Troca de presentes. Eu posso fazer de maneira cristã, não permitindo que a troca de presentes seja um elogio ao consumismo desenfreado. Comércio. Comércio. Então, eu vou dar dicas. Dicas não são receitas. Aliás, outro talento dela aqui é cozinhar bem, viu? É mesmo? Nossa, você viu bolo de chocolate. O que foi que a gente esqueceu na sua casa quando eu fui lá? Poxa, você falou essa torta me lembra a minha infância. Aí o Samuel colocou num pote de sorvete um tantão pra você e você esqueceu. Eu esqueci lá. Gente, eu quis voltar. Sabe que a criança que volta pra lá, Naninha? Eu fiquei chateado. Eu esqueci. Tive o problema, o primeiro problema no casamento que eu esqueci. Foi eu que esqueci. Laura ficou, nossa, buzina comigo aquele dia. Mas é verdade. A buzina, mas a Laura é muito querida. Ela entendeu que não foi... Mas foi um vacilo mesmo aquele dia. Foi um vacilo. Eu fiquei chateado comigo. Mas aí o que acontece? É... Troca de presentes. Troca de presentes. Eu vou dar dicas. Dicas não são receitas, percebe. Por isso que eu dei o paralelo. Não é que é um negócio assim, duas xícaras de farinha, uma de açúcar, não. São dicas. Você pode fazer do seu jeito. Vou dar algumas dicas. Pode agregar. Pode agregar. Eu tenho um costume com a Laura em casa que a Laura sabe. A gente acabou de vir dos Estados Unidos agora. Chegamos antes de ontem. Quando a gente vai pra América, você aproveita pra comprar alguma roupa que é bem mais barata, com melhor qualidade. Entrou roupa no guarda-roupa, saiu roupa. Entendi. E eu não espero a roupa ficar velha, assim, transparente pra eu dar pra alguém, não. Eu não dou uma roupa pra alguém que eu não usaria ainda. Não é o pano do chão do cachorro. Então, tá chegando o Natal, quem tem filhos, filhinho, o Natal vai chegar. Você vai ganhar presente. E que presente você vai dar para o menino Jesus que tá lá no orfanato? Por que o menino Jesus que está no orfanato? Tem uma passagem da Bíblia que fala isso. No dia da volta de Jesus, ele vai dizer o seguinte, vem, bendito meu pai. Por quê? O que eu fiz, né? Eu tive fome, me deixe de comer, tive sede, me deixe de beber, tive frio e me cobriste. E as pessoas vão perguntar o quê? Estava doente, me visitou. E as pessoas vão perguntar quando? Quando nós fizemos tudo que você fizer por aquele que precisa, você fez pra mim. Você fez pra mim. Você entendeu? Então, Jesus não tá no presépio. Mas Jesus tá no orfanato. Jesus tá debaixo da ponte. Eu vou falar uma coisa meio absurda. Jesus pode estar até na Cracolândia. É, claro. Porque o que eu faço pra aquele drogado lá, eu tô fazendo por ele. Você tá entendendo? E está, porque ele é filho. Ele é filho. Você tá entendendo? Então, filhinho, hoje, eu confesso uma coisa. É difícil falar de filhos, porque como não tem filho, geralmente os pais ficam ofendidos. É fácil falar porque você não tem os seus. Mas eu sou um professor, eu analiso a geração. As crianças hoje têm tanto brinquedo que elas nem curtem mais. Um brinquedo hoje, você dá um menino e brinca dois dias e já larga pra lá. Porque é tanta boneca, é tanto carrinho, é tanto coisa que já estão porres. As crianças não curtem, elas não sabem. Você entendeu? É como se você fosse comer agora todas as comidas agradáveis na mesma refeição. Você não curte. Imagina lá. Lasanha. Churrasco. Estrogonofe, churrasco. Tudo que você gosta na mesma refeição. Olha aqui, ó. Vai estar tudo aqui, Vilelo. Tudo cego. Mas tem que comer agora. Você não vai curtir. Você entendeu? Então, assim. Vamos ensinar pras crianças. Entrou um brinquedo, vai sair outro. Tem muitos cristãos também que fazem ceia. Leva a sua ceia. A sua ceia pro seu semelhante. Você tá entendendo? E começar. E fazer esse gesto com as crianças. Você vai, você, meu filho, você vai escolher qual carrinho que você vai dar pros pobres. Você vai colocar e você vai lá comigo entregar. Tá certo? Isso é uma maneira cristã de celebrar o Natal. Outra maneira cristã de celebrar o Natal. Lembrando as pessoas que o Natal não tem nada a ver com o Papai Noel. Tirando o mito do Natal. Corrigindo os mitos. Lembrando que quem morreu na cruz do Calvário não foi o bom velhinho vestido de vermelho. Tá certo? Foi Jesus de Nazaré. Não deixando que o Papai Noel da Coca-Cola. Que aquele Papai Noel rosadinho ali é uma devenção da Coca-Cola, né? Mesmo que eu falei que a história do Santa Claus vem antes. Mas aquela história da vermelha tudo é a Coca-Cola. Não deixando que aquele Papai Noel substitua o Jesus de verdade. Você tá entendendo? Aproveitando outra maneira linda de celebrar o Natal. Colocando as crianças em redor da mesa. E contando pra elas a história do nascimento de Jesus. Que hoje a maior parte das pessoas esqueceu. Ignora. Você tá entendendo? Contando. Relembrando. Fazendo as crianças viverem o que Maria e José viveram. Falando assim, olha, nós vamos à rodoviária. Que pode ter uma família lá agora. Na mesma situação de Maria e José. Essa é a maneira correta de celebrar o Natal. Então, pra mim, o que seria o extremo que eu não considero é uma forma cristã de celebrar o Natal? Com todo respeito àqueles que discordarem de mim. Tá bom? Se você fala, não, pra mim, que eu sou testemunho de Jeová, não celebro o Natal. Eu respeito você. Tá certo? Eu tô colocando a minha opinião. Baseado no que eu entendo da Bíblia. Não é meu achismo. Eu acho que os dois extremos errados de celebrar o Natal. Lembrando que o extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Um extremo é o extremo do consumismo. O Natal vem vindo. Vem vindo o Natal. O Natal agora é o Peru. É aquela coisa toda. É mais presente. São as compras. Aquelas compras. Aquele frenesi de shopping. De comprar coisa pra todo mundo. Aproveitar a promoção. Aquela coisa toda. Esse é frenesi. Esse é Natal. Você entendeu? E preocupado com a árvore. Mais com a estética do que vai enfeitar a sala. Do que o que tá significando naquele dia. Esse é um jeito que desonra a Deus. E o outro jeito que eu acho que desonra a Deus. É aquele jeito que fala assim. Não. Pra mim Natal não tem significado nenhum. Eu não vou celebrar. Porque esse é pagão. Tá bom. Aí você cria uma criança também no lar. Que ela vê os coleguinhas todos recebendo um presentinho. Ela não ganha nada. Porque o pai dela não deixa. Você tá criando o seu filho pra... Vai ser um filho que ele vai depois ter o horror da religião. É. Porque ele vai associar a coisa triste. Exatamente. Sabe? Coisa ruim. É, pai... Não, não. É tudo errado. É errado. Tá bom. Quando ele quer 16 anos. Pai, fica na sua religião aí que eu não quero. E você perdendo uma excelente oportunidade, Vilela. Que a gente vive num mundo tão secularizado. Você é um excelente cantor. E você sabe que eu sou seu fã. Obrigada. Mas admitamos. Você é um excelente arquivo. Não, mas admitamos. Você nunca vai fazer o sucesso de uma mulher com traseiro de fora. Cantando música vulgar. Nem quero. Você nem quer e não vai. Porque o mundo jaz no maligno. Sim. Você entendeu? Eu tô no mundo que eles não ouvem a Marcela. Eles vão ouvir a outra, que eu não vou dizer o nome dela aqui, em respeito ao seu programa. Eles vão ouvir aquela outra lá que erotiza as crianças, que fala um monte de pataquada, que banca de intelectual. É aquela que vai fazer sucesso. É aquela que vai estar nas paradas. É aquela que vai vender milhões de discos. Então, eu já tô num mundo tão secularizado, tão sem Deus, que o único momento que eles pelo menos param pra lembrar alguma coisa da história bíblica... É que nasceu algum... Que nasceu um salvador, que é alguém importante. É a oportunidade evangelística que eu tenho pra falar do evangelho. Aí eu fecho no meu chauvinismo religioso. Não quero saber de Natal, porque isso é pagão. E eu tô perdendo a oportunidade áurea de falar para o secularizado, para o profano, que Jesus nasceu. Você celebra o Natal? Por quê? Eu não sei. Por quê? Ah, não, vou te contar a história. Eu tenho uma oportunidade ótima na mão e eu perco, por causa, talvez, de um posicionamento que eu acho que não precisaríamos ser assim. Então, é assim que eu vejo a celebração do Natal, a despeito de ter uma origem pagã, o que não significa uma licença para tudo de pagão na minha vida. Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. E em relação à ceia? A mesa? O tipo de comida? Bom, eu acho o seguinte. Não tem nada na Bíblia de celebração do Natal, então também não vou dizer biblicamente assim, tem que ter peru, tem que ter... Não tem nada também dizendo que não pode. O que tem que ter, isso é bíblico, é amor. Então, o que eu digo é o seguinte. A receita da sua ceia é o seguinte. Você não está com dinheiro para nada? Compre umas coxinhas de frango, ou asa de frango. Compre aquelas asas de frango ali, uma linguiçinha de frango, você entendeu? Se não der para comprar asinha de frango, faça o que der. Reúna os seus filhos, sua família com muito amor e Deus vai abençoar você. Tenha muito amor, você entendeu? Esse não pode faltar na mesa. Que as crianças cresçam num lar onde tenha amor. É interessante, hoje, antes de vir para cá, eu estou escrevendo vários livros ao mesmo tempo. Ah, é? Aliás, estou sabendo que o Vilela também está lançando um livro aí. Vamos fazer um merchan do seu, que eu achei interessante o título. A campanha foi um sucesso. Ele está no programa dele, eu estou aqui. Apesar que já acabou aqui. Acabou a campanha? A campanha, mas ano que vem já sai. Hoje é Vilela, olha. Esse anjo aqui na capa e tudo mais. Eu trouxe um livro dessa grossura para ele aqui, eu não sei se ele leu. É. O Ceticismo da Fé. Mas então, Vilela, eu estou escrevendo alguns livros e eu estou escrevendo os livros de religião que usam as escolas da rede adventista e outras escolas não adventistas. E hoje eu estava escrevendo um capítulo sobre a felicidade e eu estava vendo uma pesquisa, a pesquisa mais duradoura de Harvard, que ela começou em 1930, na época da queda da Bolsa de Valores lá, esqueci o nome agora, gente. É aquela que é a mais longa da história. A mais longa da história, já tem 80 anos, não é isso? Quando teve lá a queda da Bolsa de Valores de Nova York, Chicago, muita gente suicidou, a Grande Depressão. A Grande Depressão, as pessoas ficavam sem rumos. Então, Harvard começou naquela época uma pesquisa, na época só usou homens de longevidade e já tem 80 anos e agora estão fazendo com os netos, com os filhos. E a pesquisa revelou uma coisa muito simples. Pena que a pesquisa está faltando o elemento espiritual, mas ela diz que as pessoas realmente felizes não são aquelas que têm muito dinheiro, não são aquelas que têm muitos bens, por incrível que pareça, são as que têm bons relacionamentos. E uma base... E que ficam mais tempo casados. E fica mais tempo casado, mais tempo no casamento. Filhos que crescem num lar onde o pai ama a mãe, a mãe ama o pai, são mais felizes do que filhos que crescem num lar. E essa pesquisa alertou que ao longo desses 80 anos que a pesquisa já luta, por causa do consumismo, o americano está trabalhando muito mais do que no passado. É claro. É uma contradição, porque numa época que temos celular, temos internet, temos a velocidade... Tudo, né? Mais rápido, carro, era para nós estarmos trabalhando menos. Nós estamos trabalhando mais do que os nossos ancestrais de 50, de 80, de 100 anos atrás. O que explica a ansiedade. Ansiedade, transtorno de ansiedade. Aquele autor, não sei se você já até trouxe aqui a análise da inteligência de Cristo. Eu leio os livros dele, gente? Augusto Cury. Eu sou fã dos livros do Augusto Cury. Recomendo, viu? Inclusive, eu tenho contato da família dele. O Augusto Cury é um sujeito que se ele aceitar, ele escreveu a análise da inteligência de Cristo, um psiquiatra, ele era ateu, e ele aceitou a Cristo, escreve Cristo, ou se Augusto Cury estiver nos ouvindo aí, ou a esposa dele, um grande abraço para vocês. Faz a ponte que a gente vai chamar. E ele desenvolveu na psiquiatria um problema hoje que é a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado. Nós temos que estar o tempo todo, assim, é velocidade, é carro, é muita coisa e tudo. Nós não estamos tendo tempo para descansar. Nós estamos ocupados demais com coisas importantes e não temos tempo para aquilo que é essencial. Então, nesse mundo tão conturbado, a gente precisa voltar às raízes do não-consumismo. Talvez, Vilela e Marcela, talvez seja por isso que Jesus, fez com que o nascimento dele fosse uma situação justa, o oposto do consumismo. No barraco, na manjedoura, na rejeição, sabe? Porque o que essa pesquisa revelou é que a felicidade não vem das posses dos presentes trocados, mas dos bons relacionamentos. Então, você que é pai, que é mãe, que está assistindo a gente nesse momento, eu acho que o que o seu filho quer, mais do que um novo Playstation, ele quer o pai dele dando um beijo na mãe na hora de sair para trabalhar. Uma frase que a gente usa bastante nessa época é que Jesus nasça em você. Exatamente. E uma coisa muito louca, assim, de experiência que eu tive esses dias é porque eu fui fazer terapia e aí tive sinal, olha, talvez você seja TDAH. E aí eu fui na minha, até a minha professora da faculdade começou a falar de neurofeedback, que a Ana Beatriz fala muito, inclusive ela aplica o neurofeedback. e aí ela colocou, ela foi fazer ECG, eletro, encefalograma, colocou na minha cabeça aqui para ver realmente se eu tinha. Aí ela descobriu que a área do meu cérebro aqui, que era a lógica, estava ok, estava funcionando, estava dentro do padrão, mas que a minha área imaginativa, criação, sentimento, estava tudo hiper. E aí aqui no meio da cabeça, que agora não vou lembrar o nome, que é os nomes técnicos aqui, eles dizem que as nossas partes, os nossos cérebros são criados em pares, então eles precisam se comunicar. Mas como esse aqui, meu lado, estava muito hiperativo, o meu lógico não estava conseguindo se conectar com ele como deveria. Na verdade o meu lógico estava ok, não estava também assim com problema, mas esse estava muito hiperativo. É como um carro com os pneus não escalibrados na mesma hora. Aí eu descobri o porquê que eu estava tendo excesso de sonho, porque minha mente não desligava à noite e pensamentos intrusivos. Porque eu falava, gente, eu sou uma pessoa que ora e tal, não sei o que, porque algumas coisas estão acontecendo comigo. E aí a gente vai para o físico mesmo, que é o que a gente está falando, existem as coisas físicas, existem as coisas espirituais e essas coisas se encontram. E aí ela me propôs o neurofeedback, ao invés de você tomar remédio e tal, já pesquisas mais recentes dizem que o remédio para TDAH vai causar outros efeitos como depressão e tudo mais. Vamos fazer o neurofeedback. E aí eu fui para a minha primeira sessão de neurofeedback. Aí ela colocou os elétrons lá, tudo de novo, e falou, ó, aqui tem duas chamas aqui na tela. E essas chamas estão ligadas com o que você pensa. Eu quero que você, ela não me deu muitas dicas do que eu deveria relaxar, deveria pensar, deveria fazer uma conta de matemática para acionar o meu lógico. Ela falou, não, tenta subir essa chama. Eu falei, como que eu vou subir a chama? Eu fiquei lá mentalizando, sobe, chama, nada. Aí ela diminuía. Aí eu, tá, então vou relaxar agora. Comecei a pensar várias coisas, dar vários comandos para o meu cérebro para eu entender como fazer o centro do meu cérebro funcionar para ele fazer os paralelos funcionarem melhor. Porque esse é o treinamento. O neurofeedback é um treinamento mental. E aí dizem, alguns dizem que em quatro meses você fizer isso constantemente, aí o que está desequilibrado começa a equilibrar conforme o que ela programa lá para mim. Então ela vai me dando testes para o meu cérebro ficar meio que assim, treinando. E uma coisa muito, assim, surreal, que eu já tinha feito todas as tentativas, assim, ah, vou ficar, estou só desligada, boiando. Cara, as chamas não iam de jeito nenhum, as chamas estavam assim, doidas. Eu vou orar. Não sabia as chamas ficaram estáveis. Normalizaram. Aí eu, cara, que isso? Vou falar com Deus e comecei a falar com Deus. Não sabia nem o que falar com Deus, né? Tipo, Deus, perdoa os meus pecados, isso ia me agitar. Ou, Deus, obrigado pelos livramentos, isso ia me acalmar. Comecei a encontrar na minha oração, quando eu vi que a oração funcionava, o epa, a oração está fazendo o meu treinamento dar certo. Aí eu vou começar, então, a confiar. Quando eu comecei a guerrear na minha oração, quando eu comecei tudo, aí eu comecei a confiar e lembrar de Jesus, o que ele significava na minha vida. E aquilo, cara, trouxe um equilíbrio entre a minha razão, a minha lógica e a minha imaginação e os meus sentimentos. E foi muito louco, porque ela não é cristã. E ela foi me querer um feedback do que eu achei que realmente fazia essa chama subir. E eu falei assim, olha, eu não sei se você acredita e tudo mais, mas eu sei que você está ensinando a gente na faculdade que religião é importante, que todos deveriam, inclusive, ter uma, porque a psicologia já apoia essa ideia de que pessoas que têm uma religião, que tentam essa busca, que meditam. A palavra de Deus, inclusive, fala, medita na minha palavra de Deus. A Bíblia já fala de meditação também há muitos anos. Quando a gente entra nesse estado, a gente entra num estado de equilíbrio mental. Então, Jesus, ele precisa nascer dentro da gente em todos os sentidos mesmo, porque existe um sistema dentro aqui do nosso cérebro em si. Não é só nos nossos sentimentos, do que eu sinto. Então, não é almático, não está no campo da alma ou só do espiritual. Ele está no nosso cérebro. Jesus, ele tem que nascer no nosso cérebro. Santo Agostinho falava isso. Ele escreveu vários comentários bíblicos e comentaram o Evangelho de Mateus e falava de nada adianta Jesus nascer mil vezes em Belém se ele não nascer diariamente no nosso coração. E o coração é totalmente poético, porque o coração bombeia sangue. Sim, com certeza. Ele está dizendo na nossa consciência. Com certeza, claro. Com certeza. Com certeza. Lenis. O seguinte, tem uma pergunta aqui do Eliseu. Ele está perguntando qual é a origem da árvore de Natal. Olha, eu já vi várias explicações, mas eu sei o que é o mito. Alguns falavam que eram os druidas que tinham as árvores que eles cortavam cabeças de criancinhas. Nossa. E penduravam. Mas tudo isso é mito. Isso é botaria internética. Isso é botaria internética. Não tem nada de cabeça de criança cortada. Nós sabemos, a mais antiga referência que nós temos das árvores vem da época de Santa Claus. que ele começava a colocar os presentes debaixo de pinheiros da Praça Cidade e as crianças iam lá buscar. E aí algumas famílias começaram a colocar o símbolo das árvores em casa. Tá certo? Agora, muita gente quer fazer toda uma ponte. Ah, mas é porque a astarte da Bíblia, ela às vezes era simbolizada por uma árvore sagrada, árvore do bem e do mal. Mas assim, do ponto de vista, como é que eu vou dizer, arqueológico, eu não tenho como fazer uma ligação entre os dois elementos. Vocês estão entendendo? Não tem como. Aí é um salto gratuito. É um salto gratuito. Então não temos como fazer esse salto. Eu tenho que procurar os elementos mais antigos. Mais antigos. E a árvore sagrada da Estar da Bíblia não tem nada a ver com a árvore de Natal. Ela não era cultuada desse jeito, não era assim, não tinha sacrifício humano ali, não tinha a cabeça de criança. Sempre tem alguém também querendo estragar a história. Tem que tomar cuidado. O cara é mal humorado, vou contar a história errada. Então eu só digo assim, a advertência contra a internet tem muitas coisas boas, mas tem muita fonte também. Às vezes você pega e não tem nada a ver. E alguns colocam lá na internet coisas que a gente sabe que não é assim. Eu tenho sempre... Eu sou mineiro. Então é desconfiado. Eu sou desconfiado. Eu também. E a internet, quando eu estou fazendo minhas pesquisas, eu sei onde pesquisar os artigos científicos indexados e tudo mais. Agora, se você quiser fazer uma pesquisa pueril, você acha um monte de bobagem na internet, coisas nada a ver, exatamente. Fala, Lenny. Tem uma curiosidade aqui do nome do Papai Noel, como é chamado em 12 países diferentes. Eu vou ler aqui. Por exemplo, na Dinamarca, é Julimã. Julimã? Julimã, é. No Japão, é o Gizu. Gizu? Gizu. Na Itália, pode ser o Belfana ou o Babu Natal. Na Rússia, o Grandfather Frost ou o Bobuska. Bobuska. Mamuska e Bobuska. Na Finlândia, o Jolupuki. Ó. Jolupuki. Na Holanda, é o Kirstmann. Na Suécia, é o Jutolten. Jutolten, isso. Jutolten. Na Grã-Bretanha, é Father Christmas. Nos Estados Unidos, Santa Claus, que é o do Papai Noel, né? Na Espanha, Papai Noel. Na França, é Père Noël. É Père Noël. É Père Noël. É Père Noël. Kringle. Kringle. É, Kringle. Ou então, Weichna... Não. O alemão não tá muito bem. É, o alemão vai ser difícil. Vai ser difícil o alemão. Mas só tem um pra Jesus. Pai Natal. Pai Natal. Pai Natal. Jesus aí... É Jesus que eu faço, né? Jesus é só um. E de pergunta tem mais alguma? Aí, o Fausto perguntou qual o significado de Emmanuel. Emmanuel é uma palavra hebraica, né? Significa Deus está conosco. É, no hebraico você tem o verbo, você tem o verbo emunar, que significa firmeza, permanecer firme em alguma coisa, né? Então, da palavra emunar, é quando você se agarra em alguma coisa de maneira firme. Você fica ali. E se você tá nadando e passa um tronco boiando, você se agarra naquilo. É emunar. Da palavra emunar, vem a palavra aman, que significa firmeza. A palavra amém. Ah, é? Nisso eu me agarro, nisso eu creio, nisso eu me firmo. Uau. E tem a palavra emanu, que é permanecer firme ali. Então, Emmanuel, Deus permanecendo firme conosco. Pô, que legal. Que bonito. Aí, a Joana, ela perguntou aqui, quem que pôs o nome do menino de Jesus e por quê? É, o anjo falou com José, não é? Você colocará na criança o nome de Jesus. É interessante que, na Bíblia, os nomes não são escolhidos meramente pela sonoridade. Você perguntava, por que sua mãe te chamou de Rogério? Ah, porque gostava, achou bonito, procurou conhecer alguém. A Marcela, porque minha mãe viu lá, gostava. Minha mãe falava que quando tivesse uma menina ia chamar Marcela e assim por diante. Rodrigo e tudo mais. É, teve gente que doeu demais o parto. Aí, ah, vou chamar esse menino das dores. Das dores. Mas quem tem essa postura está mais próximo da cultura da época da Bíblia. Porque, na época da Bíblia, os nomes eram escolhidos pelo significado. Era mais pelo significado do que pela sonoridade em si. Então, por exemplo, você vê o caso de... Tanto que quando a pessoa mudava de vida, mudava de nome. Ah, é? É. Por exemplo, Avram. Avram, o Abram, significa pai de um povo. Quando Deus prometeu que ele ia ser pai de uma grande nação, Deus mudou o nome dele para Avraam, pai de um grande povo. Entendi. Você entendeu? E assim por diante. Aí, quando Jesus vai nascer, o anjo fala o seguinte para José. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Dará a luz... Aqui, ó. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vou ler o 20 também. Enquanto ele, José, refletiu sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. A palavra shuá, em hebraico, é salvar. É o verbo salvar. Iê é a abreviatura do nome de Deus sagrado em hebraico. O nome de Deus em hebraico escreve com quatro letras. E o pessoal, às vezes, pronuncia como Yavé. Os judeus mesmo falam Hashem para evitar pronunciar o nome de Deus de maneira deselegante. E a abreviatura do nome de Deus, Yavé, ou Yahweh, seria Iê, abreviatura. Você pode abreviar com as primeiras palavras, com as primeiras letras ou as últimas letras. Porque é Yahweh, ou Yahweh, ou Yehovah, como eles falam. Então, se você pegar as duas últimas, você fala Aleluia. É a última parte do nome sagrado de Deus. Louvai ao Senhor, Aleluia. Tá vendo? Jeremias, Jemial, é o nome sagrado de Deus. Entendi. Tá bom? E os dois primeiros, Iê. Então, Yeshua, o Senhor salva. Yeshua. Yeshua, o Senhor salva. Como Jesus salvará o povo dos seus pecados, você vai colocar nele o nome de Yeshua. Yeshua, o Senhor salva, Yeshua, que ele fala Jesus. E como que é a notícia quando é dada para Maria, que ela vai gerar o... Aí o anjo fala com ela assim, evidentemente que o anjo falou com ela em hebraico ou mais provavelmente em aramaico. Nós não temos as palavras exatas do anjo, porque os evangelhos foram escritos em grego. Então, a gente já tem traduzido para o grego. Então, o anjo vira para ela e fala assim, salve a graciada. Ele aparece para ela lá? Ele aparece e a chama de agraciada. Salve a graciada. Que é uma... Você é bem-aventurado entre as mulheres. Aí é por isso que a igreja católica pegou essa parte e transformou na oração da ave Maria, que é em latim. Porque o salve a graciada, que é a tradução latina, porque as primeiras traduções da Bíblia do Novo Testamento foram para o latim. O São Jerônimo traduziu. Aí antes dele já tinha traduções em latim. Então, como é que os latinos cumprimentavam? Salve, que eles falam ave. É. Ave e César. Ave e Estrus. Então, quer dizer, é ave. Ave e César. Então, ave era a maneira de cumprimentar. Os gregos eram haire. Os judeus eram shalom. Então, talvez o antigo falou assim, shalom, a graciada. Entendi. Shalom, cheia de graça. Então, como os cristãos de fala latina começaram a falar isso em latim, falavam Ave Maria, Dominus Tencum. Benedictas tui muriéribus. Benedictus frutus ventris tui esus. Então, eles pegam essa primeira parte da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Bendita és tui entre as mulheres. Ave Maria, Dominus Tencum. Ave Maria, cheia de graça. Dominus Tencum. O Senhor é convosco. Benedictus tui muriéribus. Bendita é você entre as mulheres. Benedictus frutus ventris tui esus. Bendita é o fruto do seu ventre, Jesus. Isso está na Bíblia. Mas aí vem a segunda parte da Ave Maria, que não está na Bíblia, que já é do dogma da adoração de Maria. Santa Maria Mater Dei. Aí, Maria foi chamada de Mãe de Deus. Mas a Maria só recebeu o título de Mãe de Deus a partir do concílio de Éfeso de 475 d.C. Houve um concílio de Nicea em que Maria recebeu o título de Teotocos, a Mãe de Deus. Que em latim seria Mater Dei, né? E aí vai a história. Entendi. E você imagina uma garota de 13 anos recebendo um anjo falando isso daí pra ela. Exatamente. Hein? E com toda a responsabilidade que você acarretaria. Porque uma mulher que engravidasse, o que aconteceria com ela? Ela é pedrada. Pedrada, exato. Ela seria apedrejada, escurraçada. Você entendeu? Então, não foi fácil. E ela não foi apedrejada por quê? Porque José não a acusou e ele aceitou recebê-la como esposa. Aí ninguém podia apedrejar. Ninguém podia apedrejar. Seu próprio marido... Exatamente. Seria a mesma coisa. Se o juiz não der a sentença, você não pode chegar lá e prender o cara. Entendi. Você entendeu? Se não tiver corpo, não tem crime. Entendi. Então, como juridicamente ela não pôde ser acusada de adultério, e o José ainda recebeu com o esposo, ninguém podia fazer nada com ela. Porém, isso a livrava de ser apedrejada e ser banida. Mas não livrava de ser fofoca, mal falada, desprezada. Então, Maria foi uma mulher muito especial. Uma menina, mulher, né? Treze anos. Porque Maria, ela pagou um preço muito alto pra ser a mãe de Salvador. Sabe? Eu nem sei se até os católicos que veneram Maria têm a dimensão do que significou pra ela ter sido mãe numa gravidez naquelas circunstâncias, virgem, sabe? Ninguém ia acreditar nisso. Nenhum médico ia dar bola pra um menino daquela. Ela teve que ter um ato de fé muito grande. Por isso que uma coisa muito linda de Maria, que pouca gente percebe isso. Eu falei, nem sei se os católicos que a veneram têm essa dimensão de quão grandiosa foi essa mulher. Maria não foi uma mulher qualquer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ninguém pode chegar perto da cruz. Mas os soldados abrem uma exceção e deixam chegar ao pé da cruz duas pessoas. Maria e João. São os pais. Por que o João? Porque Jesus vai pedir ao João pra cuidar de Maria. É isso. É isso. João, discípulo amado e a mãe. Maria Madalena ficou ao longe. Porque a Bíblia fala que as mulheres que seguiam Jesus até a cruz, elas chegaram até o Calvário, mas ficavam observando a distância. Porque os soldados não deixavam ninguém chegar ali perto da cruz. Não deixavam. Então Maria Madalena, as outras Marias que ficavam ali, elas ficavam a uma distância. Os outros apóstolos caíram fora. Só João e Maria que estavam ali e o soldado deixou Maria e João chegar ao pé da cruz. E quando Maria chega ao pé da cruz, Jesus olha pra ela. A Bíblia fala que Jesus declarou, João, eisei tua mãe. Mãe, eisei teu filho. Eu imagino que naquele momento, isso não está no evangelho, é uma dedução, uma liberdade poética minha ou homilética. Jesus como ser humano, porque ele era Deus em forma humana, ele deve ter sentido a dor, porque ele orou e o pai não respondeu. Jesus já estava sentindo dor. E ele sentia a ausência do pai, que foi a pior dor que Jesus podia sentir. Elahri, elahri, lamassa waktani. Em aramaico, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E o pai não falou nada. E ele vendo ele sendo escorraçado e o diabo deveria estar fazendo tudo pra Jesus desistir do sacrifício. Um ladrão julgando impropéreo sobre Jesus. Os soldados rindo dele, debochando, Jesus estava nu. E Deus faz chegar ali, quem ali? Maria. A mesma mulher que deu de mamar pra ele. Que o carregou no ventre. Eu acho que Jesus deve ter perguntado assim, pai, tem até uma música nisso, né? É Roy, da Nicole Noderman. Jesus deve ter olhado, pai, por que eu vou morrer? Por que eles me odeiam tanto? Eu só vim pregar o amor. Quando Maria chega, ele lembrou. Agora eu sei por que eu vou morrer, pai. É por ela. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tá tomada a decisão. Maria foi algo que Deus usou pra dar força pra Jesus na cruz. Parece blasfêmia eu falar isso, mas não é. Porque como ser humano, Jesus precisava dar força de outras pessoas. Tanto é que no Jardim de Sêmano, ele pediu aos discípulos que orassem com ele. Porque ele não estava aguentando o fardo sozinho. Então eu tenho respaldo bíblico pra dizer que Deus usou Maria pra dar força pra Jesus naquele momento. Um conforto de mãe. Na morte, tudo que você quer, seus pais. É colo. Quando minha mãe faleceu Você que é filho Você tem toda a liberdade de entrar Exatamente, acho que Jesus queria os pais Com certeza Ele diminuiu, ele virou gente Com certeza, e com uma dor Se você me permite, já que você tocou no falecimento da sua mãe Que eu sei que é um assunto muito precioso pra você E recente O filho sepultar o pai É dolorido Mas o pai sepultar o filho É muito mais Pega tudo que você está sentindo do luto da sua mãe Multiplica por 20 É a dor de um pai, e se tiver pai Que sepultou o filho que está me ouvindo, ele vai entender isso Maria, vê aquele menino Ali, sabe O Mel Gibson explorou isso de maneira muito bonita No filme dele, A Paixão de Cristo Que quando Jesus cai É lógico, é uma licença poética, mas Por que não foi assim, né Maria imagina quando Jesus era criancinha Ele vem correndo, ele cai, ela larga tudo E vai pegá-lo lá, e agora ela não pode fazer isso É E por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus tinha que morrer? Na verdade Quando Deus deu Criou o universo Deus é um Deus Primeiro ele criou por um mistério Que nós nunca vamos entender Porque se ele em si mesmo se basta Por que ele resolveu criar? Eu sei que ele me amou Amou você Amou Marcela Amou todo mundo que está ouvindo a gente Antes que nós existíssemos E ele já nos desejou E quando ele criou os seres Ele criou os seres livres O que significa criar seres livres? Bom Eu tenho um celular aqui na mão Ele já está programado Para me obedecer E mesmo assim ele trava as vezes Mas mesmo ele travando as vezes Se eu quero mandar uma foto Aqui para a Laura pelo Whatsapp Eu pego e mando Eu botei a foto aqui E pedi o Lennon O celular não tem vontade Ele vai e faz Então o celular Ele serve para muitas coisas Mas não dá para se relacionar com o celular Porque ele não me ama Mesmo me obedecendo Ele me obedeceu Eu coloquei a foto Passei para o Lennon E a foto apareceu aqui Mas ele não me ama Ele não tem poder de escolha Não, não vou fazer isso Exatamente Então Deus não quis criar celulares Ele criou o Rodrigo Ele criou o Rogério Ele criou o Marcelo Ele criou o Samuel Ele criou o Laura Ele criou o Lennon Ele criou Todos nós aqui Ele pulou seu nome né Paquito Paquito? É porque eu não sei se Paquito É o nome ou apelido Qual que é o nome Paquito? João João Ele criou o João E Por que? Quando ele criou o João O Paquito O Lennon Eu Vocês todos aqui Deus que é Inatingível Ele assumiu um ponto vulnerável É Ele pode ser rejeitado Sim Porque é uma escolha Ele pode ser rejeitado Olha Ele é inatingível Mas ele tem uma Kriptonita É Já que falando do Superman Ele tem uma Kriptonita A minha decisão E pra que nós Tudo funcionasse bem no universo Ele colocou as leis E ele falou assim Filhos As minhas leis estão aqui Pra dar liberdade a vocês Enquanto vocês estiverem na minha lei Vai estar tudo certo Só que o ser humano Escolheu transgredir a lei de Deus E quando o ser humano Decidiu transgredir a lei de Deus O ser humano Trouxe pra realidade Algo que só existia em potência A morte A morte existia como possibilidade Mas não como realidade Qual a diferença? Bom Os meus netos Existem em possibilidade Mas não em realidade Meu neto agora não ameaça ninguém Meu neto não dá trabalho pra ninguém Meu neto nem meu filho exige Quanto mais meu neto Tá certo? Então a morte Era uma possibilidade Não uma realidade Mas quando o ser humano Decidiu transgredir a lei de Deus Ele decidiu viver sem Deus E o que que acontece? Vida Só existe em Deus Todos nós Rogério Nós somos como peixes na água E se a água de repente pudesse Falar E sentir A água A água diria para os peixes Fiquem em mim Peixinhos Porque fora de mim Vocês vão morrer Quando a água fala isso A água não está sendo egoísta Nem chantagista Nem narcisista Quando a água diz Fiquem em mim Senão vocês vão morrer A água não está ameaçando Ela está apenas sendo Realista Porque peixe Só vive Na água Quando Deus diz Fiquem em mim Senão vocês vão morrer Deus não está fazendo Uma chantagem Nem uma ameaça Ele está apenas fazendo Uma constatação Mas quando Adão e Eva Decidiram comer o fruto proibido E transgredir a lei de Deus Eles escolheram viver Sem Deus Escolheram a morte E agora eles desesperados Não queriam morrer E Deus podia falar Tá bom Eu vou dar uma chance pra vocês Mas aí tem uma história Marcelo Que eu conto pra ilustrar Essa pergunta que você fez Que é um rei Que no seu reino Ele tinha muitas leis E as leis regulavam A vida de todo mundo E tudo funcionava muito bem Todos eram felizes Porque o reino Era organizado E dentre as várias leis Que tinha Tinha leis de segurança Se alguém roubar Qualquer coisa Vai ter os dois olhos arrancados Ninguém roubava Ninguém queria a consequência Da transgressão As pessoas dormiam Com a porta aberta Ninguém fabricava chaveiros Nem trancas Nem cadeados Não existia transgressão Mas um belo dia Os soldados trouxeram Para o rei Um jovem Que foi apanhado roubando E a lei dizia Que ele tinha que ter os olhos arrancados E quando chegaram Falaram majestade Esse rapaz aqui Foi apanhado roubando Mas quando tiraram o capuz Revelaram Era o próprio filho do rei Era o príncipe Isso colocava o rei Num dilema Se ele Poupasse o filho dele E não cumprisse a lei Todo mundo ia dizer Tá vendo? Se fosse o filho Da lavadeira Ia arrancar os olhos Mas como é o filhinho Do rei Pode fazer Que não acontece nada Esse rei não tem moral Se por outro lado Ele mandasse arrancar Os olhos do filho Todo mundo diria Esse rei não tem coração Ele não teve misericórdia Nem do filho dele E quanto mais de nós Esse rei é sanguinolento Então como rei Ele não podia transgredir a lei Ele era a lei Mas ele também não podia Recusar o pedido Suplicante do filho Por perdão Ele falou assim Filho Como rei Eu não posso mudar a lei Mas como pai Eu não posso deixar De atender a sua súplica São dois olhos São dois olhos que a lei quer São dois olhos que a lei terá Poupem o meu filho E arranquem os meus olhos Pelo crime que ele cometeu Caramba Foi isso que Deus fez E é muito difícil entender Esse Deus Que permite a morte Foi o que eu questionei Como pessoa Mesmo Aí tendo Vindo de um lar cristão Eu questionei Deus E tem até um Um vídeo meu Que o pessoal Tocou muitas pessoas Que não são cristãs Exatamente porque Eu tive coragem De dizer publicamente Que eu fiquei chateada Com Deus E Deus é aquela figura Que você não questiona Para os religiosos Não Porque é assim E chega num momento Que você Você tem o direito De questionar Jesus questionou Por que me desamparaste E ele deu o livre-arbítrio Exatamente Para a gente pensar sozinho Se a gente queria seguir com ele Se a gente não queria E tudo mais Quando a minha mãe faleceu Eu lembro de colocar Foi muito louco O contexto que aconteceu Minha mãe Ela A doença dela aconteceu Descobriu No pico em Brasília Onde não havia vaga Em lugar nenhum Então não adianta Não havia vaga Em lugar nenhum E a gente ligava E eu lembro da gente Sentado no sofá Ligando para todos Os lugares possíveis Olha minha mãe vai morrer Eu preciso de uma vaga Eu pago o que for A gente já estava pensando Vamos vender a casa aqui Vamos tudo Vamos pagar o melhor tratamento Para salvar a nossa mãe E o nosso pai Porque os dois foram entubados juntos E também o irmão do meu pai Os três foram entubados juntos Então nós tínhamos o nosso pai E a nossa mãe A gente ia fazer de tudo Para não perdê-los E eu lembro que não tinha vaga E aí eu lembro de botar a cabeça no chão E falar assim Deus, isso não Se o senhor tirar minha mãe O senhor me destrói Qual é o teu propósito Em me destruir? Qual é o teu propósito? O senhor tem que lembrar Que eu sou pó Aí eu fui para todos os argumentos Que todo mundo já usou na Bíblia Não, lembra que eu sou pó Não, isso aí não, senhor Tira outra coisa Mexe em outra coisa Mas não mexe na minha mãe Ela não viu os netos ainda Ela é minha melhor amiga Não faz isso E aí quando a minha mãe morreu Houve essa bronca Se Deus fala que é vida Por que a morte visitou minha casa Se Romanos 8 fala que tudo coopera para o meu bem Por que as coisas não cooperaram Para que a minha mãe Ela sendo pastora, crentona Ajudando crianças carentes Que a obra dela era essa E aí veio essa questão muito louca De descobrir Jesus Não mais pela minha teoria Pela minha religião Mas de uma forma muito pessoal E que inclusive Jesus Eu creio que Jesus me respondeu A essa pergunta que eu fiz há anos atrás Agora recentemente Quando minha casa quase pegou fogo Ninguém nem sabe ainda Eu não postei um vídeo Aquela casa que eu fui com a loja Sim É uma história muito louca que aconteceu E eu tenho as fotos aqui Porque nós moramos do lado de um pasto Nós somos a última casa de um condomínio Que fica cercado por fazenda E na época da seca Aqui é muito Né? Em vários lugares queima E o pasto queimou Só que a nossa casa onde a gente mora É muito antiga E é só um alambrado que divide Então ali um alambrado E o mato estava alto Seco Chegando até a beirada do alambrado E a nossa cozinha Fica no fundo Então tinham dois Botijões de gás cheio A um metro de distância Do alambrado Porque é o fundo da cozinha Aquelas casas antigas Que colocavam no fundo da cozinha E aí o fogo veio descendo Era umas nove horas da noite Nossos cachorros latiam muito Mas a gente Ah, não deve ser nada Quando nós vimos Já tinha aquele paredão vermelho Já perto Chegando perto da casa E aí eu Eu tenho três galinhas Que já estavam no fumaça Lá no fundo do quintal Eu falei Salva minhas galinhas Chorei e tal O Samuel Deixa as galinhas Graças a Deus Graças a Deus Aí eu comecei a chorar As galinhas Não Aí entraram as vizinhas Porque todo mundo sabia Que uma das casas Mais perigosas De queimar ali no condomínio Era a nossa Então os vizinhos Vieram correndo Um, cada um pegou uma galinha Eu peguei o papagaio Aí a gata sumiu Mas enfim A gente foi tirando as coisas dali Aí eu também perguntei pra Deus Se todas as coisas cooperam para o bem Porque a minha casa Quase pegou fogo E Só que depois que eu vi Aí eu falei Aí entra uma vizinha E falou assim E nessa hora caiu a ficha Pega o que é mais importante Aí eu comecei a chorar Falei O que é mais importante? Minha mãe acabou de falecer Eu trouxe tudo O que é mais importante Da nossa casa pra cá Os álbuns O álbum de casamento Tudo, tudo, tudo Toda a minha história Tá dentro dessa casa Eu nem pensei No que a gente tinha adquirido Até porque A gente casou na pandemia Eu fui assim Adquirindo as coisas Um choval tudo trocado Sem combinar Eu não tava pensando Nas coisas que eu tinha Eu tava pensando Nas coisas que eram Valorosas pra mim O Samuel salvou O violino dele E eu salvei O anel da amizade Meu da minha mãe E a minha aliança Que o Samuel deu No pedido de noivados Eram as duas coisas Importantes Tavam aqui no meu dedo E eu falei Tô pronta Eu vou sair Eu vou sair Mas chorando Porque não tinha tempo Até que sentindo o coração Volta lá no fundo Da sua casa E olha E olha pela Pela Porque foi todo mundo gritando Sai daí Sai daí E nisso O bombeiro Aquele caminhão gigante Já tava na frente Da minha casa Porque todo mundo Que tava na rua Viu uma chama gigante Que passava Você sabe que muro De condomínio é gigante Passava o muro Então eles olhavam assim Daqui de fora Da casa dessa moça E desse rapaz Esses jovenzinhos Que moram nessa casa Tá desse tamanho Lá dentro Já pegou fogo Porque lá dentro Nem tem muro E aí Foi quando Tudo passou E a gente Ficou olhando de longe Aquela chama gigante Porque a gente teve Que sair da casa E pensando Será que vai pegar fogo A minha casa Será que eu vou perder tudo Que dificuldade A gente acabou de casar E aí Foi quando Deus falou assim Começa a agradecer Eu falei Ah, você tá de brincadeira Isso aqui deve ser Minha mente em parafuso Começa a agradecer Aí eu comecei A cantar uma música antiga Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas E tudo que és Eu quero te agradecer E eu Tuzindo assim Porque a fumaça Estava grande Meus cachorros Tudo correndo louco Para salvar os cachorros Porque os cachorros Estavam tudo intoxicados Correndo Respirando o ar da praça Do condomínio Porque não dava Para ficar lá E eu falei Senhor O que o senhor Quer me falar? E eu lembro Que no outro dia De madrugada Ele No outro dia Aí nós dormimos Na casa da minha sogra A casa estava Não tinha como entrar Muita fumaça Muita fuligem Dormimos na casa Da minha sogra E no outro dia Nós voltamos cedo E realmente a casa Não tinha pego fogo E a gente dormiu Aquela noite na casa E de madrugada Três, quatro horas Da manhã Mais ou menos Umas quatro da manhã Eu acordei De repente E algo dentro de mim E meu cérebro Não estava pronto com nada Porque eu estava dormindo Então você sabe Quando Deus fala com você E ele falou assim Você não entendeu Não, porque Porque às vezes Você é lerdo Deus te dá um sinal E você tem que escrever No outdoor Para você entender Ele falou Você não entendeu O testemunho Você não entendeu O que eu fiz por você Quando amanhecer Você pega uma escada Pula do outro lado E vai ver E aí eu tenho até Uma foto aqui Engraçada Que eu estou encapuzada Porque eu tentei passar E aquelas abelhas Que colam no cabelo Eu falei Salarais Já está aí Tudo impedindo A primeira vez que eu tentei Eu não conseguia Já está aí tudo A menina que trabalha Lá comigo Arrancando com pente Ela falou Não vai não Eu falei Não, eu vou Deus mandou eu ir Ela doida E eu fui Cara Eu fiquei assim Impressionada O fogo veio descendo Da fazenda Lambendo o muro De todo mundo Chegou no meio Do meu quintal A poucos metros Do nosso Nosso botijão de gás Ele parou Fez um risco Assim ó Um risco Como se tivesse Um muro certinho E eu tenho a foto E ele deu a volta Fez um quadrado Assim ó No queim No E quando passou Questão de Dois Três metros Depois Dos nossos Botijões Ele voltou Pro muro Por isso Que o pessoal Lá fora Via o fogo Via o fogo Aí eu Comecei a chorar Eu falei Cara Rolou uma parada Aqui Aí ele falou É que as vezes O fogo queima Mas as vezes Ele não deixa Ele te queimar E aí eu entendi Romanos Que fala Todas as coisas Todas as coisas Cooperam Não significa Que a alegria Tudo vai fazer Eu me dar bem Não As minhas tristezas Vai cooperar também Pro meu crescimento Então quando ele fala Todas as coisas Que acontecerem Na sua vida Todas as coisas Que chegarem Na sua vida Elas vão cooperar Para o seu bem Então Eu depois que perdi A minha mãe Eu entendi A diferença De herança E de legado E você só entende Isso quando Alguém morre Quando o seu pai E a sua mãe Morrem Quem é que vem Que é a sua paternidade Quem corresponde A isso Em você E eu acredito E Deus me falou Sobre muito A herança de Jesus Que ele precisava Morrer Para a gente Ter uma herança É a diferença Inclusive De herança E de legado Legado é aquele Que houve um testamento E alguém Especificou Isso aqui Eu deixo Para fulano Se não houve Um testamento Herança é Para o que é Mais próximo Então Eu hoje Não tenho herança Da minha mãe Minha mãe Era uma pessoa Simples A casa dela Está financiada Mas eu tenho O legado Da minha mãe Então eu acredito Que quando Jesus Deus queria O tempo todo Nos dar uma herança Uma herança Uma herança A gente vê isso Na Bíblia Um Deus que é Abençoador Que é rico Que quer nos abençoar Mas a gente precisava Do legado De Jesus E ele Quando ele morreu O legado dele Foi muito mais poderoso Do que o curto Tempo de vida dele Então eu acho Que essa questão Da vida E da morte Elas estão Totalmente ligadas Quando a gente fala De Natal A gente fala muito Sobre o nascimento De Jesus Mas a gente tem Que coroar a história Com a morte Por mais que não seja O momento Que a gente Feliz Na felicidade Ninguém quer falar Da morte Mas é muito importante Para entender Por que Jesus morreu É entender Por que ele veio Para viver Se ele ia morrer E com detalhe Já que ela falou Da morte E a ressurreição Eu li aqui uma hora Um texto Eu vou pedir licença Para ler uns dois textos Só Dois ou três No máximo Para não ficar muito Cansativo Para o pessoal Mas é que eu tenho Inspirado com isso Que ela falou ali Quando eu li o texto De Filipenses Tem em vocês O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Porque vivendo Em forma de Deus Se esvaziou Que eu expliquei aqui O texto continua Dizendo assim Ele se humilhou Estou lendo Filipenses 2 Verso 8 Ele se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E morte de cruz Aqui fala das duas dimensões Que ela falou Porque ele se tornou Em semelhança de homem O nascimento Depois morte Morte e cruz Você falou Por isso também O pai o exaltou Sobremaneira Ele deu um nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho No céu Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus o Pai Peraí Tem um problema aqui Se Jesus Era Deus E se tornou homem Então ele já era Deus E se eu falei que Deus É um Deus Que em si mesmo se basta Não tem nada Que você possa acrescentar a Deus Deus não tem como ter melhorias Deus não pensa Deus sabe Deus não raciocina Deus sabe Se não tem nada Que eu possa colocar Para acrescentar a Deus Então também não tem como Dar um nome Para Deus Se Cristo É Deus Por que o Pai Deu um nome Para ele Que está acima de todo nome Como se ele não tivesse Entendeu a questão Se o sujeito Já é médico E tem o CRM Não faz sentido Agora no programa Você Dar um título De médico Para ele Honoris causa Ele já é médico Ele já tem o CRM Não tem como Você dar um título Honorífico Para alguém Que já tinha aquilo Em que sentido então Que Cristo recebe o nome do Pai Se ele já era Deus É o seguinte Esse corpo Que a Bíblia fala Antes corpo me formaste Esse corpo Que Cristo adquiriu Aqui na terra Não foi desfeito Com a ressurreição Ele foi apenas Glorificado Tanto é que Depois da ressurreição O Tomé Pede Para tocar E Jesus fala Vem cá Aqui olha As minhas feridas Era carne ainda Jesus já estava ressurreto E o interessante É que a Bíblia fala No Evangelho de João Que o verbo Que é Cristo Se fez carne E habitou No meio de nós E o Evangelho de João Fala que Esse corpo de Cristo É o santuário de Cristo Tanto é que ele falou Destrua esse corpo Em três dias Esse santuário E em três dias Eu ficarei E eles pensavam Que ele estava falando Do tempo Ele estava falando Do corpo dele Aí tem Uma promessa Muito linda No Apocalipse Para todas as pessoas Que estão iludadas Que passam provações Que Apocalipse Capítulo 21 Que diz assim E vi um novo céu E uma nova terra Porque o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa Nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Preparada como uma noiva Ataviada Para o seu noivo Então ouvi uma voz Vinda do céu Que dizia Eis o tabernáculo De Deus Com os homens O tabernáculo É o santuário É a barraca O santuário de Deus O templo de Deus Eis o tabernáculo De Deus Com os seres humanos Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E será o Deus deles E lhes enxugará Dos olhos Toda lágrima E já não existirá morte Nem lágrima Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas Passaram E aquele que estava Sentado no trono E disse Eis que faço novas Todas as coisas E acrescentou Escreve Porque essas palavras São fiéis e verdadeiras Só que aparentemente Tem uma contradição aqui Porque a promessa diz Eis o tabernáculo De Deus Com os homens O santuário De Deus Com os homens Mas quando você vai No verso 22 Diz Não vi nenhum santuário Na cidade Mas se Deus prometeu Que ia ter um santuário Por que ele não viu Nenhum santuário Porque o seu santuário É o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro O que significa isso? Aquele corpo Dele Vai ficar Por toda a eternidade Em outras palavras Vilela A morte que Cristo Experimentou Na cruz do Calvário Arranque os meus olhos No lugar do meu filho É a morte que nós Estávamos fadados A ter Por estarmos longe De Deus Pela transgressão O único jeito De resolver A culpa humana E recuperar O planeta Terra Que passou Para a jurisdição Das trevas Recuperar o planeta Terra Para a jurisdição De Deus É se alguém Morresse a morte Eterna Aí eu faço Uma pergunta Como pode um Deus Eterno Sinceramente morrer? Lembra a história Que eu contei Do carro Deixado na garagem? E andar a pé Com outra pessoa Ele vai fazer isso Para sempre Ele nunca mais Dirigerá o carro dele Cristo vai ficar Por toda a eternidade Retido A um corpo Humano Foi o preço Que ele pagou Pela nossa salvação É como se de repente A nossa herança Ele deixou de herança Que na verdade A vida através da morte Até interessante Nessa questão de herança Que se a gente olhar A rigor na Bíblia A herança é dele Nós somos Co-herdeiros De Cristo Na verdade Quem tem direito Ao planeta Terra Porque a resgatou É ele E ele nos dá A herança Mas para ele nos dar A herança Que é dele Ele nos chama De irmãos E a Bíblia fala Que na ressurreição Quando a mãe dela Voltar A promessa de Deus É que nós Receberemos um corpo De glória Para ser semelhante Ao corpo Da sua glória Sim Ou seja A dor do luto Que a Marcela passou A dor de todo mundo Que está ouvindo a gente Agora Tem prazo de validade Sim A única sequela Eterna Ficará no corpo dele Aquela cicatriz Que você tem Do acidente Que você teve Vai desaparecer A Marcela e eu Nós operamos Da coluna Eu tenho uma cicatriz Aqui Ela também tem Uma cicatriz No pescoço Vira pro outro lado É Do outro lado Tá aqui A minha tá mais escondida Essa cicatriz Essa cicatriz Vai desaparecer Na ressurreição É imperfeição Mas As marcas Dos cravos De Jesus Vão ficar pra sempre E mesmo que ele esteja Num corpo glorificado Ainda vai ser Uma humilhação eterna Porque ele antes Vivia em forma de Deus Se a rainha da Inglaterra Aqui eu não sei Se todo mundo sabe Que você tem um condomínio Aqui é Morumbi Tem muitas casas bonitas Aqui em redor Muitas casas bonitas Em condomínio Mas pra Pra rainha da Inglaterra Que faleceu Morar numa casa dessa Que é cair de nível Claro Quem morava no palácio Em Londres Morar numa casa Molumbi É cair de nível Pode ser subir de nível Pra quem mora na periferia Pra Cristo Pra nós que estamos Na periferia Ter um corpo glorificado É subir de nível Mas pra ele que vivia Na forma de Deus Ficar pra toda a eternidade Retido a um corpo humano Com marca de crucifixão É o preço que ele pagou Então É pra que a dor da Marcela Não seja eterna Ele vai ter que arcar Com uma consequência eterna Deus Olha que coisa louca Deus é inatingível Mas paradoxalmente No conflito cósmico Entre o bem e o mal Deus foi o único Que saiu sequelado Quando a minha mãe faleceu Ela tinha um segredo Que ela não me contou E a amiga dela Veio me contar Um ano depois Ela falou assim Acho que agora Eu posso te contar E aí Ela falou assim Olha Doze dias antes Da sua mãe falecer Ela me ligou A gente foi no café Que a gente gostava de tomar E ela falou assim Ô Marta É Eu O Espírito Santo Falou comigo Que ele vai me levar E aí A amiga dela A melhor amiga dela Que hoje é a pastora No lugar dela Cuida da igreja E das crianças Que minha mãe cuidava Ela falou assim Não Que isso Você nem viu seu neto E até isso Inclusive Ela falou assim Esse era meu maior sonho E eu vi meu neto Tanto que eu não queria ter É uma coisa que eu nunca contei Acho que é uma coisa muito pessoal É que eu não queria ter menino Não sei Eu tinha aquela sensação Ah eu acho que os tempos São muito difíceis Acho que eu vou me dar bem Sendo mãe de menina E eu não queria menino E acho que até isso Foi uma resposta De Deus pra mim Não Você vai ter um menino E vai dar tudo certo Você é capaz E ela falou Eu vi o meu neto Com três anos O cabelinho pretinho A Marcela Era criancinha assim Lizinho Correndo pelo quintal E até isso Esse era o meu grande sonho E Deus me revelou E Eu lembro que ela Não contou isso pra ninguém Perguntei pro meu pai Depois se meu pai Sabia de alguma coisa Pô E a gente Caiu na real Que se ela contasse isso A gente ia pirar Eu ia brigar com Deus Não Como assim senhor Espírito Santo A gente não pode blasfemar O Espírito Santo Sei lá O que eu ia fazer Você deu com você Tá Falando vai levar minha mãe E a minha mãe na época Ela tinha Tinha reumatismo E ela Meu pai ficou pior que ela Meu pai ficou muito pior que ela A gente achou que o meu pai Ia primeiro Os médicos também E meu pai tá aí Bonzão Só que A minha mãe Tinha esse problema E ela já vinha sofrendo Antes do covid Vários problemas E alguns meses antes Ela vinha falando Filha eu não tô vivendo Uma vida mais feliz Embora a minha vida seja feliz As dores estão Tirando minha felicidade Sabe Ela gostava de reformar Móveis velhos E ela por exemplo Eu não posso lixar Os móveis velhos Que eu gosto Porque ela reformava Deixava lindão E dava pras pessoas As pessoas vão na minha casa Como meus móveis Têm cara de Assim de idosa Eles perguntam Nossa essa casa antiga né Os donos antigos Deixaram os móveis Pra vocês Não Foi minha mãe Que me deu de presente São os nossos Então isso pra ela Era muito frustrante Porque limitava ela E aí Essa amiga dela Falou que O que Foi muito bonito Foi que depois Que minha mãe faleceu Ela teve um sonho Com a minha mãe E viu a minha mãe Num campo de flores O que tinha tudo a ver Com a minha mãe Porque tudo ela Flores do campo Ai como que você quer decoração Como que você gosta de flor Pra te dar flores do campo E ela colhia Essas florzinhas no campo Aí ela até Fala a roupa O cabelinho Do jeito que minha mãe Realmente gostava de usar E ela viu a minha mãe Se encontrou com a minha mãe No sonho E perguntou Nossa, Sidney Você tá linda E nossa Como você tá bem Que você tá feliz E ela falou Pois é Eu tô bem Eu tô feliz Mas agora Eu preciso ir Eu vou no meu médico E aí Ela Aí ela perguntou Ela lembrou no sonho Que minha mãe tava doente Aí ela falou assim Então você foi curada Ela falou assim Eu fui curada Eu fui curada E agora eu preciso ir Porque eu vou no meu médico E aí minha mãe se vira E entra Ela diz que era um portal gigante Assim lindo E a minha mãe entrava E aí A gente pensa Poxa Morreu Foi trágico Mas a minha mãe foi curada Muita gente perguntou assim Poxa Marcela Tua mãe não foi curada Teve pessoas Que são sem noção E tá tudo bem Ninguém é obrigado a E entraram nas redes sociais Poxa Tu não é crente Por que o motorou pra tua mãe Por que tu não fez isso Até mandingas assim Se você fizer isso Sua mãe vai sair do hospital Teve uma que falou Pega um pedaço de algodão Passa na boca dela Declarando que os vírus E as bactérias vão pro algodão Vai no lugar e joga o algodão Umas coisas bizarras Então ou seja Duvidaram Do que Da minha fé Por não ter lutado Pela minha mãe Só que Que absurdo Eu não poderia fazer nada Entende Porque Ela própria falou Não era questão mais Dos médicos aqui Era ele E quando Deus fala Ele é o médico dos médicos É porque ele quer realmente Curar a gente Dessa natureza caída Imperfeita E por que ele vai curar? Porque Vai voltar perfeito Então assim ó Pra minha mãe Ela não tem mais aquele corpo Que limita ela E que é dor Isso pra Deus É a obra dele completa Isso pra Jesus Ter sofrido E ele levou sobre si As nossas dores As nossas Os nossos Assim traduzindo De forma mais Né As nossas dores Estão sobre As nossas feridas Estão sobre As nossas traumas As nossas doenças As chagas Os vírus Que machucaram a gente E o louco Foi porque Eu sonhei Antes da minha mãe falecer E eu tenho aqui anotado No meu bloco de notas E eu não consigo nem falar Porque é um termo técnico Que eu só fui descobrir Quando eu contei Pra uma médica É Eu lembro de ter tido Um sonho Meio bizarro Assim Que eu até achava Que era essa fase minha De muitos sonhos Que eu fui no psicólogo Porque que eu sonho muito Meus sonhos são tipo Seriados Assim São muito criativos Temporadas São extremamente criativos E voltam Pelo do capítulo anterior É mesmo Aí eu falei Não Isso aí Minha cabeça tá Tá loucona Eu devo ter lido Algum termo técnico Médico E ficou registrado Uma mão Me dando Um papel Escrito Três coisas Ferro alto no sangue Agora eu não lembro Eu tenho que procurar aqui Mas duas coisas Que eram Consequências Consequências De alguma doença Ou alguma coisa assim Aí Eu liguei pra essa minha amiga Eu falei Olha eu tive um sonho E essas foram as três coisas Médicas Assim De Enfim Ela falou assim Eu não sei O que que isso seria E tudo mais Quando minha mãe tava Quando minha mãe tava Internada Uma das coisas que ela ligou Ela falou assim Marcela Pelos parâmetros médicos Que ela tava recebendo De oxigenação Da minha mãe E tudo mais Ela falou Marcela Sua mãe Tem problema na ponte De safena Você acha que ela já fez Algum exame Porque o hospital Permitiu que ela entrasse Também E tudo mais Então ela acompanhou A minha mãe Todos os parâmetros médicos E eu falei assim Nossa eu lembrei Que a minha mãe Tinha realmente Uma veia Aqui Ela foi fazer E ela tinha risco De trombose E tudo mais Ela falou Ferro alto no sangue Aí ela me explicou Que tinha a ver Com uma parada De trombose E tudo mais Não sei o que Aí ela pediu o exame E tudo Aí foi uma questão Que ela conversou Com o médico Que cuidaram Em relação A uma coisa específica Lá no cuidado dela Acrescentou No conhecimento Só que ela Aí essas duas Outras coisas Eu vou procurar aqui Significava Que haveriam sequelas E aí Aqui ó Excesso de ferro No sangue Hemoglobina baixa Doença degenerativa E coágulo no cérebro Foram quatro coisas 2 de maio De 2021 Aqui E eu falei E eu perguntei E eu perguntei pra ela Aí ela falou assim Sabe Aí veio a hemoglobina baixa Que aí realmente foi Ela teve um problema Na imunidade E tudo mais Que tudo veio disso Doença degenerativa E coágulo no cérebro E coágulo no cérebro Foi a última coisa Que realmente aconteceu Com a minha mãe Porque Ela teve várias Paradas E os órgãos Já não estavam funcionando E os médicos Falaram isso No final pra gente Olha Por mais que a gente Por mais que a gente faça Tudo agora Pela sua mãe Ela vai ter sequelas Irreversíveis E a minha mãe Falou a vida inteira Pra gente Isso todo mundo Já sabia Se eu um dia Estiver na cama E vocês tiverem A oportunidade De decidir Se eu vou ficar na cama Vocês não façam Isso comigo Vocês me liberem Porque eu não aceito Viver limitada E essa limitação É o que a gente Não aceita Vilela A gente não aceita Limitação A gente se revolta Com a nossa natureza humana Todos os dias E minha mãe Não aceitava Então O que aconteceu Minha mãe foi curada Minha mãe não morreu Porque não foi curada A minha mãe foi curada Não nesse plano E amar também É soltar o outro Amar é soltar Porque as vezes O amor pode ser tão egoísta Eu falo o seguinte Não Eu não aceito Perder a minha mãe Eu quero Nem que seja Vegetando Mas eu quero E eu tive que entregar Eu tive um ato De entrega Senti no meu coração Achei que era Loucura do momento também Entrega a sua mãe Eu falei Ah não Tô doidona Porque quando você já tá Quase Já tem duas semanas seguidas Dormindo com alguém entubado Qualquer ligação Qualquer hora que toque Seu celular Qualquer coisa Você tá Você tá aqui Uma coisa Até que inclusive Depois eu fui fazer Um exame E ele falou assim Olha O seu exame Tá tão louco Acho que é Hipo Uma coisa assim Que mostra Que o meu O meu sistema imune Tava lutando Contra mim Eu ia ter uma doença autoimune Porque doenças autoimunes É algo que É quando o seu corpo Está lutando contra você mesmo E aí isso acaba gerando Um problema em algum órgão Porque ele tá desregulado Então ele vai Substâncias e tudo mais Que ele tá guerreando Contra si mesmo O meu estresse Lutando pela vida Da minha mãe E com o luto Ele levou O meu estado de guerra Dentro do meu corpo Eu entrei Eu entrei num sistema Eu estou em guerra E o meu corpo Entendeu isso E ficou ativo Até seis meses Até quase seis meses Depois da morte Da minha mãe Tanto que eu tive que fazer Um tratamento Que ele falou assim Se você ficar nesse estado Aqui de estresse Lutando Você vai ter uma doença autoimune Algum órgão Alguma coisa Você vai ter um lúpus Alguma coisa vai acontecer Você precisa baixar isso daqui Eu tive que ser obrigada A relaxar Eu tive que ser obrigada A meditar Eu tive que ser obrigada A confiar Eu tive que rever A minha religião E encontrar Jesus No meu caos Jesus teve que nascer De novo dentro de mim E a morte Fez Jesus nascer Dentro de mim Literalmente Então eu vi Eu vejo Uma mãe Que quando a gente Foi dar notícia Pro nosso pai No dia que minha mãe morreu Ai desculpa E ai terminando lá Falando que Eu tive que fazer essa entrega E houve um sinal De que era necessário Foi porque Eu não sabia Você nunca sabe Qual é o dia Se você vai ter a notícia Vem buscar Sua mãe vai ser liberada Ela reagiu Ela acordou Ela vai viver Ou sua mãe acaba de falecer E eles começaram Tirando as nossas esperanças Aos poucos Eles vão tirando mesmo As nossas esperanças Olha Então já chegou num quadro Que é assim Daqui Só vem Pra cá É irreversível E ai Eu Ele falou assim Eu quero que você Faça um ato público De entrega Eu falei Ah não Ah eu acho que já é demais Eu tô loucona E eu falei Na dúvida Na dúvida Se eu tô muito loucona Eu vou escrever uma coisa Na internet Ai eu escrevi Tá lá Até hoje Olha só Se a minha mãe Morrer Ou se ela viver Deus continua sendo bom Jesus continua sendo filho de Deus E as coisas continuam no lugar E eu vou continuar amando Deus Por mais que meu coração Esteja despedaçado Só que eu tava falando aquilo E não tava sendo muito sincera Porque foi a pior coisa Que eu escrevi na vida E as pessoas Que estavam perdendo pessoas Naquele momento Inclusive Foram junto nas mensagens Eu vou levantar essa bandeira também Tinha muita gente na época Era o pico E eu lembro Que quando a minha mãe faleceu Era umas 4 horas da madrugada E eu acordei Violentamente assim Gritando a minha mãe E eu até Fiquei preocupada De ter acordado O Samuel Tava do meu lado E eu não entendi Ai senti aquela sensação Que você não consegue nem orar Ai Cara Eu não consigo orar Tá acontecendo alguma coisa estranha Mas não vou pensar que é isso Uma hora depois Assim que eu cochilei de novo O telefone toca Olha vem aqui no hospital E traz os documentos da sua mãe É isso Quando você sabe que é isso Você sabe que faleceu E eu lembro que inclusive O Samuel pegou a bíblia da minha mãe Que era bem assim Igual do Rodrigo Toda rabiscada E velha E meteu aqui no meu peito assim Abraça Porque você vai precisar E aí eu lembro que eu fui Eu falei Ó senhor Fala agora aqui Não quero saber não Eu quero tipo Dar sorte mesmo Eu vou abrir o dedo Eu vou abrir a bíblia Vou colocar o dedo O senhor fala comigo Porque é uma situação caótica Eu realmente Eu tô com o senhor Há um tempão Vê se fala agora Alguma coisa aqui pra mim Leia a minha sorte aqui Por favor E eu lembro que caiu Na história do Desse que você acabou de citar E que construíram um quartinho pra ele Do profeta Do profeta E aí ele teve Ela falou Pô o que eu posso fazer pra você Você construiu um quartinho aqui pra mim Vocês estão me agradando Fazendo tudo por mim Posso dar um agrado aí Vejo que você não tem filho Você vai gerar Não, não mente pra mim Porque é meu sonho ter um filho Aí ela tem um filho Num dia do nada O menino tem uma dor de cabeça Esse morre Aí ela fala assim Não vou nem pedir Mandar recado Eu vou lá Ela vai lá Atrás do profeta Falou assim Olha só Eu não te pedi um filho Você me falou Você me falou que eu tenho um filho Agora o menino morre Era só pra me fazer mal Entendeu Olha Deus O senhor me deu uma mãe Maravilhosa O senhor tirou ela cedo Tipo assim Ela não tava aceitando Perder o filho dela Porque era promessa de Deus E eu não tava aceitando Perder minha mãe A minha mãe era A minha mãe era a minha mãe Não precisava nem de uma promessa de Deus A minha mãe era a minha mãe Isso bastava O nome dela tá na minha identidade É um pertencimento Que você não quer perder E eu falei O senhor E o que que acontece com a criança Ele Ele ressuscita Ressuscita Cara Eu falei O senhor tá de Aí eu falei Aí eu falei pra minha tia Tia Minha mãe vai ressuscitar Viu Fiquei pra minha tia Minha tia Filha Minha tia avó Mais vivida Ela já sabia Que quando fala pra levar identidade É Ela falou Filha Olha só E começou a me preparar Aí eu falei Não tia Minha mãe vai ressuscitar E eu lembro que foi a viagem mais longa Da minha vida Abraçada Com a bíblia da minha mãe É E o crente Eu falei Samuel Leva seu violino Porque se você vai tocar Minha mãe vai ressuscitar E o Samuel levou o violino E a minha mãe ressuscitou Mas não foi pra esse plano Ela ressuscitou Está pra ela ressuscitar Num corpo que não tem dores Só que a gente A gente se apega muito A essas coisas daqui O problema é que A nossa carne deseja Um rosto A nossa carne deseja Explicações Nossa carne deseja Que o Rodrigo Um arqueólogo Encontre um pedaço de papel De tantos anos atrás Que garanta que Jesus existiu Pra eu poder acreditar nele Sendo que Jesus Não é um papiro Que fala sobre ele Jesus é um relacionamento Por mais que a gente fale Sobre Jesus Por mais que a gente fale Sobre o Natal Jesus só vai nascer No nosso coração Então se a gente abrir Lugar na casa pra ele Jesus não nasceu No lugar que talvez Deveria nascer Porque não abriram A porta pra ele E ele fala na palavra dele Que ó Eu estou à porta E eu bato Jesus vive sendo recusado Não tem como nascer Num lugar Se ele é recusado Jesus vive sendo recusado A gente critica Aquela família Até hoje A gente está dando Porão pra ele E olha que interessante Se a gente está dando porão A gente não está recusando 100% Mas está naquela Naquela recusa velada Será? Aquela recusa velada Você está entendendo? Não Vocês podem morar aqui em casa Pode passar um tempo aqui Mas olha Tira os biscoitos bons Da Da Porque eu não quero esse pessoal Comendo meu biscoito Então assim É uma recusa velada Esse que é o pior E a gente tem que ter Um relacionamento com ele mesmo Jesus não é uma doutrina Jesus não é um axioma Jesus não é um teorema Jesus é uma pessoa Com quem se relaciona Eu até perguntei pro Rodrigo Rodrigo Por que que você está me convidando Pra esse Cara Fiquei nervosa Né, Vilela Por quê? Porque ele tem muito conhecimento E eu ainda Hoje eu descubro Por que que eu sou tão Ruim de memória Porque é É natural do PDH E eu Eu sempre falava Senhor Eu quero decorar Onde está escrito Mas eu não consigo Às vezes eu confundo Pedro com Paulo Só porque parece o nome Eu queria cantar como ela Mas eu não consigo Tá vendo? Eu troco o dó Com o ré Com o fá Mas eu não consigo Cada um na sua Mas olha Deus te usou Quando o Vilela falou Olha Com quem a gente vai aqui A gente estava conversando Com a Fábio Né Eu até agradeço De público Que essa confiança Sua Que sempre que eu vim aqui Eu falo assim Com quem você quer conversar E todas as vezes A única vez que eu vim sozinho aqui Foi a primeira É As outras eu sempre sugeri Os convidados E deram certo Né Aí veio o Padre Joãozinho Veio o Ravissani Depois veio o Luiz Saião Trago o Luiz Saião E agora eu falei Quem? Aí tinha mais um convidado Que infelizmente não deu pra vir Por causa de agenda E eu pensei em você Gente De cara Eu falei assim Olha Tem uma cantora Eu não sei se ela Poder E quando eu falo Eu pensei Na verdade Eu quase gravei Eu estava gravando áudio Então Rodrigo É Eu não tenho nenhuma desculpa Como que mente pra pastor Mas eu tenho certeza Que muita gente O Vilela sabe disso É A gente não tem ideia O que é o alcance Que esse programa vai ter Que é um programa interessante Porque o público Que assiste Inteligência Limitada É muito diversificado Sim Muito diversificado E ele não pode ser medido apenas Pelo momento que a pessoa assiste Porque fica lá no YouTube É E vão assistindo E os recortes Não, eu sou fãzona Eu estou aqui nervosa E Deus usa É uma coisa muito, muito legal mesmo Eu fico muito feliz Toda vez que ele dá oportunidade A gente vir aqui Pra gente ter um prazer com toda a equipe E com o pessoal Eu até falei Eu vou assistir todos Que o Rodrigo já foi Pra eu aprender alguma coisa a tempo São algumas horas Aprendemos aqui muita coisa hoje Muita coisa hoje E hoje a gente foi bater o recorde também Estou tentando olhar aqui Quanto tempo a gente ficou Foi quase quatro horas Eu acho que a gente podia terminar com isso Eu acho que cada um Você já falou um pouco, né Marcela Mas o Rodrigo pode falar agora Que mandar uma mensagem Pra quem está na casa dele agora Pode estar passando um momento Como você passou Pode estar em dificuldade Pode ter perdido um ente querido Pode estar com doença em casa Pode estar num momento De fé abalada Pode estar feliz com a família Então Primeiro Agradecer a Marcela Mandar uma mensagem Pro pessoal Que está passando esse Natal agora E depois Deixar o pastor Pra finalizar Mandar uma mensagem Uma oração pro pessoal Ladies first Bom, gente Brincadeiras à parte É... Ah, não Antes Presente inútil Ah, o meu presente Você não vai esquecer É Obrigado, Lene Obrigado, Paquito Por me lembrarem, né Vou te falar Aquele Aquele Papai Noel Assim bem, né Ó, vamos ver Vai ter uma coleção aí Vai lá Não tinha pacote não Foi assim mesmo Peguei o melhor que eu tinha Tinha um quadro aqui, hein É Olha, Lene Olha, esta vida Vai passar rápido É uma folha seca Muito legal Ah, que legal Muito legal É legal Eu que fiz Sério? É, do meu quintal E essa letra aqui Caralho, que legal Olha É de uma canção minha Que inclusive teve participação Da minha mãe É mesmo? É Canta um pedacinho Olha Essa vida vai passar rápido Não brigue tanto com as pessoas Nossa, fiquei tão nervosa agora Esqueci a letra É Não brigue tanto com as pessoas Gente, posso falar a verdade Porque eu esqueci a letra? Eu acho que houve um bloqueio Porque eu parei de cantar ela Ela saiu do meu repertório Por dois anos E eu comecei Dois anos não, um ano E ela voltou pro meu repertório recente Aqui, ó Mas você escreveu Com a sua mãe a letra Eu escrevi Não, eu escrevi Inspirada muito No que os meus pais me ensinaram Sobre a brevidade da vida E se colocar no YouTube aqui, ó Vai passar rápido Essa música foi muito especial Inclusive Porque ela ficou Perto da música da Anitta No viral No Spotify Assim, e ela foi Muito Essa letra Alguém na internet Pegou esse meu poema Apagou meu nome Escreveu Papa Escreveu Francisco Como se fosse do Papa Francisco Aí, os globais Famosos Até lá no programa Encontro Citaram Sério? Como se fosse o Papa Francisco As novas palavras do Papa Francisco Nossa E aí foi muito além Ou seja Não precisa do nosso nome Foi até bom Porque se fosse o meu nome Não tinha ido E a mensagem era mais importante E essa música Saiu em jornal Eu tenho o recorte De jornal Do Espírito Santo Postou a foto do Papa E esse poema Pelo menos não foi Clarice Lispector É, exatamente Foi bem melhor o Papa Foi mais longe, né? É o Papa, né? E aí O que que rolou? Fiquei muito feliz Não fiquei chateada E essa música Chegou no coração De muita gente E bateu assim Números Que pra mim não eram números Eram pessoas Que, poxa Eu me senti Muito feliz Porque a mensagem Chegou E a minha mãe Participa do clipe Tenta que aqui Na capa Do meu clipe Que foi lançado Com a Uana aí É eu Minha mãe e meu pai Eu deitada na cama Com ele Quatro anos atrás Fala o microfone ali Isso Quatro anos atrás Quatro anos atrás Aí aqui Eu relembrando Espera aí Vamos tirar a propaganda Aí eu tô numa cadeira Relembrando A minha infância Aqui sou eu Brincando que eu já tinha peito Tudo mais Meu irmão tocando E aí eu começo cantando Como Olha lá Olha lá Olha lá Aí eu começo cantando Olha Essa vida vai passar rápido Não brigue tanto com as pessoas Não Não se preocupe com coisas boas Coisas bobas Não Deixe de beijar Deixe de beijar os seus pais Aí eu vou aparecer Beijando os meus pais Essa é a minha infância Que legal Não se preocupe com as contas Aí ó Não deixe de beijar os seus pais Eu vou beijar a minha mãe Quer dizer Os meus pais me beijam Na cena final dessa Eu tô com a minha mãe Que a minha mãe falava Olha Não guarde as taças Use as taças No dia a dia Com a sua família Não deixe pras visitas E aí Bonito isso Bonito isso Aí eu Começo a brincar Essa cachorra já morreu Todos os meus cachorros Já morreram aí Já Essa era bem idosa Inclusive E eu falo Olha Repita suas roupas favoritas Não liga se alguém falar Que já usou Lava Usa de novo É E aí eu vou falando Várias coisas Que as pessoas achavam Que foi o papa Que falou E aí Essa minha avó Já faleceu Essa minha avó Já faleceu Esse meu tio Já faleceu Essa minha bisavó Já faleceu Essa Aí a minha tia Todo mundo que tá aí Hoje já tá Idoso E inclusive Na época do clipe Estavam vivos A maioria Estavam vivos também Esse é meu pai Soprando a vela De aniversário Essa minha cachorra Faleceu há alguns meses Esse é o álbum De fotografia Dos meus pais Inclusive do casamento Deles Que hoje Eu tive que guardar Como herança Porque meu pai Ficou tão abalado Que ele ainda não Quer ver as fotos Então eu guardei Aí era na nossa casa Era minha casa De solteira Que eu Esse São os meus pais E aqui a gente tá dizendo Pra relembrar Por que você casou Se você quer manter Uma coisa Você tem que relembrar Se você quer viver A vida O passado Precisa ser respeitado E aí mostram Várias cenas Essa era a minha mãe Com a minha avó E as duas já faleceram Essa é a minha mãe Ela tá chorando Inclusive aí E eu vou falar Várias coisas Que agora eu fiquei Muito nervosa Aqui quando eu me converti Todo mundo pergunta Marcela Mas você nasceu Em lar evangélico E você teve que se converter Porque a minha mãe falou Que Jesus era uma decisão pessoal E não era uma religião Então um dia Do nada Pra Com o solo do pastor Que fez o apelo Várias vezes ninguém foi Eu levantei a minha mão E fui sozinha Porque eu tinha medo De ele voltar E não ter feito amizade Com ele E aí eu vou falar Muitas coisas aí E aí eu vou lá Deixa eu te contar Um segredo Não foi pra essa vida Que nós fomos feitos Não podemos Nos completar aqui Pois dentro de nós Há uma alma sem fim Amém Muito bonito E é isso daí Lembra que amém É nisso me agarra É nisso eu creio E agora é contigo pastor Pois é Eu só digo o seguinte Que Acho que o pessoal Que tá assistindo a gente Percebeu aqui Um pouquinho do que eu falei Da minha história A Marcela Eu tenho certeza que O Vielela tem as histórias Dele também Eu já falei A exaustão Que não importa Se é dor de cabeça Ou dor de dente Dor é dor Você pode ter uma enxaqueca tremenda Eu posso estar com uma dor De dente tremenda Às vezes as pessoas Ficam comparando dores Comparando dores Dor é dor Dor é dor E o que importa É que na nossa dor A gente pode falar Que entende você Então se nesse Natal Você talvez não está Com a família aí Com o Peru Com a ceia de Natal Busque quem sabe O consolo Para a sua solidão Visitando um orfanato Um asilo Sinta-se útil A vida é relacionamentos Como eu falei Da pesquisa de Harvard Como a experiência Da sua música E vamos nos relacionar Porque tudo passa Mas os relacionamentos Ficam Tanto é que alguém Uma vez fez uma Um teste Falou o seguinte Lembre aí De alguém Muito famoso Tem fulano Beltrano Ciclano Tá certo Agora você pode Citar de cor Os últimos ganhadores Do prêmio Nobel De medicina Os cinco últimos Ganhadores Do game De um prêmio Qualquer lá Do Oscar De melhor ator Por que você não consegue Citar isso Então vou facilitar Cita o nome De cinco pessoas Que foram boas Para você Na sua infância Aí todo mundo Sabe de cor O que significa isso Os prêmios Por mais cobiçados Que sejam Por mais glamuros Eles passam Os troféus Enferrujam E a gente esquece Quem ganhou o Oscar Mas aquelas pessoas Que se relacionaram Conosco Que nos tocaram Essas ficam pra sempre E não preciso Estudar pra prova Pra lembrar o nome delas E sabendo que Eu tenho fé Eu sou um homem de ciência Mas sou um homem de fé Que Deus enxugará Dos olhos toda lágrima E não haverá mais luto Nem pranto Nem dor E o Natal Não será para poucos Será para todos É assim que eu me despeço Desse programa aqui Também emocionado Desejando um feliz Natal Provisório Porque quando ele vier Vamos ter um Natal Todos juntos E vamos encontrar Com os entes queridos Que a morte levou Amém Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal gente Feliz Natal 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 Feliz Natal